Nome do livro, O Brilho da Estrela. Autora, Daniel Steele. Há o único homem que trouxe raios e trovões e arco-íris para a minha vida. Só acontece uma vez e quando ocorre é para sempre. Para o meu único amor, com todo o carinho, amado Popeye. Te amo, Olivia. 1. Os pássaros já cantavam, chamando uns aos outros em meio à quietude do amanhecer do Vale Alexander, enquanto o sol nascia lentamente acima das colinas, lançando seus raios dourados em um céu que, em momentos, se tornou quase púrpura. As folhas farfalhavam suavemente nas árvores sob a brisa leve e Cristal via em silêncio do gramado úmido o céu fulgurante explodir em cores de um brilho tênue. Por alguns instantes, os pássaros pararam de cantar, quase como se também estivessem maravilhados com a beleza do vale. Campos exuberantes, ladeados por colinas escarpadas, serviam de pasto ao gado. O rancho de seu pai estendia-se por 100 hectares de terras férteis em milho, nozes e uvas, cujo lucro maior provinha da criação de gado. O rancho White era lucrativo há 100 anos, mas Cristal amava-o não pelo que produzia, mas pelo que era. Silenciosa, parecia comungar com os espíritos, que só ela sabia onde estavam, enquanto observava a grama alta farfalhar suave sob a brisa, sentindo o calor do sol reluzindo em seus cabelos cor de trigo. E começava a cantar baixinho. Seus olhos tinham a cor do céu de verão, os membros longos e graciosos em movimento, quando se pôs a correr de repente, pressionando o gramado úmido sob seus pés, dirigindo-se ao rio. Sentou-se em uma rocha lisa e cinzenta, sentindo com os pés a água gelada e observando a luz do sol tocar as rochas. Adorava ver o sol nascer, adorava correr pelos campos, adorava deixar-se ficar ali, viva, jovem e livre, em harmonia com suas raízes e com a natureza. Adorava sentar-se e cantar nas manhãs silenciosas, a voz potente crescendo à sua volta, mágica mesmo sem música. Era como se houvesse algo especial em cantar ali, tendo apenas a Deus como ouvinte. Empregados do rancho cuidavam do gado e mexicanos cultivavam o milho e as vinhas, enquanto o pai supervisionava todo o trabalho. Entretanto, ninguém amava tanto aquela terra quanto ela ou seu pai, Ted White. O irmão Jared ajudava-o depois da escola, mas aos dezesseis anos estava mais interessado em pegar a picape do pai e ir à Napa com os amigos. É um percurso de cinquenta minutos de carro desde Dintown. O irmão era um menino bonito, com os cabelos escuros do pai e perito em domar cavalos selvagens. Contudo, nem ele nem a irmã Beck tinham a beleza lírica de Cristal. Aquele era o dia do casamento de Beck, e Cristal sabia que a mãe e a avó já estariam ocupadas na cozinha, escutar-as quando se esgueirara a fim de contemplar o nascer do sol sobre as montanhas. Cristal enfrentou a corrente do rio, a água chegando às coxas, e sentiu os pés dormentes e os joelhos formigando, e soltou uma risada alta sob o sol de verão, arrancando a camisola de algodão fino e lançando-a à margem. Sabia que não haveria ninguém ali para vê-la movimentar-se, graciosa nas águas do rio, inteiramente inconsciente de sua beleza estonteante. Uma jovem Vênus, crescendo no Vale Alexander. A distância parecia uma mulher de pé sustentando os cabelos louros e claros no alto da cabeça, com uma das mãos, as curvas do belo corpo, lentamente engolfadas pela água gélida. Apenas os que a conheciam bem percebiam como era jovem. Para o estranho, pareceria adulta com 18 a 20 anos, o corpo amadurecido, os olhos grandes e azuis enquanto contemplava o sol matinal, semircerrando-os alegremente, sua nudeza entrevista aparentemente entalhada do mármore, róseo mais claro. Mas ela não era uma mulher, e sim uma menina que ainda não completara 15 anos, embora já aniversariasse naquele verão. Sorriu consigo mesmo, ao pensar nas pessoas da casa, procurando-a, indo até seu quarto para acordá-la, a fim de que as ajudasse na cozinha. A raiva de irmã, ao perceber sua ausência, a avó cacarejando numa irritação desdentada, com que hábito, conseguir escapar-lhes. Era isso que a mais apreciava fugir às obrigações tediosas e correr livre pelo rancho, perambulando pelo gramado alto ou por entre as árvores durante as chuvas de inverno, ao montar cavalos em pelo e cantar enquanto cavalgava, as colinas, até os lugares secretos que descobriram nos longos passeios com o pai. Nascer ali, e um dia quando ficasse bem velha, tanto quanto a avó Minerva ou até mais, morreria ali. Cada palmo de sua alma amava o rancho e aquele vale. Herdar a paixão do pai pela terra, pela fértil terra marrom e pelo verde exuberante que atapetava as colinas da primavera. Percebeu um cervo nas proximidades e sorriu. Não havia inimigos no mundo de cristal, nem perigos ou terrores secretos. Ela pertencia àquele lugar e jamais duvidara de estar em segurança ali. Observou o sol elevando-se no céu e voltou devagar à margem do rio, galgando facilmente as rochas com suas pernas longas até alcançar a camisola e recolocá-la, deixando-a aderir ao corpo úmido e soltando os longos cabelos louros bem além dos ombros. Sabia estar na hora de retornar. A essa altura, já deviam estar furiosos. Sua mãe já estaria reclamando com o pai. Ajudara a fazer as 24 tortas de maçã no dia anterior, cozinhar o pão, enfeitar as galinhas, ajudara a cozinhar sete pernis, recheara tomates maduros com manjericão e nozes, fizera sua parte e sabia que não restara nada a fazer, exceto atrapalhar e ouvir Beck gritar com o irmão. Descunha de tempo suficiente para tomar banho, vestir-se, ir à igreja às sete. Sentiu-a mais feliz vagando pelos campos e pelo riacho à luz matinal. O tempo já esquentara e a brisa morria. Seria um belo dia para o casamento de Beck. Divisava sua casa à distância e ouviu a avó gritando seu nome com voz esganiçada no alpendre. Cristal! A palavra pareceu reverberar por toda a parte e esta desatou a rir, correndo em direção à casa como uma criança de pernas longas e os cabelos esvoaçando às suas costas. Cristal! A avó estava de pé no ao pé. Vovó Minerva usava o vestido preto destinado aos dias de trabalho sério na cozinha. Por cima, colocaram um avental branco limpo e franzia os lábios zangada ao ver Cristal aproximar-se saltitante a camisola de algodão branco colada ao corpo nu. A menina não tinha artifícios nem artimanhas, apenas aquela beleza natural. da qual ainda não tinha consciência. Ainda se considerava uma criança a séculos de distância do fardo de ser mulher. Cristal! Olha só para você! Dá para ver tudo através da camisola. Você não é mais uma criança. E se um dos homens a visse? Hoje é sábado, vó! Não tem ninguém aqui! Abriu-se no sorriso para o rosto idoso marcado pelo tempo, o qual não evidencia constrangimento nem arrependimento. Devia envergonhar-se e devia estar lá dentro aprontando-se para o casamento de sua irmã. A avó resmungou desaprovadora, enxugando as mãos no avental, correndo por aí como uma selvagem ao amanhecer. Temos trabalho aqui, Cristal White. Agora entre e veja o que pode fazer para ajudar sua mãe. Cristal sorriu e circundou o amplo ao pendre, escalando com facilidade a janela do seu quarto, enquanto a avó batia com força a porta de tela e voltava à cozinha para ajudar a filha. Cristal deixou-se ficar um instante sozinha em seu quarto, cantarolando, enquanto retirava a camisola e lançava-a sobre uma pilha úmida a um canto, correndo os olhos pelo vestido que usaria no casamento de Beck. Era um vestido simples de algodão branco, mangas fofas e colarinho rendado. A mãe o costurara para ela com o máximo de simplicidade, sem babados nem ornamentos que realçassem sua beleza, por si só estonteante. Parecia um vestido infantil, mas Cristal não se importava. Poderia usá-lo para ir às festas da igreja depois do casamento. Haviam comprado escarpins brancos simples em napa e o pai trouxera-lhe um par de meias de nylon de São Francisco. A avó resmungara a desaprovadora à vista das meias e a mãe afirmara que era jovem demais para usá-las. Ela não passa de uma criança, Tade. Olívia sempre aborrecia-se quando ele mimava a filha caçula. O marido sempre lhe trazia presentinhos ou alguma bobagem para vestir de napa ou São Francisco. Assim, ela se sentirá especial. Cristal era a filha adorada desde o nascimento. Dentro dele, havia um lugar que vibrava cada vez que havia. Quando criança, ela possuía um halo de cabelos platinados e olhos que fitavam diretamente os dele. Como se tivesse algo de especial a dizer-lhe e a mais ninguém. Era um bebê de olhos sonhadores e com uma impressão de mágica que fazia as pessoas pararem para olhar. Sempre olhava um cristal. As pessoas eram atraídas por ela, por alguma qualidade interior e também por sua beleza. Ela não se parecia com ninguém da família. Era incomparável. Música para o coração paterno. Ele escolheu seu nome na primeira vez que a viu aninhada nos braços de Olívia momentos após o nascimento. Luminosa e perfeita cristal. O nome combinava com ela a perfeição. Com seus olhos claros e brilhantes e com os cabelos platinados sedosos. Até mesmo as crianças com quem brincava sabiam que ela era especial, diferente em um aspecto intangível. Era mais livre, inteligente e feliz do que elas. Jamais governada pelas regras e limitações estabelecidas por outros, como por exemplo sua mãe sempre nervosa e insatisfeita ou sua irmã mais velha bem menos bonita ou o irmão que implicava com ela impiedosamente ou mesmo a avó que fora morar com eles quando o cristal estava com sete anos após a morte do avô Rodgers no Arizona. Apenas o pai parecia compreendê-la. Apenas ele sabia como ela era extraordinária. como um pássaro raro que se precisava libertar de tempos em tempos deixando-o voar alto acima do comum e do mundano. Ela lhe fora entregue diretamente das mãos de Deus e por ela o pai sempre desrespeitava as regras dando-lhe pequenos presentes e fazendo-lhe exceções para o aborrecimento dos demais. Cristal era a voz áspera da mãe do outro lado da porta do quarto que compartilhara com Beck durante quase quinze anos. A porta abriu antes que pudesse responder e Olivia White cravou-lhe os olhos faiscantes de nervosa desaprovação. Por que está aí de pé assim? Cristal estava despida e bela e Olivia não gostou do que viu. Desagradava-lhe pensar na filha daquela maneira. Já bastante mulher, não obstante os olhos inocentes de uma criança quando se virou para afitar a mãe com o vestido de seda azul que usaria no casamento de Beck. Protegera-o com um avental branco limpo assim como a avó Minerva. Cubra-se, seu pai e seu irmão estão aqui. Fitoa austera fechando a porta atrás de si como se o pai e o irmão estivessem bem do lado de fora do quarto esperando para ver o corpo jovem e nu de cristal. Na verdade o pai a teria admirado surpresa em vê-la mais mulher do que realmente era e Jared como sempre se mostraria indiferente à extraordinária beleza da irmã. Ah mamãe! Sabia como a mãe ficaria zangada se a tivesse visto despida no riacho pouco tempo atrás. Eles não vão entrar aqui. Sorriu e sacudiu os ombros inocente à repreensão de Olivia. Não sabe que precisamos da sua ajuda? Sua irmã precisa de ajuda com o vestido. Vovó precisa de alguém para ajudá-la a destrinchar o peru e cortar o presunto. Você nunca pode ser útil Cristal White. Ambas sabiam que sim mas raramente as mulheres à casa e sempre ao pai. Ela preferia dirigir o trator com ele ou ajudá-lo a juntar o rebanho quando ele estava com poucos homens. Cristal trabalhava incansável sob tempestades violentas trazendo bezerros perdidos de volta à fazenda e sabia ser delicada com os animais da criação mas isso nada significava para a mãe vista-se e então correndo os olhos pelo vestido branco limpo pendurado na porta do armário use o vestido de guingão azul até irmos para a igreja vai sujar seu vestido ajudando a sua avó sobre os olhos maternos Cristal colocou a roupa de baixo e o velho vestido de guingão azul por um instante sentiu-se novamente criança mas sua feminilidade já era demasiado adiantada para ser negada até mesmo com aquele vestido desbotado ainda não o abotoara quando a porta abriu e Beck entrou desabalada no quarto falando nervosa e reclamando do irmão seus cabelos eram castanhos como os da mãe e grandes olhos castanhos seu rosto era de uma simplicidade encantadora e seu corpo longo esbelto como de cristal contudo nada havia de extraordinário em seus traços e a voz suave esganiçada com as lamúrias angustiadas enquanto ela contava a Olivia que Jared encharcara todas as toalhas do único banheiro do rancho nem pude enxugar os cabelos direito ele faz isso todo dia mamãe sei que faz de propósito cristal observava em silêncio quase como se não conhecessem após viverem lado a lado durante quase 15 anos as duas meninas eram mais estranhas do que irmãs Rebecca era toda mãe com seus cabelos e olhos castanhos o nervosismo as constantes reclamações e a casar com o rapaz por quem se apaixonara quando tinha idade de cristal e por quem esperara durante a guerra agora quase um ano após sua volta do Japão iam casar-se ela ainda era virgem com 18 anos eu odeio mamãe odeio referia-se ao irmão os cabelos encharcados e colados as costas lágrimas assomando-lhe os olhos que ficavam zangados mãe e irmã enquanto censurava Jared bem agora você não precisará mais viver com ele sorriu a mãe no dia anterior havia um entabulado prolongada conversação perambulando lentamente para além do celeiro e a mãe explicara o que Tom esperava dela na noite de núpcias em Mendocino Beck já ouvira falar no assunto através de colegas várias delas casadas meses após a volta de seus amados do pacífico mas Tom preferira arranjar um trabalho primeiro e o pai de Beck insistira em que ela concluísse o segundo grau o que ocorrera cinco semanas atrás e agora naquele belo dia ensolarado de fins de julho seus sonhos iam realizar-se estava prestes a tornar-se a senhora Thomas Parker a ideia parecia bastante adulta e um tanto assustadora secretamente cristal matutava por que sua irmã casaria com ele com Tom Beck jamais iria além de Bonneville sua vida começaria e terminaria exatamente ali no rancho onde haviam crescido ela também adorava o rancho muito mais que os outros e algum dia gostaria de estabelecer-se ali depois de conhecer o mundo sonhava com outros lugares outras coisas e pessoas diferentes daquelas com quem crescera queria conhecer mais o mundo além do trecho de terra limitado pelas montanhas Mayakama nas paredes do quarto de cristal havia fotografias de estrelas de cinema Greta Garbo e Beth Grable Vivian Lee e Clark Gable além de fotografias de Hollywood e São Francisco e Nova York e certa vez o pai mostrara um cartão postal de Paris de quando em vez ela sonhava que ia a Hollywood e se tornava uma estrela sonhava ir a lugares místicos como os que sussurraram com o pai sabia que não passavam de sonhos mas gostava de pensar neles e sabia no fundo de seu coração que desejava mais do que uma vida atada a um homem como Tom Parker o pai ofereceria-lhe um emprego no rancho que Tom não conseguia encontrar trabalho em outro lugar ele deixara a escola para listar-se após Pearl Harbor Beck esperara pacientemente escrevendo-lhe toda semana e aguardando meses por suas cartas ao voltar ele parecia inteiramente amadurecido cheio de histórias sobre a guerra era um homem aos 21 anos ou pelo menos era o que Beck pensava e agora um ano depois seria seu marido por que não está vestida? Beck voltou-se de repente para a irmã de pé descalça com o vestido azul que a mãe a mandara vestir já devia estar pronta eram 7 horas da manhã e só sairiam para a igreja às 10 e meia mamãe quer que eu ajude a vovó na cozinha disse em voz calma tão diferente das de Olivia e Beck esta voz possuía a entonação sensual e rouca de seu canto as canções eram inocentes mas a voz que as cantava estava repleta de paixão instintiva Beck atirou a toalha molhada sobre a cama que compartilhavam ainda desfeita porque cristal escapulira para os campos a fim de assistir o nascer do sol como posso vestir-me nessa confusão cristal faça a cama Olivia ordenou com voz austera enquanto ajudava Beck a pentear os cabelos fora ela quem fizer o véu que Beck usaria com uma pequena coroa de cetim branco bordado com diminutas pérolas brancas e metros de tule branco engomado que compraram em santa rosa cristal alisou os lençóis e estendeu por cima a pesada coxa que a avó fizera para elas anos antes Olivia fizer uma nova para Beck como presente de casamento já fora levada para o pequeno chalé que seria a casa dos recém-casados no rancho e o pai permitira que morassem ali até que Tom e Beck pudessem comprar sua própria casa Olivia gostara da ideia de ter Beck próxima e Tom ficar aliviado por não precisar alugar uma casa para o que não tinha condições econômicas aos olhos de cristal nem parecia que Beck estava indo embora ela moraria a menos de um quilômetro pelo caminho de cascalho que percorria com frequência com o pai de trator Olivia escovava com cuidado os cabelos de Beck e as duas falavam de Cliff Johnson e sua esposa francesa ele a levara para casa após casarem-se durante a guerra e Beck hesitara longamente em convidá-los para o casamento não é assim tão ruim Olivia concedeu pela primeira vez em um ano enquanto Cristal postava-se observando silenciosa sempre sentira-se uma estranha com elas sempre deixavam na de fora das conversas Cristal ponderou se agora com Beck morando em outra casa a mãe prestaria mais atenção a ela e ouviria o que tinha a dizer ou se Olivia passaria todo seu tempo livre no chalé de Beck ela lhe deu um belo corte de renda disse que era da avó na França algum dia você poderá fazer algumas belas roupas com ela foram as primeiras palavras gentis ditas a respeito de Mireille desde que esta chegara no ano anterior não era bonita mas simpática e tentara desesperadamente entrosar-se a despeito da resistência inicial de todos os amigos e vizinhos de Cliff inúmeras eram as garotas que aguardavam a volta dos rapazes sem que trouxessem para casas estrangeiras da guerra pelo menos Mireille era branca diferente da menina que Boyd Webster trouxera do Japão essa foi uma desgraça que sua família jamais perdoaria jamais e Beck tentara convencer Tom a não convidar Boyd e a esposa ao casamento chorara gritara enraivecera-se e até implorara mas Tom insistira que Boyd era seu melhor amigo haviam sobrevivido a quatro anos de guerra lado a lado e apesar da estupidez que cometeram desposando aquela garota não deixaria de convidá-lo para o casamento na verdade convidar a Boyd para ser padrinho o que deixara a Beck ainda mais enfurecida Tom Parker era mais teimoso do que ela seria constrangedora a presença de Iroko e tornava-se impossível esquecer quem ela era com seus olhos oblíquos e os cabelos negros reluzentes sua simples visão lembrava desgraça esta era a verdade Tom também não gostava dela mas Boyd era seu amigo e companheiro e seria leal a ele Boyd pagara seu preço por desposar a oriental ninguém lhe dera emprego ao voltar para casa e todas as portas da cidade haviam se fechado para eles por fim o velho senhor Peterson apiedara-se do casal e dera a Boyd o emprego na bomba de gasolina o que era uma pena pois Boyd tinha condições de obter coisa melhor planejara fazer faculdade antes da guerra mas agora não havia mais possibilidade para tal precisava trabalhar e sustentar-se a si e a Iroko todos acreditavam que o casal acabaria desanimando e mudando-se dali ao menos era o que esperavam mas a sua maneira Boyd amava o vale tanto quanto Ted White White e Cristal Cristal ficaria fascinada com a bela e pequena japonesa o modo suave e delicado de Iroko sua fala hesitante sua educação infinita e seu inglês cauteloso atraíram Cristal como um imã mas Olivia não daria permissão para que conversassem e até mesmo o pai achara melhor para Cristal ficar longe deles às vezes era melhor deixar certas coisas de lado e atualmente os Webster eram uma delas o que está fazendo aí de pé olhando sua irmã Olivia percebeu o olhar de Cristal e de súbito lembrou-se de sua presença já disse a meia hora para ir ajudar sua avó na cozinha Cristal saiu do quarto sem uma palavra silenciosa com seus pés descalços enquanto Beck prosseguia com sua garavia nervosa sobre a cerimônia quando chegou à cozinha já havia três mulheres que tinham vindo ajudar das fazendas e ranchos vizinhos o casamento de Beck seria o acontecimento do ano e o primeiro do verão amigos e vizinhos viriam das adjacências esperava-se duzentos convidados e as mulheres trabalhavam com fúria dando os retoques finais no lauto almoço que seria servido após a cerimônia onde estava a garota esbravejou a avó apontando ao mesmo tempo um enorme presunto abatiam e defumavam os próprios porcos tudo o que seria servido no almoço fora feito e criado em casa até mesmo o vinho oferecido pelo pai cristal pôs-se a trabalhar sem dizer uma palavra instantes depois sentiu um tapa nas nádegas belo vestido mana papai comprou para você em São Francisco naturalmente era jarete olhando-a de seus laio do alto de sua elevada estatura aos dezesseis anos adorava implicar e maltratar usava calças novas as quais já estavam tanto curtas e uma camisa branca que a avó passara e engomara de tal maneira que poderia ficar de pé sozinha ele ainda estava descalço e levava os sapatos na mão o terno e gravata novos lançados com descuido sobre os ombros durante anos ele e Beck tinham brigado como cão e gato mas no último ano cristal tornara esse objeto de suas atenções serviu-se de uma fatia suculenta de presunto e cristal deu-lhe um tapinha na mão se não parar corta os seus dedos ela abanou a faca em direção ao irmão mais do que apenas provocando ele a molestava constantemente adorava implicar com ela e aborrecê-la mais de uma vez se esperava ao ponto de cristal tentar esburrá-lo mas ele sempre se desviava com facilidade e dava-lhe um soco nada suave na orelha saia de perto de mim vai incomodar outro já com frequência ela o chamava de Jarelle por que você também não está ajudando? tenho coisa melhor a fazer tenho que ajudar papai a arrumar o vinho é, posso apostar resmungou ela já o vira bêbado com os amigos mas preferia a morte a delatá-lo ao pai mesmo nos piores momentos ainda existia um elo implícito entre eles veja se deixa um pouco para os convidados veja se lembra de calçar sapatos ele lhe deu outro tapa nas nádegas e ela soltou a faca para agarrá-lo pelo braço mas era tarde demais ele já corria pelo corredor em direção ao seu quarto assobiando parou junto a porta de Beck por um instante enfiou a cabeça na fresta da porta e viu a de sutiã e calcinha ajustando a liga no instante em que a porta foi aberta ei garota opa ele soltou um grande silvo e Beck um grito chocado saia daqui ela tirou a escova de cabelos no irmão mas este fechou a porta com um estrondo antes de ser atingido são os familiares na velha casa confortável e ninguém na cozinha prestou muita atenção quando Ted White entrou já vestido para a cerimônia com seu terno azul marinho tinha um ar de solidez e distinção discreta sua família tivera dinheiro muito dinheiro mas haviam perdido quase tudo anos antes mesmo antes da depressão precisaram vender milhares de hectares e ele assumir o rancho e o transformara novamente em sucesso com o suor de seu rosto e com Olivia ao seu lado mas conheceram um pouco do mundo antes de casar às vezes falava a respeito com o cristal quando saiam em longos passeios ou se deixavam ficar sentados sob a chuva ou enquanto aguardavam a vaca parir no inverno ele compartilhava coisas há muito enterradas com a filha coisas quase esquecidas lá fora existe um mundo enorme garotinha com muitos lugares bonitos não muito melhor do que este mas mesmo assim vale a pena conhecê-los contava de lugares como Nova Orleans e Nova York e até mesmo a Inglaterra e sempre que Olivia o ouvia ela o repreendia por encher a cabeça de cristal com tolices a própria Olivia jamais fora além do sudoeste que mesmo assim lhe parecia estranho e os dois filhos mais velhos compartilhavam sua visão do mundo o vale era suficiente bem como a gente dali apenas cristal sonhava com mais e ponderava se algum dia conheceria outros lugares também amava o vale mas em seu coração havia espaço para mais como pai amava o vale com paixão no entanto adorava sonhar com lugares distantes como está minha menina Ted White entrou e contemplou orgulhoso a sua caçula mesmo ali na cozinha cheia de mulheres com seu vestido velho de guingão azul a visão de cristal tocava o fundo no coração e sua beleza deixava-o sem fôlego o que lhe era impossível dissimular felizmente não era o dia do casamento dela sabia que não teria suportado e não a deixaria desposar um homem como Tom Parker mas para Beck ele servia Beck não tinha sonhos não havia estrelas nos céus secretos de seu coração ela não nutria visões secretas queria um marido e filhos e um chalé no rancho e um homem comum como Tom sem ambições e poucos sonhos e isto era o que ia receber oi pai cristal fitou bem nos olhos com um sorriso suave sem palavras o amor que sentiam um pelo outro falou mais alto mamãe fez um vestido bonito para você hoje ele a queria bonita sempre a queria bela sorriu recordando as meias que dera a cristal para usar no dia do casamento mesmo se Olivia considerasse tolice cristal a sentiu e ele continuou observando era aceitável mas nada parecido com o que se via nos filmes apenas um vestido um belo vestido branco as meias de nylon seriam a melhor parte do traje invisíveis e transparentes e excitantes mas Ted sabia que a filha poderia usar qualquer coisa e mesmo assim estaria adorável onde está mamãe percorreu a cozinha com o olhar e viu apenas a sogra e três amigas da esposa além de cristal ajudando Beck a vestir-se já ela vai estar murcha antes de chegarmos à igreja trocaram um sorriso o dia já estava esquentando e a cozinha parecia exalar vapor cadê Jared estou procurando por ele a uma hora entretanto ele não estava zangado não se exaltava facilmente fora paciente com todos eles desde que eram crianças ele disse que ia lhe ajudar com o vinho cristal sorriu ao encontrar novamente os olhos do pai e ofereceu-lhe uma fatia de presunto que a poucos segundos recateara com o irmão vai me ajudar a beber mais ambos soltaram uma risada e ele cruzou o corredor até o quarto de Jared cuja paixão eram os caros e não ranchos e o pai sabia que a única a realmente amar o rancho e a terra compreendendo-os tal como era era cristal passou pelo quarto onde Beck vestia-se com auxílio materno e bateu na porta do quarto do filho venha me ajudar a retirar as mesas filho tenho trabalho lá fora haviam forrado as compridas mesas com toalhas de linho branco do casamento de sua mãe meio século antes os convidados almoçariam protegidos pela sombra das enormes árvores que circundavam a casa Teddy White enfiou a cabeça por entre a porta do quarto de Jared e viu-o deitado na cama olhando uma revista cheia de fotografias de mulheres posso interrompê-lo e pedir que me dê uma ajuda filho Jared pôs de pé em um salto oferecendo um sorriso nervoso a gravata torta e os cabelos penteados para trás com um tônico capilar que compraram em Napa claro pai desculpa Teddy conteve-se para não desarrumar os cabelos cuidadosamente assentados do garoto e passou um braço forte em torno de seus ombros parecia-lhe estranho um dos filhos casar tão cedo na sua cabeça ainda não eram crianças lembrava-se de Jared aprendendo a andar perseguindo galinhas e quando caiu do trator aos quatro anos lembrou-se de ensiná-lo a dirigir aos sete de caçar com ele quando era pouco mais alto que o rifle e Beck pouco mais velha do que isso e agora ela ia casar-se belo dia para o casamento de sua irmã ergueu os olhos para o céu e sorriu para o filho dando ordens a este e a mais três empregados do rancho sobre onde colocar as mesas mais uma hora e tudo estava arrumado a seu gosto e quando voltou à cozinha para tomar um drink com Jared cristal não estava mais lá e não havia sinal das outras mulheres estavam todas no quarto de Beck cristal lançando exclamações sobre o vestido suspirando esfregando os olhos ao verem Beck finalmente vestida de renda e transparências e esplendor estava uma linda noiva como a maioria das garotas ué e todos cercavam-na oferecendo-lhe os melhores votos e tecendo comentários dissimulados sobre a noite de núpcias a ponto dela corar violentamente voltando-se para Cristal que silenciosa colocava seu vestido simples a um canto o vestido nada tinha de excepcional contudo em sua simplicidade desolada parecia realçar ainda mais a beleza da irmã as delicadas meias de nylon ajustavam-se bem e os escarpões brancos sem salto não lhe aumentavam a estatura já elevada todas voltaram-se para olhá-la quando quieta um canto mais parecendo com a cascata de cabelos dourados claros e o pequeno arranjo de rosas brancas um anjo em comparação Beck parecia vestida com exagero e bem menos atraente Cristal parecia congelada em um raro momento entre a infância e a feminilidade sem artifícios nada destoante nem inadequado apenas a sutil suavidade de sua beleza extraordinária bem Cristal está muito bonita disse uma das mulheres como se utilizando palavras comuns pudesse tornar sua beleza menos estonteante contudo isso era impossível Cristal era o que era e nada poderia reduzir isso nem mesmo o vestido branco simples que vestia ao olhá-la tudo era esquecido exceto a maneira graciosa como movimentava-se e o rosto inacreditável por sob o arranjo de inocentes flores brancas Beck também usava rosas brancas e as mulheres presentes no quarto precisaram esforçar-se e voltar-se para Beck e continuar oferecendo-lhe exclamações mesmo assim era inegável Cristal era a beleza está na hora de irmos por fim Olivia manifestou-se conduzindo as mulheres para onde o marido e Jared já esperavam foram em carros separados para a igreja a cerimônia seria simples os amigos haviam sido convidados para o almoço após mas poucos eram os convidados para a cerimônia religiosa Teddy observou as mulheres descerem os degraus da varanda conversando e rindo como adolescentes lembrou-se de seu próprio casamento o Livre estava adorável com o vestido de noiva da mãe mas agora parecia tudo já muito distante a vida não fora fácil para eles a depressão particularmente dura mas agora tudo aquilo acabara o rancho ia bem os filhos quase crescidos haviam encontrado a segurança e felicidade em seu mundinho confortável no pequeno vale remoto e então conteve bruscamente a respiração ao estar back na varanda tímida e orgulhosa o véu por sobre o rosto e o buquê de rosas nas mãos trêmulas estava adorável e ele sentiu as lágrimas assomarem aos olhos com a visão ela não está linda Teddy Olivia sussurrou orgulhosa satisfeita com o efeito que a filha mais velha sem dúvida causara do pai durante anos tentara fazer com que Beck fosse mais apreciada por Teddy mas sempre fora cristal ali tomar o coração cristal com seus modos rebeldes e a graça livre correndo atrás do pai mas agora finalmente Beck conseguira seu lugar você está maravilhosa querida ele beijou a filha com suavidade sentindo o véu tocar de os lábios na região da bochecha e apertou-lhe a mão enquanto ambos tentavam conter as lágrimas então o momento passara e todos apressaram-se até o carro que a levaria à igreja onde se tornaria a senhora Thomas Parker um grande dia para todos especialmente para Beck e ao correr para tomar o volante de súbito Teddy destacou e sentiu a mesma pontada que lhe cortaram o coração desde a primeira vez em que a vira de pé tímida como uma corça no vestido branco simples hesitante o sol iluminando-lhe os cabelos e os olhos da cor do céu Cristal observava-o não havia competição pelo sentimento que ele nutria pela filha pelo que ela significava e sempre significara Cristal também parou por um instante e ambos sorriram ela se sentia forte viva e amada sempre que estava junto dele o pai retribuiu o sorriso da caçula que entrou no carro onde Jared acomodava a avó e com um gesto selvagem lançou-lhe uma das rosas brancas e com uma risadinha ele acolheu o dia era de Beck Olivia não precisou lhe avisar a memória e Cristal era quem era significava tudo para ele era a mais incomparável das criaturas simplesmente Cristal 2 a cerimônia foi simples e agradável e os dois fizeram seus votos na pequena igreja branca de Jeantown Beck estava bonita e orgulhosa no vestido de noiva que a mãe fizera e Tom parecia nervoso e muito jovem e um terno azul que comprara para o casamento Boyd Webster era o padrinho com seus cabelos cor de cobre e o rosto repleto de sardas Teddy observava-os no primeiro banco e pensava como eram jovens pouco mais que crianças Cristal era a única dama de honra da irmã e postou-se a um lado contemplando Boyd timidamente e tentando não olhar com curiosa fascinação para a esposa na fila de trás Iroko usava um vestido de seda verde simples e um colar de pérolas além de sapatos de verniz preto procurava parecer o mais ocidental que pudesse embora Boyd quisesse que ela usasse um kimono ela vestiria um kimono cerimonial no casamento deles no Japão assemelhando-se a uma boneca com o kanzashi tradicional nos cabelos e a adaga dourada e a diminuta bolsa de brocado cheia de moedas no ob dourado mas agora tudo for esquecido com os parentes e amigos assistindo Beck tornara-se esposa de Tom ele beijou a noiva sob o estímulo de Jared e Olivia enxugou os olhos com o lenço de renda que usara em seu casamento tudo correr à perfeição e ficar algum tempo do lado de fora conversando com parentes e amigos e admirando Beck o padrinho deu um tapa nas costas de Tom que sorria radiante e todos cumprimentaram-se e beijaram-se e divertiram-se na pequena comemoração Jared atirou um punhado de arroz nos noivos quando esses retornavam aos carros e voltaram em caravana ao rancho White para o almoço cuidadosamente preparado em que Olivia Minerva e as vizinhas haviam trabalhado durante os dias anteriores ao casamento assim que chegaram em casa Olivia correu até a cozinha e deu instruções aos empregados da fazenda para que levassem bandejas e travessas para as mesas que aguardavam ao ar livre as esposas dos empregados haviam sido convocadas para ajudar a servir e fazer limpeza depois e as mesas repletas de iguarias pareciam intermináveis peros e capões rosbifes costelas e presuntos feijão fradinho e batatas doces verduras e saladas galantina e ovos condimentados além de biscoitos doces tortas de frutas e o enorme bolo de noiva branco sozinho em uma mesa o almoço parecia suficiente para um exército e Teddy ajudou os homens a abrir o vinho enquanto Tom sorria para a esposa e Boyd oferecia sorrisos tímidos de pé ao lado do casal Boyd era um belo rapaz de coração aberto de olhos bondosos e sempre gostara dos whites sua irmã Jeannie frequentara a escola com Beck e ele lembrava de jaré de cristal quando eram bebês embora fosse pouco mais velho mas aos 22 anos com 4 anos de guerra nas costas sentia-se uma vida inteira mais velho bem Tom você conseguiu como se sente como homem casado Boyd Webster abriu um sorriso amplo para o amigo e Tom olhava em torno com satisfação evidente desposar alguém da família White significava um passo adiante no mundo de Tom Parker ansiava por morar no rancho e compartilhar seus lucros confortáveis se não diretamente ao menos no estilo de vida Teddy preparara-o ao longo de meses explicando tudo sobre os grãos e o gado e os vinhais as nozes eram o produto menos rentável do rancho mesmo assim não era negócio pequeno na estação das nozes todos no rancho ajudavam até os dedos ficarem manchados de colher e descascar as nozes nos primeiros meses contudo Tom ajudaria o sogro nos vinhais é aposto que sim um dos amigos de Tom brincou com ele por sob os pratos repletos de presunto e peru prova de vinhos não é assim que chamam Tom o noivo sorriu divertido os olhos um tanto brilhantes demais e Beck soltava risadinhas no centro de um grupo de garotas com quem crescer agora a maior parte delas estava casada também com o fim da guerra e a volta dos rapazes para casa quando as garotas concluíam o segundo grau houveram dezenas de casamentos no vale no ano passado e alguns casais já tinham filhos e agora já implicavam com Beck quanto a engravidar não vai demorar muito Beck White espere só mais um mês ou dois você estará esperando as garotas soltavam risadas enquanto continuavam a chegar carros e picapes com os passageiros vestindo as melhores roupas domingueiras repreendendo os filhos admoestando-os a comportar-se e não estragar as roupas correndo com os amigos em volta das mesas uma hora mais tarde havia duzentos convidados apinhados ao longo das compridas mesas com as iguarias e metade deste número de crianças pequenas de pé junto às pernas das mães temendo ir muito longe bebês nos braços alguns meninos carregados nos ombros paternos e a pouca distância das mesas cuidadosamente preparadas um aglomerado de crianças corria e brincava de pegar as palavras de alerta dos pais instantaneamente esquecidas os garotos corriam uns atrás dos outros em volta das árvores e os mais corajosos as escalavam enquanto as meninas se reuniam em grandes grupos rindo e conversando algumas alternando-se nos balanços que Ted construíra anos antes para seus filhos de vez em quando reuniam-se aos mais velhos mas de modo geral ambos os grupos satisfaziam-se em ignorar-se mutuamente os pais pressupunham que os filhos estavam bem nas redondezas e esses contentavam-se em pensar que os pais estavam se divertindo muito para lembrarem de sua prole e como de hábito o cristal deixava-se ficar no limiar dos grupos jovens quase esquecida exceto por um olhar ocasional de inveja ou admiração as meninas sempre fitavam-na desconfiadas e os rapazes nos últimos anos mostravam-se fascinados por ela embora expressassem essa admiração de modo estranho empurrando-a a cotovelando e até puxando-lhe os cabelos louros compridos ou simulando lutar boxes com ela ou empurrá-la com toda a força ou fazer qualquer coisa fisicamente para chamar sua atenção sem realmente entabular conversa e as garotas tentavam não lhe dirigir a palavra a aparência de cristal tornara demasiado ameaçadora e fora colocada de lado sem compreender era o preço que pagava por sua beleza aceitou o modo como a tratavam como um fato sem contudo entender o motivo às vezes quando os garotos a empurravam e ela estava se sentindo corajosa ela os acotevelava ou esmurrava ou mesmo desvencilhava-se deles era a única comunicação que estabelecia com eles o resto do tempo ignoravam-na ela os conhecia desde pequenos entretanto nos últimos anos era como se tivessem se tornado uma estranha as crianças sabiam tanto quanto os mais velhos como ela era de extraordinária beleza e surpreendentemente deliciosa eles eram pessoas comuns e era como se ao longo dos últimos dois anos ela houvesse se tornado diferente particularmente os rapazes que regressaram da guerra após quatro anos fora ficaram estupefatos ao ver a mudança operada em cristal quando menina ela sempre fora bonita mas aos dez anos nada sugeria toda a força de sua beleza ao tornar-se mulher mas parte de seu charme residia no desconhecimento do efeito que causava nos homens que a cercavam e ela ainda era paciente e afável como quando menina talvez agora fosse mais tímida porque percebia a alteração sutil provocada naqueles com quem convivia embora não compreendesse o motivo apenas o irmão continuava tratando-a da mesma forma com rude afeição contudo o desconhecimento quanto a sua beleza sua inocência tornava ainda mais sensual fato este que o pai já percebera e nos últimos dois anos aconselhara a deixar de conviver com os empregados do rancho sabia exatamente o que esses pensavam e porque e não queria que cristal inconscientemente fizesse algo que os provocasse sua delicadeza e silêncio movimentando-se entre eles era bem mais excitante do que se passasse inteiramente despida mas Ted não estava preocupado com ela naquele momento pois conversava sobre política e esportes além dos mexericos locais e do preço da uva com os amigos era um dia feliz para todos eles seus amigos comiam e conversavam e riam enquanto as crianças brincavam nas cercanias e cristal as observava Iroko também mantinha-se um pouco distante de todos eles sob a sombra de uma árvore silenciosa e solitária sem afastar os olhos do marido Boyd conversava com Tom em um círculo de amigos recordando os tempos de guerra difícil acreditar que terminara a menos de um ano parecia séculos de distância com seus terrores e sua excitação os amigos que haviam feito e os que haviam perdido somente Iroko estava ali agora como um lembrete vivo de onde haviam estado e do que ainda recordavam ela era encarada com indisfarçada hostilidade e nenhuma das mulheres aproximou-se dela até mesmo sua cunhada Jeanne Webster procurava evitá-la Jeanne usava um vestido rosa justo decotado sobre os seios plenos um casaco combinando de pó branco e a saia godê que acentuava o traseiro ressaltado gargalhava ainda mais alto que as demais e flertava com todos os amigos de Boyd assim como fizera anos antes quando Boyd os levara em casa após a escola e ela tentara cativar os companheiros do irmão mas seu estilo e o efeito que provocava era diferente do de cristal ela exibia uma sexualidade evidente com seus cabelos ruivos brilhantes o vestido apertado e a maquiagem óbvia há anos ela era falada e os homens adoravam deslizar o braço sobre seus ombros e dar uma boa olhada em seus seios fartos ela lhes trazia muitas recordações desde os 13 anos Dini sempre fora generosa com eles o que você tem aí Dini o noivo aproximou-se dela sentindo o aroma mais forte do que o vinho que Ted servia alguns homens tomavam uísque no celeiro como de hábito Tom reunia-se a eles rapidamente naquele momento fitava-a com evidente interesse trazendo-a para mais perto e deixando sua mão deslizar por sob o casaco ela segurava o buquê de Beck mas ele não se referira às flores olhou diretamente para o decote pegou o buquê aposto que será a próxima soltou uma risada roca exibindo belos dentes e o sorriso que ganhara o coração de Beck anos antes mas Dini o conhecia mais do que isso e que para alguns não era segredo eu lhe disse que logo estaria casada Tom Parker ela soltou uma risadinha e ele a puxou para mais perto enquanto o boy decorava e desviava os olhos da irmã e do amigo entrevendo a esposa deste contemplando-os à distância Boyd sentiu uma pontada ao fitar Iroco raramente afastava-se dela mas naquele dia como padrinho de Tom tornava-se difícil dar-lhe atenção como gostaria mas enquanto Dini e Tom pilheriavam e riam Boyd afastou-se em silêncio e foi ao encontro de Iroco ela sorriu ao vê-lo aproximar-se e ele sentiu o coração acelerado como sempre acontecia quando encontrava seus olhos suaves ela lhe trouxera conforto quando estava muito longe de casa e dedicava-lhe todos os momentos desde que haviam chegado ao vale partia-lhe o coração ver como as pessoas vieram desagradáveis apesar do aviso de amigos no Japão não estava preparado para as palavras más nem para as portas fechadas a eles mais de uma vez pensaram em mudar-se dali mas aquele era seu lar e não ia fugir não importa o que dissessem ou fizessem só estava preocupada com Iroco as mulheres eram tão cruéis e os homens ainda piores chamavam-na japona e até mesmo as crianças não lhe dirigiam a palavra proibidas pelos pais o oposto da família adorável e gentil da esposa no Japão você está bem? ele sorriu para ela que baixou a cabeça sentindo e em seguida ergueu os olhos timidamente da maneira que sempre lhe internecia o coração estou bem Boyd-san festa muito linda ele soltou uma risada com a escolha das palavras e ela apareceu constrangida soltando por fim uma risadinha não? sim ele inclinou-se para beijá-la suavemente pouco se importando se alguém estava olhando amava e ela era sua esposa e eles que fossem para o inferno se não podiam entender isso seus cabelos ruivos e assardas formavam um agudo contraste com a pele de mármore e os cabelos negros da esposa os quais estavam penteados em um pequeno coque no pescoço ela era simples e arrumada e sua família ficara tão chocada quanto a de Boyd quando contaram que iam se casar o pai dela a proibira de voltar a ver Boyd mas por fim diante da bondade e educação desse além do amor evidente que devotava a moça acabou cedendo a despeito de si das lágrimas da mãe Iroko nada contara nas cartas a respeito da recepção brutal que encontraram no vale Alexander só relatara como era a casinha onde estavam morando os belos campos e seu amor por Boyd tornando tudo simples e fácil ao chegar nada conhecia dos campos de internamento para japoneses durante a guerra nem do ódio e desprezo que encontrou na Califórnia você comeu ele se sentiu culpado percebendo quanto tempo a deixara sozinha e de súbito suspeitou acertadamente que ela não se alimentara era demasiado tímida para aproximar de qualquer das compridas mesas cercada pelos vizinhos não estou com muita fome Boyd-san está calor vou lhe trazer alguma coisa agora mesmo lentamente ela começava a acostumar-se com a comida ocidental embora grande parte do que cozinhava para eles fosse ao estilo japonês que Boyd passara a apreciar no Japão e o qual aprendera com a mãe já volto tornou a beijá-la e apressou-se em direção às mesas ainda repletas de pratos preparados por Olivia e a mãe e quando retornava com um prato estacou incapaz de acreditar nos próprios olhos ainda segurando o almoço atrasado de Hiroko Boyd correu até o homem alto e moreno que cumprimentava Tom Parker destacava-se dos demais convidados com seu blazer azul marinho e calças brancas além da gravata vermelho vivo e uma aura à sua volta que revelavam um universo de tranquilidade distante muito distante do vale era apenas cinco anos mais velho que Boyd e agora parecia diferente mas havia haviam sido amigos íntimos no Pacífico Spencer riu fora seu oficial comandante e de Tom tendo inclusive ido ao casamento de Boyd e Hiroko em Kyoto Boyd aproximou-se com um sorriso largo no momento em que Spencer cumprimentava Tom parabenizando-o bronzeado e à vontade tanto quanto se sentiram no Japão dentro de seu uniforme era um homem que parecia à vontade onde quer que estivesse e seus profundos olhos azuis pareciam captar toda a cena com um único olhar um instante depois sorria para Boyd e Webster e então com os diabos você de novo o sardento como vai Hiroko Boyd sentiu-se tocado com a lembrança do nome da esposa e sorriu enquanto acenava para as árvores onde ela estava vai bem meu Deus há quanto tempo capitão seus olhos encontraram-se com a recordação instantânea da dor e dos meses que haviam compartilhado mas não fora só isso haviam experimentado uma proximidade que não voltaria a se repetir proximidade nascida da tristeza excitação e terror e também da vitória mas a vitória parecia um momento pequeno comparado ao resto e todos eles recordavam os anos anteriores venha falar com ela Spencer pediu licença ao grupo e deixou Tom com seus companheiros a esta altura bastante animado e ansioso por voltar ao celeiro em busca de mais whisky como você está imaginei se estaria aqui ou se vocês dois teriam mudado para a cidade a esta altura frequentemente ponderara que teria sido mais fácil para o casal viver em um lugar como São Francisco ou Onolulu mas Boyd se mostrada determinado a voltar para casa para o vale do qual falara com tanta frequência os olhos de Iroco encheram-se de surpresa e ela curvou-se ao vê-lo Spencer sorriu lhe pensando em como parecia tão pequenina e delicada quanto no ano anterior no casamento mas havia algo mais em seus olhos agora sabedoria e tristeza inexistentes antes e Spencer desconfiou com facilidade que o ano anterior não fará fácil nem satisfatório você está linda Iroco bom vê-la de novo delicadamente tomou-lhe a mão entre as suas e ela corou sem ousar erguer os olhos para ele enquanto o marido observava o capitão mostrara-se tão decente com ambos fizera tudo o que estiver ao seu alcance para desencorajá-los ao casamento mas por fim apoiara Boyd assim como fizera com todos os seus homens na guerra e na paz era o tipo de pessoa em quem seus homens sabiam poder confiar era forte inteligente bondoso implacável quando desapontavam o que era raro poucos homens sob seu comando não quiseram viver a altura do exemplo oferecido por ele Spencer trabalhava com afinco lutara com eles e parecia incansável na luta para vencer a guerra e agora era tudo tão estranho a guerra acabara e ali estavam eles do outro lado do mundo novamente em segurança no entanto nada for esquecido faz muito tempo não é? os olhos de Spencer encontraram os de Boyd e também nos olhos deste identificou alguma coisa mais madura e sábia ambos haviam conhecido a dor juntos na guerra contudo sem uniforme o belo capitão parecia bem mais jovem do que na última vez em que se haviam encontrado quando Boyd deixaram o Japão rumo a São Francisco não sabia que você vinha Boyd falou baixinho mais contente em vê-lo do que Spencer poderia imaginar ele fora a primeira pessoa a falar delicadamente com Iroco desde que esta chegar a Califórnia em setembro Tom não me disse nada provavelmente estava ocupado demais pensando na noiva Spencer ofereceu um sorriso tranquilo a ambos escrevi e disse a ele que tentaria vir mas só tive certeza alguns dias atrás a esta altura devia estar de volta a Nova York mas parece que nunca quero deixar a Califórnia deu uma olhada a sua volta e Boyd estendeu o prato a Iroco incentivando-o a experimentar entretanto ela estava mais interessada no amigo do que na comida e pousou o prato com cuidado sobre um toco de árvore bem as suas costas o senhor está de férias os olhos de Boyd transbordavam a afeição e respeito que havia caracterizado a relação de ambos no Japão Spencer sacudiu a cabeça e soltou uma risada franca não estou não pelo amor de Deus Webster meu nome é Spencer ou será que você esqueceu Boyd Webster corou violentamente como sempre acontecia no auge da batalha por isso ganhara muitos apelidos de seu comandante e naquele momento os dois homens voltaram a rir achei que você poderia me mandar para a corte marcial se lhe chamasse pelo nome Iroco sorriu observando-os o que fazia recordar um tempo mais feliz muito longe dali quando estava em casa e não era uma estranha indesejada acredite ou não voltei para a escola não sabia o que fazer depois da guerra já terminei um ano da faculdade de direito conseguia completar quase dois anos em um e no verão seguinte se formaria pela faculdade de direito de Stanford no leste Boyd imaginava que um homem como Spencer Hill iria para uma escola como Yale ou Harvard sabia que o outro tinha dinheiro embora não soubesse quanto Spencer nunca falava sobre esse tipo de coisa mas sempre tiveram uma aura de educação e formação e todos haviam escutado boatos de que provinha de importante família do leste embora ele nunca houvesse contado nada todos sabiam que frequentar a universidade era oficial mas o resto constituía mistério e rastejando por um campo minado nada disso parecer importante mas Spencer sacudiu a cabeça contemplando seu amigo mais jovem pensando como aquele lugar estava distante do mundo que conhecia distância de anos luz da sofisticação de São Francisco pequeno agrupamento de um tipo de vida sobre o qual nunca pensara mundo de ranchos e fazendas e de gente que trabalhava a terra era uma vida dura e a despeito dos 22 anos o rosto de Boyd mostrava isto não estou em Stanford parei aqui a caminho de casa e apaixonei-me matriculei-me antes de voltar a Nova York achei que se esperasse até depois da volta jamais faria isso adorei este lugar parecia extraordinário Stanford situar-se a três horas de distância poderia perfeitamente ser um outro estado voltarei no outono prometi a meus pais ir a leste este verão só estive com eles durante umas poucas semanas depois que deixei o exército e aí comecei a faculdade parece loucura na minha idade mas muitos caras ficaram atrasados com a guerra alguns são até mais velhos do que eu e você Boyd o que está fazendo? Iroko sentara-se em silêncio e ouvia a conversa dos dois ponderou sobre o quanto Boyd contaria ao amigo de suas dificuldades ele nunca reclamava não com ela mas ela sabia que nos últimos tempos o marido mal tinha com quem conversar ambos haviam se surpreendido quanto Tom o convidara para padrinho de seu casamento ninguém os convidava a nada nem mesmo lhes dirigiam a palavra e às vezes o velho senhor Peterson em pessoa precisava colocar gasolina porque alguém se recusava a ser atendido por Boyd está tudo bem foi difícil encontrar trabalho com todos voltando para casa ao mesmo tempo mas estamos bem Iroko fitou sem nada revelar enquanto Spencer a sentia fico satisfeito preocupara-se com o casal e reprovara-se mais de uma vez por não manter contato gostava muito de Boyd quanto este era um de seus homens e o casamento com Iroko o inquietara regozijava-se por saber que as coisas estavam boas para eles sabia de outros que não se haviam dado bem homens que haviam se tornado estranhos por suas famílias por causa das noivas trazidas da guerra e estes homens haviam passado a beber e até mesmo se suicidado abandonando as mulheres trazidas para um país que não perdoava entretanto eles dois pareciam bem e ainda estavam juntos o que já era alguma coisa já foi a São Francisco Boyd sorriu e sacudiu a cabeça a vida já era bastante dura ali onde estavam e não dispunham de dinheiro para a gasolina mas não disse isto a Spencer era jovem e orgulhoso e sabia que iam conseguir você tem que ir me visitar qualquer dia daqui um ano me formo advogado engraçado pensar nisso não ambos riram mas Boyd não estava surpreso o capitão já tinha uma aura de sucesso em torno de si mesmo durante a guerra onde todos gostavam deles soldados e oficiais Boyd sempre suspeitara de que ele seria importante algum dia e a advocacia parecia apenas o primeiro passo Spencer deu uma olhada em torno diante do sorriso de Boyd e por fim seus olhos voltaram a encontrar-se como é a noiva de Tom parece uma garota legal ela é legal é amiga de minha irmã e ambos desataram a rir Spencer ouvira falar muito de Jeannie Webster ela sempre mandava fotografias suas para Boyd usando maiose pedindo a ele que lhe arranjasse soldados com quem se corresponder na época era apenas uma adolescente com os mesmos cabelos ruivos do irmão as mesmas sardas mas um corpo bastante atraente os whites são boa gente Tom vai trabalhar no rancho com o pai de Beck para Boyd aquilo parecia um presente dos céus mas de súbito se sentiu constrangido ao pensar que era bem menos glamouroso do que estudar direito em Stanford Spencer contudo sentiu apenas respeito por eles olhando a sua volta com evidente admiração o rancho parecia confortável limpo e próspero e os convidados conversando sobre as árvores gente decente e séria Ted White é um bom homem Tom teve sorte você também Spencer pronunciou as palavras suavemente correndo os olhos para Iroco e voltando-os a Boyd com carinho e uma ponta de inveja não gostava de ninguém ninguém o amava como Iroco amava o marido quase os invejava mas não tinha pressa muitas mulheres já haviam passado por sua vida e estava se divertindo aos 27 anos não estava ansioso por se acomodar queria fazer outras coisas antes como concluir a faculdade de direito e voltar a Nova York depois seu pai era juiz e aconselhara-o a tornar-se advogado com o diploma e os contatos que faria em uma escola como Stanford com certeza uma boa vida o aguardava e com sua aparência e maneiras afáveis muitas portas iriam se abrir para Spencer Hill sempre foi assim sua vida era interessante e aonde quer que fosse as pessoas gostavam dele era íntegro e tinha estilo ademais era muito esperto salvar a sua vida mais de uma vez no pacífico bem como as vidas de seus homens o que lhe faltava em experiência ele compensava com ingenuidade e coragem devo misturar-me aos convidados? Boyd soltou uma risada claro vamos vou lhe apresentar minha irmã finalmente brincou Spencer Hill será que vou reconhecê-la sem maior? mas ao caminharem lentamente em direção ao restante dos convidados percebeu de imediato quem era ela não somente pelos cabelos ruivos como os de Boyd mas devido ao corpo exuberante no vestido rosa apertado e o casaquinho combinando aquela garota risonha mais do que apenas um pouco alta com o vinho e ainda agarrando o buquê murcho que pegara de Beck só podia ser a irmã de Boyd Jeannie Boyd a apresentou-os e Jeannie corou quase como o tom rosa do seu vestido quando Spencer a cumprimentou e disse o quanto seu irmão fora corajoso no Pacífico ele nunca me tinha contado como o senhor era bonito capitão ela soltou uma risadinha e aproximou-se mais dele recendendo-a perfume barato e vinho enquanto Boyd apresentava-o ao pai era óbvio que as relações deste com seu olhar desaprovador e do filho não eram as melhores e foi fácil concluir que a causa era Iroco Spencer ficou com eles algum tempo entregando-se a recordações com Boyd e Tom e por fim os deixou e foi servir-se de vinho do rancho conversou com alguns convidados e então perambulou pelo rancho postando-se sozinho sob as árvores e usufruindo a paz do campo a qual lhe despertou algo a muito esquecido sua vida era tão repleta de objetivos urbanos e de seus estudos em Stanford que raramente lhe sobrava tempo para visitar sozinho um lugar como aquele era como retroceder no tempo os velhos sentados sob as árvores nas mesas com toalhas de linho tremulando suavemente ao vento e as crianças correndo e gritando a distância se fechasse os olhos poderia imaginar-se na França ou quase em outro século as famílias e amigos conversando e rindo as colinas estendendo-se além deles ele ali entre as árvores gigantescas e de súbito sentiu alguém observando voltou-se e viu uma bela criança a olhá-lo descalça e mais alta do que a maior parte das mulheres ali mas sem dúvida ainda era uma menina uma menina com corpo de mulher e grandes olhos azuis que pareciam perfurá-lo até a alma com sua mão longa e graciosa ela afastou a cabeleira loura do rosto e ele surpreendeu-se com a sua beleza permaneceu imóvel e seus olhos se encontraram nenhum dos dois emitiu qualquer palavra e ele continuou afitá-la incapaz de afastar os olhos jamais vir a menina assim tão bela ou inocente com o seu vestido simples descalça na grama ansiou estender a mão para tocá-la olá ele foi o primeiro a falar e ela pareceu temer dar uma resposta ele quis sorrir para ela mas se sentiu paralisado com o efeito produzido por seus olhos de um azul que não lembrava de já ter visto antes um tom do céu azul alfazema de verão ao amanhecer está gostando? achou a pergunta estúpida mas não podia dizer como ela era adorável única ideia que lhe ocorria enquanto ela o observava e por fim lentamente ela sorriu aproximou-se cuidadosa como uma jovem corça emergindo da floresta estava curiosa com ele era evidente em seus olhos e ele temeu afugentá-la caso se aproximasse mais teria que deixá-la vir a ele embora sentisse vontade de estender-lhe a mão você é amigo de Tom sua voz era profunda e suave sedosa como seus cabelos louro claros os quais pareciam implorar que eles tocasse mas precisava manter um pouco do sentido de normalidade ela era apenas uma criança e ele surpreendeu-se com seu sentimento ela não tinha a sexualidade evidente como Gene Webster em seu vestido rosa justo mas irradiava uma sensualidade delicada como uma flor perfumada crescendo selvagem no topo de alguma montanha estivemos juntos no exército no Japão ela sentiu como se isso não a surpreendesse sabia que não o vira antes na verdade jamais vira alguém como ele aquele homem possuía uma elegância e uma sofisticação tranquila que a fascinavam tudo nele era imaculado e caro do blazer bem cortado as calças brancas impecáveis a gravata de seda brilhante e as mãos elegantes entretanto mais do que isso ela sentiu-se fascinar com seus olhos ele tinha algo que a atraía como um imã conhece Boyd Webster ela mineu a cabeça para um lado curiosa os cabelos caindo em cascata sobre o ombro ele também esteve no Japão com Tom ele sentiu olhos fixos nela e ponderando quem ela seria como se isso importasse conheço os dois não disse que haviam sido seus soldados não tinha importância Iroko também você a conhece? ela sacudiu a cabeça lentamente ninguém pode conversar com ela ele a sentiu pesaroso pelos amigos mas é um pouco surpreso temer exatamente isso desde o princípio e agora aquela criatura estonteante confirmava suas suspeitas que pena ela é uma boa garota fui ao casamento deles sentia dificuldade em encontrar algo a dizer-lhe porque aquela menina era demasiado jovem e porque todo o seu ser se contraía ansioso ao fitá-la por fim ponderou se estaria louco era uma criança disse a si mesmo ou muito jovem não teria mais que 14 ou 15 anos contudo ela o deixava sem fôlego você é de São Francisco? só podia ser o pessoal do vale não tinha aquela aparência e ela não conseguia imaginar algum lugar mais longe do que São Francisco agora sou na verdade sou de Nova York mas vou estudar aqui sorriu com as palavras e ela soltou uma risada aberta um som cristalino como um riacho na montanha aproximando-se mais um pouco as outras crianças continuavam brincando à distância e não pareciam sentir sua falta estudar o que? os olhos dela brilhavam cheios de vida e a experiência adivinhou malícia oculta sob a timidez direito? deve ser difícil é mas é interessante e eu gosto o que você faz? pergunta tola e ele sabia o que ela poderia fazer naquela idade a não ser ir à escola e brincar com as amigas no vale vou à escola ela arrancou um grande talo de capim de onde estava e pôs-se a brincar com ele gosta? às vezes parece suficiente voltou a sorrir e ficou pensando qual seria seu nome provavelmente Sally Jane ou Mary ali as pessoas não tinham nomes diferentes então como se fosse importante para ela apresentou-se e ela sentiu ainda o observando com fascinação cautelosa sou Cristal White o nome pareceu combinar perfeitamente com ela é parente da noiva é minha irmã ponderou se Tom não esperava por ela mas talvez as pessoas do lugar não percebessem como ela era incrivelmente bela embora fosse difícil imaginar tal coisa é um belo rancho deve ser bom morar aqui ela sorriu mais abertamente do que antes como se ansiosa por compartilhar o segredo é bem mais bonito nas montanhas lá tem um rio que não se vê daqui eu e meu pai vamos às vezes juntos a cavalo até as montanhas é lindo sabe montar sentia-se curiosa a respeito dele quase tão curiosa quanto ele enquanto a ouvia não muito bem não gosto de montar talvez volte algum dia e você e seu pai poderão me ensinar ela sentiu como se gostando da ideia então alguém a chamou a princípio ela tentou ignorar mas por fim se voltou pesarosa era seu irmão Spencer sentiu o coração comprimir-se finalmente haviam sentido sua falta bom conversar com você sabia que ela se afastaria dentro de instantes e desejou poder estender a mão e tocá-la apenas por um segundo temia não voltar a vê-la e gostaria de parar o tempo para que pudesse sempre lembrar aquele momento sobre as árvores antes dela crescer antes dela se ir antes da vida mudar cristal agora várias vozes elevavam-se em coro e não havia como as ignorar ela gritou em resposta que logo iria ao encontro deles vai mesmo voltar qualquer dia era como se ela estivesse sentindo a mesma coisa como se não quisesse que ele a deixasse jamais vira homem tão belo exceto nos filmes de atores cujas fotografias dependuraram na parede de seu quarto mas ele era diferente era real e conversou com ela como se fosse adulta gostaria de voltar agora que sei que Boyd está aqui talvez venha de carro qualquer hora visitá-lo ela sentiu como em aprovação silenciosa também virei Verton a voz foi morrendo mas ele queria dizer e você mas sabia que não poderia ela o acharia louco e não quereria assustá-la talvez fosse o vinho disse a si mesmo talvez ela não fosse tão bonita talvez fosse seu estado de espírito e o dia e a aura do casamento mas sabia ser algo além disso ela era mais do que isso então com o último olhar e um sorriso tímido ela acenou e foi ao encontro dos outros ele se deixou ficar olhando-a durante muito tempo enquanto seu irmão lhe dizia algo lhe puxava os cabelos e de repente ela estava correndo atrás dele implicando e rindo como se houvesse esquecido o encontro mas quando ele começou a se afastar viu-a voltar-se e parar por um instante observando-o como se quisesse lhe dizer algo embora nada tenha dito ela voltou a observar os outros e ele foi ao encontro de Boyd e Iroko voltou a vê-la antes de ir embora de pé na varanda conversando com a mãe que sem dúvida arrependia por alguma coisa ela levou uma travessa pesada até a cozinha e não voltou um instante depois ele foi embora ainda pensando na criança que conhecera ela parecia um pouco potro selvagem bela e livre a criança com olhos de mulher então sorriu que loucura tinha uma vida em um mundo distante dali não havia por que sentir atraído por uma garota de 14 anos na vastidão exuberante do vale Alexander nenhum motivo exceto o fato dela não ser apenas uma garota até seu nome dizia-lhe que ela era diferente Cristal pronunciou enquanto dirigia recordando a promessa que fizeram Boyd e Iroko de voltar para visitá-los após o verão talvez pudesse talvez pudesse mesmo estranhamente percebeu de repente que tinha de voltar e Cristal enquanto ajudava a mãe a limpar os pratos se descobriu pensando nele o belo desconhecido de São Francisco agora sabia quem ele era ouvira Tom falando dele seu comandante no Japão Tom ficara satisfeito com sua presença no casamento mas tinha coisas mais importantes em que pensar ele e Beck haviam partido sob uma chuva de arroz em lua de mel pelo litoral em Medocino ficariam fora durante duas semanas e voltariam para o chalé no rancho trabalhariam com o pai dela e teriam filhos tudo parecia tão tedioso quando Cristal pensava a respeito tão previsível e comum nada havia de mágico na vida deles nada de extraordinário e especial ao contrário das pessoas com quem sonhava ou das estrelas de cinema sobre as quais Lia ficou pensando se algum dia ela seria assim casada com um dos garotos que conhecia um dos amigos de Jared um dos garotos que ainda odiava era estranho pensar assim pois se sentia dividida entre o mundo familiar que conhecia e o universo bem distante repleto de mistérios e belos desconhecidos como o que conheceram no casamento da irmã já era meia noite quando terminaram de lavar os pratos e limpar os restos da festa tudo estava guardado e a avó já fora deitar a casa parecia estranhamente silenciosa quando Cristal disse boa noite aos pais e seu pai levou-a lentamente até seu quarto beijando-a no rosto e oferecendo-lhe um olhar carinhoso qualquer dia será sua vez exatamente como a de Becky ela deu de ombros nem um pouco ansiosa por tal dia e Jared soltou uma vaia a caminho do seu quarto quer passear a cavalo amanhã tem algum trabalho a fazer e você poderia me ajudar sentia-se muito orgulhoso da filha muito mais do que ela poderia imaginar e Cristal sorriu lhe assentindo adoraria papai vou lhe acordar às cinco agora vá dormir um pouco desarrumou-lhe os cabelos e ela fechou a porta suavemente era a primeira noite que dormiria sozinha sem a irmã e tudo parecia tão em paz finalmente estava em seu domínio deitou-se pensando em Spencer até adormecer e em sua cama em um quarto de hotel de São Francisco Spencer riu pensava em Cristal 3 o primeiro bebê de Tom e Becky nasceu dez meses após o dia do casamento no chalé do rancho sob a supervisão de Olivia e Minerva enquanto Tom andava de um lado para o outro na varanda da casa principal esperando nasceu um menino saudável que levou o nome do pai de Tom William William Henry Parker Becky e Tom sentiram-se explodir de orgulho momento brilhante em um ano difícil para os Whites A colheita havia sido fraca após as chuvas torrenciais e Teddy contrair a pneumonia e aparentemente não conseguia se recuperar Ainda estava fraco por ocasião do nascimento mas tentava fingir que não Somente Cristal sabia como ele se sentia desesperadamente cansado Agora os passeios a cavalo eram breves e ele sempre parecia aliviado ao voltar para casa e ir deitar às vezes sem sequer jantar Entretanto ele começou a recuperar-se na época do batizado do neném no dia da independência da Índia dois dias antes do aniversário de Cristal que completava 16 anos O bebê foi batizado na mesma igreja em que Tom e Becky haviam casado no ano anterior e Olivia convidou 60 amigos para o almoço A festa foi menos sofisticada do que a do casamento mas também foi alegre Jeanne Webster foi madrinha e Tom convidou Boyd para padrinho Questão sensível para os White Iroko ainda era tão evitada quanto no ano anterior Cristal era sua única amiga e nem mesmo ela sabia que Iroko estava grávida e o médico da região recusara-se a tratá-la o filho dele morrera no Japão e o médico disse-lhe rispidamente que não ajudaria a trazer seu filho ao mundo Boyd precisava levá-la a São Francisco em busca de um médico e não tinha condições econômicas de fazer a viagem com frequência o doutor Yoshikawa era um homem bom e dedicado nasceu em San Diego e vivera sempre em São Francisco mas ainda assim fora internado com o resto de sua família após Pearl Harbor durante quatro anos cuidara deles no campo oferecendo-lhes a pouca ajuda a seu alcance com os recursos limitados de que dispunha fora um tempo de angústia e frustração para ele mas ganhar o respeito e a devoção das pessoas de quem cuidara e com quem vivia Hiroko ouvira falar dele através da única mulher japonesa que conhecia em São Francisco ela o procurara tremendo após o constrangimento de ser rejeitada pelo médico que todos consideravam tão bem no vale Boyd ficara ao seu lado enquanto o doutor Yoshikawa a examinava e este tranquilizara-os afirmando que tudo parecia bem mas sabia como estava sendo difícil para ela estar em terra estranha com pessoas que a odiavam por causa da cor de sua pele dos olhos oblíquos e do fato de ter nascido em Kyoto o senhor deverá ter um bebê saudável em março senhor Webster disse a Boyd sorrindo para Hiroko falou-lhe em japonês e Boyd percebeu a relaxar conversando com o médico era como se naqueles poucos momentos ela houvesse tornado a casa e pudesse confiar nele o médico aconselhou-a a descansar todas as tardes e alimentar-se bem e recomendou a dieta com todas as comidas japonesas prediletas o que a fez soltar uma risadinha Boyd ajudava no preparo de uma refeição japonesa quando o cristal bateu a porta no dia seguinte ao dar visita ao médico em São Francisco e quando em vez ia visitá-los só para dizer alô e conversar um pouquinho desde o casamento de Beck ninguém sabia de suas visitas e Boyd cuidou em não divulgar o segredo Oi alguém em casa? deixara um dos cavalos do pai atrelado do lado de fora e entrou com cuidado os cabelos presos no alto da cabeça sob um chapéu de cowboy ela usava jeans azul estava ainda mais bonita do que no ano anterior mas mulher embora permanecesse aura de inocência ela parecia inteiramente inconsciente de sua aparência o que só fazia acentuar sua beleza usava uma das velhas camisas de Teddy lançou o chapéu sobre uma cadeira e enxugou a testa deixando os cabelos caírem em cascata sobre os ombros Oi, Cristal Boyd enxugou as mãos em um pano de prato e Iroko sorriu oferecendo-lhe o sashimi que estavam preparando já almoçou? era sábado e ela não tinha aula o pai estava descansando e nada havia a fazer já foram visitar Beck e o pequeno Willy como o chamavam era um bebê gordinho e saudável e já sorria o que é isso? Cristal baixou os olhos para o peixe cru fascinada sashimi Iroko respondeu com um sorriso tímido sempre surpreendia-se com os cabelos louros de Cristal e seus grandes olhos azuis e desejou poder renascer e parecer-se com ela mais de uma vez Iroko sonhara com seus olhos modificados a moda ocidental mas não tinham condições de pagar uma plástica e Boyd a mataria apenas por pensar em tal coisa amava-a como era com sua delicada beleza japonesa Iroko era apenas três anos mais velha que Cristal mas possuía uma seriedade que se acentuara na solidão do vale quer experimentar um pouco de sashimi? Cristal-san seu inglês melhorada durante o ano anterior a noite lia em voz alta para Boyd trabalhando com afinco na pronúncia Cristal trouxeram-lhe alguns livros escolares e Iroko estudava-os diligente aprendendo com rapidez Cristal sentou-se na diminuta cozinha com eles e experimentou com cautela o que lhe explicaram ser peixe cru dispunha-se a provar qualquer coisa e já almoçara diversas vezes com eles saboreando as iguarias que Iroko preparava com seus dedos ágeis seu pai está bem? Iroko perguntou baixinho e Cristal a sentiu com o senho franzido de preocupação está melhor o inverno foi duro para ele hoje fui visitar Beck ela sorriu para a amiga o bebê está ficando uma gracinha então percebeu um olhar estranho trocado pelo casal Boyd fitava a esposa encorajadoramente as sardas mais evidentes do que nunca em seu rosto pálido era tão diferente de Cristal cuja pele bronzeava-se profundamente a despeito dos cabelos claros e dos olhos azuis mas ele parecia impermeável a beleza de Cristal só tinha olhos para Iroko conte a ela sorriu para a esposa querendo contar a única amiga boa noite nova pois agora que haviam encontrado o doutor Yoshikawa deixara de ser um fardo tão pesado podiam sustentar uma criança com dificuldade e contudo a queriam desesperadamente só lhe surpreendia ter demorado tanto a acontecer Iroko demorara mais de dois anos para engravidar vamos Boyd cutucou e Iroko pareceu constrangida enquanto Cristal aguardava era demasiado jovem para suspeitar de algo ter um filho não era tema sobre o qual Cristal pensasse muito detidamente e fitava-os com os olhos arregalados de expectativa contudo Iroko não conseguia falar por fim Boyd acabou falando pela esposa vamos ter um bebê na primavera irradiava orgulho ao contar a novidade Iroko virou-se timidamente ainda não se acostumaram ao modo americano nem a abertura do marido ao contar coisas profundamente particulares às pessoas entretanto se sentia tão feliz quanto ele isso é maravilhoso Cristal sorriu quando? achamos que em março ele sorria orgulhoso para a esposa e Iroko serviu mais sashimi para Cristal parece que falta tanto não é? para Cristal parecia uma eternidade a espera do bebê fora interminável para Becky ela reclamara dia e noite estava sempre gemendo e dizendo como estava nauseada e desconfortável no final Cristal não suportara mais ficar ao seu lado até mesmo Jared cansara-se dela e Tom saia sozinho com os amigos à noite somente Olivia foi solidária as duas mulheres aproximaram-se mais do que nunca mas Cristal não se importou sentia-se mais feliz com o pai e suas visitas a Iroko haviam se tornado cada vez mais agradáveis no ano anterior conversavam sobre a natureza e a vida e as ideias muito raramente sobre as pessoas Iroko não tinha amigos de quem falar apenas sua família no Japão dificilmente falava sobre eles estavam tão distantes que os considerava quase perdidos mas confessou certa vez que sentia saudades de suas irmãs menores e em troca da confidência Cristal admitira às vezes sonhar em trabalhar no cinema Iroko pareceu fascinada com a ideia e achava-a suficientemente bonita mas Hollywood estava muito muito longe do Vale Alexander era-lhes tão remota que poderia ser de outro planeta Iroko e Boyd foram ao batizado de William ele chorou a plenos pulmões quando o ministro lhe alagou a cabeça com água o bebê usava a camisola de batizado que o pai da avó Minerva usara Iroko estava um tanto pálida ao sair da igreja e Boyd tomou-a suavemente pelo braço questionando-a com o olhar ao que ela se limitou a sentir nunca reclamara de não se sentir bem mas ele sabia que ela começara a se sentir mal ainda preparava todas as refeições com a mesma atenção aos detalhes contudo mal comia simplesmente revolvendo a comida no prato e ele a ouvira vomitar em várias manhãs os olhos de cristal encontraram os dela antes de Boyd levar-a embora e as duas mulheres sorriram sem que ninguém parecesse perceber todos estavam demasiado entretidos admirando o bebê no rancho o almoço foi servido como no casamento de Becky mas dessa vez para um menor número de pessoas as mulheres sentaram-se em pequenos grupos conversando sobre quem ia se casar e quem ia ter filhos ninguém estava a par da gravidez de Iroko e estavam muito mais interessados em cochichar a respeito de Jeanne Webster ela engordara e corria em boatos de que dormira com Marshall Floyd alguém inclusive os vira saindo de um hotel em Napa ela está grávida escute o que eu estou dizendo Olivia anunciou em tom conspiratório e Becky acrescentou que Jeanne quase desmaiara na semana anterior durante o culto da igreja acha que ele casa com ela pode ser disse uma mulher mas é melhor ele agir rápido antes que ela engorde mais as mulheres conversavam e os homens postavam-se de pé separados bebendo e comendo e as crianças brincavam da mesma maneira que no ano anterior dois anos após o fim da guerra nada mudara exceto as crianças que pareciam um pouco mais velhas a própria Cristal não parecia mais criança seu corpo ganhara curvas as pernas longas e graciosas e uma figura que agora atraiu o olhar dos homens seus vestidos não mais a escondiam como outrora e seus olhos estavam mais tranquilos e sábios estivera preocupada com o pai durante todo o inverno Jared concluíra o segundo grau em junho e passaria a trabalhar em horário integral no rancho com Tom e o pai o pai queria que fosse para a faculdade mas Jared não quis consertava os carros do rancho e saia de carro com os amigos agora tinha uma namorada em Calistoga já está um homem comentou uma das amigas de Olivia admirada será o próximo a casar ouço o que estou dizendo ouvi dizer que está se encontrando com uma garota Thompson a mãe sorriu orgulhosa em resposta mas seus olhos se anuviaram ao fitar cristal usava um vestido azul da cor de seus olhos o qual fora comprado pelo pai em São Francisco é uma bela menina uma verdadeira beldade a outra mulher estivera observando Olivia olhando para Cristal você terá que trancá-la no celeiro qualquer dia desses brincou a mulher e Olivia fingiu não ouvir a filha caçula ainda era uma estranha para ela tão diferente das outras meninas e particularmente da irmã era calma e solitária ao contrário do restante delas pensava muito e quando externava suas ideias o que era raro a mãe sempre se aborrecia uma garota não precisava pensar sobre coisas profundas ou sonhar com lugares que ela e Ted falavam a culpa era toda dele enchendo a cabeça da filha com aquelas coisas e também era culpa do marido ela gostar de correr livre pelas montanhas montando os cavalos do pai e nadando nua nos rios como uma selvagem às vezes desaparecendo durante horas ela não era como as outras garotas Becky ou sua mãe nunca fora o que se tornara mais evidente agora que crescera nem parecia perceber os rapazes parecia mais feliz sozinha ou conversando durante horas com o pai a respeito do rancho ou dos livros que lia ou dos lugares que Ted visitara os quais ela queria conhecer o livro inclusive ouvira-os falar em ir a Hollywood algum dia e o marido sabia que aquilo era uma loucura daquele jeito seria difícil arranjar um marido para a filha mesmo com sua aparência aparência não era tudo ela era diferente demais e no mínimo sua aparência afastava-a do restante deles deixava as multidões desconfiadas e fazia os homens olharem mas não de maneira que desongeasse Olívia não era muito consolador ser mãe da garota mais bonita do vale ela era bela demais livre demais e diferente demais mesmo quando as mulheres conversavam Cristal mantinha-se sentada sozinha no balanço voando alto enquanto as outras brincavam nas cercanias aparentemente não percebia as companheiras nem mesmo parecia vê-las tornar-se mais solitária durante o ano anterior em vez de assemelhar-se a elas e ocupado com sua vida até mesmo Jared a deixar em paz as pessoas só tomavam conhecimento dela quando a ouviam cantar como na igreja nas manhãs de domingo ela possuía um timbre de voz que gostando ou não a pessoa era obrigada a parar e ouvir este era o único comentário feito a seu respeito ela velejava no ar no balanço sem se preocupar com o que as pessoas diziam quase inconsciente da festa à sua volta cantando sozinha quando avistou o carro dele chegando reconheceu imediatamente ao saltar não ouvia um ano mas o teria reconhecido em qualquer lugar não o esquecera e somente de quando em vez ousara perguntar a Boyd se receber a carta de Spencer mas ele viera ao batizado e Cristal deixou-o ficar em silêncio reduzindo a velocidade do balanço enquanto o observava cumprimentar o pai e em seguida procurar Boyd e Iroko estava tão belo quanto no ano anterior talvez até mais ela não esquecer Spencer riu em um minuto sequer e agora que o estava vendo sentiu o coração parar de bater ele usava um terno de verão e chapéu de palha achou-o mais vistoso do que antes e viu-o rindo enquanto dizia algo a Iroko e então lentamente ele deu uma olhada em torno seus olhos ultrapassaram os amigos e viu-a sentada em silêncio no balanço mesma distância soube que ela ofitava e sentiu seus olhos cravados nele que se pôs a caminhar devagar em sua direção estava sério os olhos em um tom azul profundo ao parar bem junto a ela o ar entre ambos estava carregado de eletricidade e algo que nenhum dos dois compreendeu algo de que recordavam há um ano e que não podia ser negado agora que seus olhos se encontraram era um tipo de paixão além das palavras ou da simples compreensão contudo ambos se sabiam estranhos oi cristal como vai ele sentia suas mãos tremendo e colocou as nos bolsos apoiando-se na árvore onde estava o balanço tentando parecer normal e não a deixar perceber tudo o que sentia mas não foi fácil ela não se mexeu se limitava a olhá-lo e por um instante foi como se todos os outros convidados houvessem desaparecido havia um ramo de magnólias nas proximidades e o ar estava carregado com sua fragrância era quase como se também o façam à distância acho que vou bem ela tentava soar normal ansiando perguntar-lhe por que não voltara mas não ousou nenhum dos dois conseguia expressar seus sentimentos em palavras ela só conseguia olhá-lo impecável como no ano anterior os cabelos escuros perfeitamente penteados o rosto bronzeado os olhos buscando algo que ela ainda não compreendia contudo sabia que não conseguia se afastar dele queria estar a seu lado a vida inteira aspirando seu perfume sentindo seus olhos nos dela de súbito a tarde abafada apareceu ainda mais quente para ele era como se suas entranhas estivessem derretendo entretanto precisava lembrar a si mesmo que ela não passava de uma criança mas ambos sabiam que ele desejava dizer que amava só que não podia naturalmente mal a conhecia perturbava o perceber que a garota que lutara por esquecer durante todo o ano anterior estava ainda mais presente do que se lembrava como está na faculdade os olhos de cristal queimavam-no ao perguntar ela era parte criança parte sereia e agora apenas um ano depois parecia completamente mulher acabei de concluir os meus exames de tribunal ela sentiu mas seus olhos faziam mil perguntas que nenhum dos dois seria capaz de responder embora estivesse sentindo como lava liquefeita por dentro tudo nele sugeria força como se nada pudesse atemorizá-lo nada exceto o que sentia por ela esta criança que mal conhecia mas ela nada adivinhava em seu rosto enquanto ele observava os cabelos de cristal esvoaçarem sob a brisa suave de verão e você queria algo mais que estender a mão e tocá-la depois de amanhã faço 16 anos ela falou calmamente e ele sentiu o coração comprimir-se por um instante um instante apenas esperar estar errado e que ela fosse mais velha contudo houvera alguma mudança durante o ano anterior ela parecia tão adulta tão mulher no vestido azul mais mulher e no entanto ainda criança e ele ponderou mais uma vez sobre a loucura que o atraía para ela não vier apenas para ver Boyd vier a vê-la também esperando encontrá-la ali desejando vê-la mais uma vez antes de deixar a Califórnia mas de nada adiantava se torturar ela ainda era um bebê com 16 anos não obstante os olhos dela lhe falavam dos mesmos sentimentos com 28 anos era loucura nutrir tal sentimento por uma garota de 16 vai dar uma festa de aniversário falou como se dirigindo a uma criança contudo tudo que via dizia-lhe que ela era uma mulher e ela soltou uma gargalhada e sacudiu a cabeça não impossível explicar-lhe que tinha poucos amigos que as garotas a odiavam por sua beleza embora não compreendesse tal sentimento meu pai disse que me levaria a São Francisco no próximo mês queria perguntar a ele se estaria lá mas não o fez nenhum dos dois podia dizer as coisas que desejavam precisavam fingir não ligar não compreender o que estavam sentindo a despeito da diferença de idade e a ampla dissemelhança colocada pelas vidas de ambos e como se estivesse lendo seu pensamento ele respondeu a pergunta que Cristal não ousara fazer sobre aonde estava indo em seguida vou voltar para Nova York dentro de alguns dias ofereceram-me um emprego em um escritório de advocacia em Wall Street sentia-se tolo explicando tudo isso a ela faz parte do mundo financeiro sorrio mudou de posição apoiado a árvore que parecia sustentá-lo naquele momento não tinha muita certeza se seus joelhos trêmulos o aguentariam deve ser um grande emprego queria impressioná-la mas não era preciso ela já estava mesmo impressionada com ele muito mais do que apenas com Wall Street está animado? ela fitou com os olhos bem abertos como se desejasse mergulhar profundamente em sua alma Spencer quase temeu que ela conseguisse sem saber ao certo o que ela veria ali provavelmente um homem amedrontado com os sentimentos que nutria por aquela garota não mais uma criança e ainda não uma mulher a qual o excitava como nenhuma mulher conseguira antes não sabia se era apenas sua beleza ou mistério que percebia em seus olhos não sabia o que era ou a razão mas sentia existir algo de especial e diferente nela ela o assombrara ao longo do último ano a despeito de todos os esforços para esquecê-la e agora de pé ao seu lado sentia dor do seu corpo rijo de excitação só por estar perto dela acho que estou animado e amedrontado parecia-lhe fácil admitir tais sentimentos para ela é um grande emprego minha família ficaria desapontada se eu não correspondesse às expectativas de todo mundo mas agora sua família parecia não ter qualquer importância apenas cristal importava vai voltar a califórnia os olhos dela pareciam irradiar tanta tristeza como se ele estivesse abandonando e ambos sentiram a perda antes mesmo desta ocorrer gostaria de voltar algum dia mas provavelmente por enquanto não sua voz estava baixa e triste e por um instante lamentou ter vindo teria sido mais fácil não voltar a vê-la mas não conseguiria se impedir de vir há semanas sabia desejar vê-la e agora que ela observava com seus olhos inteligentes e tristes a solidão em que vivera a maior parte do tempo aflorava nos olhos que o fitavam aquele dia era uma dádiva a qual a calitaria para sempre eles se tornaram um sonho como os sonhos dos astros de cinema dependurados nas paredes do seu quarto ele era igualmente distante e real contudo de fato o conhecera mas ele não lhe era mais acessível do que os astros de Hollywood a única diferença entre ele e os outros residia no fato de saber estar apaixonado Hiroko vai ter um filho na primavera Cristal falou para quebrar o encanto ao menos parcialmente e ele suspirou desviou o olhar como se tentando aspirar um pouco de ar forçando-se a pensar em outra coisa além de Cristal fico feliz por eles sorriu-lhe docemente pensando quando ela casaria e teria filhos talvez se voltasse algum dia ele a encontraria com meia dúzia de filhos agarrados a sua saia e o marido que bebia cerveja demais e a levava ao cinema nas noites de sábado se tivesse sorte a idade quase o nauseou não queria esse destino para ela Cristal merecia muito mais do que isso não era como as outras era uma pombinha encurralada entre um bando de pavôs e se lhe dessem oportunidade elas a devorariam e talvez até a destruiriam ela não merecia isto mas ele sabia nada poder fazer para salvá-la ela será uma excelente mãe falou a respeito de Hiroko mas por um instante pensou-se e quisera referir-se a Cristal esta limitou-se a sentir enquanto impulsionava lentamente o balanço com os pés usava os mesmos escarpãs brancos do casamento de Becky no ano anterior mas dessa vez se manteve calçado o tempo todo com outro esplêndido par de meios de nylon talvez você possa ir a Nova York qualquer dia falou para dar-se um pouco de esperança mas ambos sabiam que tal possibilidade não era muito provável meu pai foi a Nova York uma vez ele me contou Spencer sorriu sua vida era tão distante da de cristal sentiu o coração voltar a comprimir-se com a ideia acho que você ia gostar gostaria de ter a oportunidade de mostrar a cidade a ela se ela fosse mais velha preferiria ir a Hollywood ela largueu os olhos para o céu sonhadora e por um momento voltou a ser criança enquanto ele a observava uma criança sonhando com Hollywood e em ser uma estrela era um sonho tão louco quanto o dele de amá-la embora nada tenha dito quem gostaria de conhecer em Hollywood ele queria saber quem eram seus astros favoritos do que ela falava com quem sonhava queria saber tudo a seu respeito talvez na esperança de desencantar-se precisava esquecer aquela menina de uma vez por todas antes de deixar a Califórnia ela o assombrara durante um ano e mais de uma vez ele pensava em visitar Boyd mas sabia que na verdade desejava ver Cristal e tanto temia a deliciosa loucura que ele parecia provocar que não viera propositalmente até aquele momento a última vez antes de ir embora mas já era tarde demais agora sabia que jamais a esqueceria ela pensava em quem gostaria de conhecer em Hollywood e finalmente balançando ela sorriu e respondeu Clark Gable e talvez Gary Cooper parece razoável e depois que faria em Hollywood ela soltou uma risada brincando com os próprios sonhos e um pouco com ele gostaria de participar de um filme ou talvez cantar ele nunca ouvir a voz que assombrava as pessoas do vale mesmo aquelas que não gostavam de Cristal talvez você consiga algum dia ambos riram com a ideia filmes eram para astros não para pessoas de carne e osso e a vida não poderia ser mais real para ela não importando sua beleza sabia que sua vida jamais incluiria participação no cinema você é bonita o suficiente para trabalhar no cinema você é linda sua voz era suave enquanto o balanço lentamente interrompia seu movimento e ela ofitava ele falara de maneira magnífica a força de suas palavras surpreendeu a ambos mergulhando-os em silêncio e por fim ela só conseguia sacudir a cabeça com um sorriso triste já lamentando a ideia de sua partida Iroko é linda eu não ela é sim concordou ele mas você também falou em voz tão baixa que ela mal conseguia ouvir e então de repente enchendo-se de coragem ela fez a pergunta que estivera cultivando desde que ouvira naquela manhã por que que você veio hoje? Verboide Iroko Tom o bebê de Beck havia meia dúzia de respostas plausíveis e apenas uma o trouxera ali e fitando-a bem nos olhos ele soube que precisava lhe contar ela precisava saber queria lhe ver antes de ir embora ele falou baixinho e ela sentiu era o que queria ouvir mas agora as palavras amedrontavam um pouco aquele homem lindo de outro mundo e era mesmo vê-la e Cristal não entendia muito bem o que ele queria dela tampouco o próprio Spencer compreendia o que tornava tudo mais confuso silenciosa ela desceu do balanço e pôs-se de pé ao lado dele oferecendo-lhe olhos azuis de um tom lavanda que ele jamais esquecera obrigada deixaram-se ficar lado a lado durante longo tempo e por fim pelo canto dos olhos Spencer viu o pai dela aproximar-se deles acenava para Cristal e por um momento Spencer temeu enraivecê-lo como se o pai da menina houvesse lido o pensamento dele e não tivesse gostado do que vira na verdade ele os observava há muito tempo e ficava pensando no que poderiam estar dizendo gostava daquele homem e sabia que ele estava somente de passagem era bom para um homem como aquele admirá-la Teddy White lamentava apenas não existirem outros como ele no vale mas tinha outra coisa em mente quando se aproximou deles com olhos carinhosos e um sorriso que lembrava de Cristal vocês dois estão terrivelmente sérios solucionando os problemas do mundo jovens as palavras eram brincalhonas mas os velhos olhos sábios analisavam Spencer gostou do que viu gostara desde o começo embora também soubesse que aquele homem era velho demais para Cristal percebeu algo no rosto da filha que jamais percebera antes exceto uma ou duas vezes quando ela fitava com a adoração aberta mas desta vez era algo diferente um sentimento ao mesmo tempo de felicidade e pesar de súbito Ted White percebeu que sua filhinha se tornara mulher voltou-se para Spencer e falou com sua voz grave e profunda o senhor tem um prazer à sua espera capitão riu sorriu orgulhoso para Cristal isto é se Cristal concordar o pessoal quer ouvi-la cantar pequena aceita? ela corou e sacudiu a cabeça os longos cabelos louros varrendo-lhe parte do rosto enquanto a árvore lançava sombras do outro lado o sol refletindo o louro platinado de seus cabelos os dois homens ficaram momentaneamente aturdidos e silenciosos com sua beleza então ela ergueu os olhos para o pai e os olhos cor de lavanda irradiaram alegria tímida tem muita gente aqui não é como na igreja não vai fazer diferença quando começar você esquecerá tudo e adorava ouvir quando cavalgavam pelas colinas sua voz possuía a mesma qualidade impressionante e explosiva do alvorecer brilhante e o pai nunca se cansava de ouvi-la cantar alguns homens trouxeram violões só uma canção ou duas para animar a festa seus olhos imploravam e ela nunca conseguia lhe recusar algo embora se sentisse constrangida ao pensar em cantar na frente de Spencer provavelmente ele a acharia tola mas o capitão juntou seu pedido ao de Teddy e quando seus olhos se encontraram fez-se um prolongado silêncio entre os dois momento revelador de tudo que não ousavam dizer por um segundo ela pensou que o canto poderia ser um presente para ele algo que o fizesse se lembrar dela ela sentiu em silêncio e seguiu o pai lentamente para junto dos outros Spencer retornou até onde estavam Boyd e Iroko e ela lançou um olhar sobre os ombros percebendo que ele a estava olhando e mesmo a distância sentiu o amor que os olhos dele radiavam o amor que nenhum dos dois compreendia concebido um ano antes e nutrido durante um ano inteiro até tornarem a se encontrar o amor que não levaria a parte alguma mas ao menos eles o teriam quando ele a deixasse ela tomou o violão das mãos de um dos homens e sentou-se em um banco enquanto os dois outros juntaram-se a ela e sorriram-lhe em admiração Olivia observava a da varanda aborrecida como sempre quando Ted a destacava para fazer uma apresentação mas também sabia que as pessoas gostavam de ouvir Cristal cantar até mesmo algumas das mulheres abrandavam quando a ouviam cantar na igreja e ela trazia lágrimas aos olhos das pessoas que a ouviam entoar Amazing Grace entretanto dessa vez ela cantou as baladas prediletas do pai as que cantavam juntos quando cavalgavam ao amanhecer e em questão de minutos reunida-se uma multidão a sua volta e ninguém disse uma palavra ouvindo-a cantar com sua voz forte e clara quem cantava a todos era uma voz tão inesquecível quanto seu rosto Spencer cerrou os olhos e deixou-se embalar pela beleza pura e doce a intensidade daquela voz deixava-o sem palavras ela cantou quatro músicas e os últimos acordes pareceram acender ao céu de verão como anjos voando em direção ao paraíso seguiu-se prolongado silêncio e todos fitavam-a com um assombro já havia ouvido cantar uma centena de vezes antes entretanto sempre que a escutavam de novo se emocionavam por fim explodiu uma salva de aplausos e Ted enxugou os olhos como sempre fazia e em questão de minutos a multidão dispersara-se voltando a conversar e as bebidas mas por um instante ela fizera com que todos se apaixonassem por ela e Spencer não conseguiu dirigir a palavra a ninguém durante algum tempo após ouvi-la queria conversar novamente com Cristal mas ela desaparecera com o pai e só voltou a vê-la quando já era a hora de partir e ele estava de pé com os pais cumprimentando as pessoas que agradeciam o almoço e chamavam os filhos Spencer agradeceu educadamente aos pais de Cristal mas de súbito as mãos dela estavam entre as suas e ela temeu que o momento entre ambos acabasse logo talvez nunca mais a visse e não podia suportar tal ideia enquanto afitava bem nos olhos desejando dar-lhe a mão para sempre você não me disse que cantava tão bem sua voz estava sussurrante e seus olhos acariciavam-na mas ela soltou uma risada parecendo novamente jovem e constrangida com o cumprimento inesperado cantara as músicas para ele e ponderou se Spencer saberia talvez você consiga mesmo ir para Hollywood ela voltou a rir com uma sonoridade tão musical quanto seu canto acho que não senhor riu acho que não mesmo espero que voltemos a nos encontrar algum dia os olhares de ambos tornaram-se sérios e ela sentiu também espero mas sabiam ser menos que provável então ele não conseguiu evitar as palavras não não a esquecerei cristal nunca cuide-se bem tenha uma boa vida não case com alguém que não a mereça não esqueça de mim o que poderia dizer sem parecer um completo idiota não poderia confessar seu amor por ela você também ela sentiu solene sabia que ele iria para Nova York em poucos dias e os caminhos de ambos não voltaria a se cruzar um continente um mundo toda uma vida o separaria para sempre e então sem outras palavras ele curvou-se e polidamente beijou-a no rosto e um segundo depois já se fora afastando-se do rancho em seu carro o coração disparado enquanto o cristal se afastou dos demais silenciosa observando-o partir 4 a caminho de casa Spencer tomou o desvio antes da ponte Golden Gate e parou o carro no acostamento precisava de tempo para pensar para recompor-se e recordar cristal assombrara-o durante um ano e agora repetia a dose poucas horas após deixá-la o vale parecia uma recordação esmaecida agora e só conseguia pensar em seu rosto seus olhos o modo como olhava sua voz ao cantar as baladas ela era um pássaro raro e ele sabia que a perdera para sempre na floresta não havia como voltar para ela seria loucura até mesmo pensar na hipótese ela era uma garota de 16 anos que morava em um vale remoto da Califórnia nada conhecia da vida que ele levava e mesmo que conhecesse não a compreenderia muito além de sua compreensão o que poderia saber de Wall Street em Nova York das obrigações que ele precisava cumprir sua família esperava muito dele e em seus planos não havia lugar para uma menina de interior uma simples criança por quem ele se apaixonara acidentalmente uma menina que mal conhecia recordou a si mesmo seus pais não compreenderiam como poderiam se ele próprio não compreendia e assim como o cristal acalentava seus sonhos de Hollywood e estrelas de cinema ele também tiveram seus só que os sonhos de Spencer haviam mudado quando seu irmão morrer em Guam e agora precisava não apenas levar sua vida mas também corresponder às aspirações do irmão era o que a família esperava dele e ele precisava ao menos tentar e o que sabia cristal disso tudo nada afora o vale onde crescera Spencer sabia que precisava esquecê-la sorriu com tristeza enquanto contemplava a baía e a ponte pensando nela e por fim recordou a si mesmo que estava sendo idiota ficar encantado com uma menina bonita o que só servira para mostrar que precisava tocar sua vida adiante precisava ir além da faculdade de direito e dos hambúrgueres em Palo Alto na companhia das colegas atraentes que o divertiam todo o universo aguardava-o um mundo em que não havia lugar para cristal white não importa o quanto fosse adorável ou o quanto ficara encantado com ela voltou para o carro pensando no que o pai diria se contasse que se apaixonara por uma garota de 16 anos no vale Alexander adeus garotinha sussurrou para si ao cruzar a ponte Golden Gate pela última vez naquela noite fora convidado a um jantar era uma obrigação que devia ao pai não estava com a menor disposição de ir mas sabia que precisava esquecê-la agora ela estava longe contudo distante ou não sabia que jamais a esqueceria estava hospedado no hotel Fairmont em seus últimos dias na cidade escolhera um quarto com uma bela vista para lembrar o que ia perder estava quase arrependido de não ter procurado um emprego em São Francisco mas tal ideia nunca estiver em seus planos prometer aos pais voltar e sabia muito bem o que esperavam dele seu pai exerceram advocacia até a guerra quando fora designado juiz ponto máximo onde suas aspirações políticas o levariam mas sempre nutrirá planos bem mais grandiosos para seus filhos especialmente para o irmão mais velho de Spencer Robert Robert morrera em Guam deixando uma jovem viúva e dois filhos estudar a ciência política em Harvard e a política sempre fora a ambição de sua vida pensava tornar-se deputado e Spencer sonhar a formar-se médico mas a guerra modificara tudo quatro anos depois ele mesmo não conseguia se imaginar desperdiçando mais alguns anos estudando medicina e a faculdade de direito fora a decisão mais acertada o juiz riu assegurara-o disto e Spencer conhecia a aspiração secreta do pai de tornar-se juiz de apelação fosse como fosse o fardo da prova recairia sobre os ombros de Spencer cabia a ele seguir os passos de Robert a família riu era tradicional os antepassados de sua mãe haviam chegado a Boston com os peregrinos o pai provinha de família mais simples mas trabalhara duro a fim de se igualar e conseguir superar a prova da faculdade de direito de Harvard e agora seria essencial para ambos ver Spencer fazer algo de importante em sua vida e para eles importante não incluir uma moça como Cristal naturalmente Robert fizeram um bom casamento sempre fizeram a vontade dos pais enquanto Spencer sempre ficara livre para fazer exatamente o que quisesse e agora de repente morto irmão mais velho sentia-se na obrigação de satisfazer os pais embora seguindo o caminho que jamais combinara com ele contudo agora precisava se adaptar frequentar a faculdade de direito fora parte deste caminho assim como retornar a Nova York e Wall Street mal conseguia se imaginar lá no entanto fizeram três anos de faculdade em dois preparando-se exatamente para isso mas Wall Street parecia tão antiquada se ao menos pudesse fazer algo útil ali usando tal experiência como um passo para algo maior talvez então conseguisse suportar voltou novamente os olhos para a janela refletindo e contemplando a distância recordando o local onde deixar cristal suspirou e voltou para o quarto com seus tapetes grossos e a mobília nova um grande ilustre pendia acima dele no entanto só conseguia pensar no rancho nas colinas e na menina no balanço restavam-lhe mais duas noites duas noites antes de mudar para a vida que herdara de maneira tão inesperada de Robert por que diabos ele não pudera viver por que não estava ali com eles para fazer o que esperavam para trabalhar na maldita Wall Street saiu do quarto a passos largos batendo a porta com força esperavam-no às oito horas na casa de Harrison Barclay amigo do pai de Spencer juiz federal e extremamente bem relacionado na política comentava-se que algum dia ele poderia chegar à corte suprema e o pai de Spencer insistira em que esse fosse visitá-lo Spencer estiver em contato com o juiz uma vez no ano anterior e voltar a visitá-lo algumas semanas atrás a fim de contar-lhe que se formara em Stanford e estava regressando a Nova York para uma famosa firma de direito Harrison Barclay mostrar-se bastante satisfeito por Spencer e insistira em que esse fosse jantar com eles antes de partir fora praticamente uma ordem mas Spencer sabia ser esta apenas a primeira de muitas em sua vida e era melhor começar a acostumar-se a elas voltar ao hotel a tempo de tomar um banho e barbear-se e trocar de roupa e descer apressado até o saguão mas não estava com a menor disposição de ver quem quer que fosse muito menos Harrison Barclay a casa dos Barclay situava-se em Divisadeiro e Broadway uma mansão de tijolos das mais elegantes um mordomo abriu a porta para ele e acompanhou-o ao interior onde ele pôde ouvir os ecos de uma festa o que o deprimiu ainda mais por um instante pensou não conseguir suportar tal esforço teria que conversar de ser agradável e parecer inteligente com os amigos a última coisa que sentia vontade de fazer naquela noite só queria ficar sentado em silêncio em algum lugar com seus pensamentos e seus sonhos de uma garota que mal conhecia uma garota que estaria completando 16 anos dali a dois dias Spencer a voz retumbante do juiz encontrou-o no momento em que adentrava a sala e Spencer sentiu-se como um colegial que fora empurrado para uma sala repleta de professores boa noite senhor sorriu caloroso os olhos sérios ao cumprimentar o amigo do pai e a senhora Barclay é um prazer revê-lo boa noite senhora Barclay o juiz Barclay tomou-o imediatamente a reboque apresentando-o aos convidados na sala explicando que ele acabara de se formar na faculdade de direito de Stanford mencionou o nome de seu pai enquanto Spencer tentava não se encolher de vergonha percebeu de repente ser aquele o último lugar em que gostaria de estar sentiu-se quase fisicamente incapaz de empreender tal esforço eram doze os convidados para o jantar e um deles cancelara no último minuto a esposa de outro juiz torcera o tornozelo a caminho de casa após uma partida de golfe mas o marido viera um velho amigo dos Barclay sabia que o casal não se importaria mas Priscila Barclay contou frenética o número de convidados treze ao todo incluindo os anfitriões e ela sabia como no mínimo dois convidados eram supersticiosos nada poderia fazer àquela altura o jantar seria servido em meia hora e ela só poderia pedir à filha que fosse jantar com eles subiu correndo as escadas que levavam ao segundo andar e bateu rapidamente na porta Elizabeth estava se arrumando para outra festa tinha dezoito anos e uma beleza reservada usava um vestido de noite negro e um colar de pérolas iria para Cotillon naquele inverno mas antes disso no outono estaria estudando em Vassar querida preciso da sua ajuda a mãe deu uma olhada no espelho e ajeitou as pérolas correndo a mão pelos cabelos e voltando-se para lançar um olhar suplicante à filha a esposa do juiz Armistead torceu o tornozelo meu Deus ela está aí embaixo Elizabeth Barclay parecia fria e tranquila bem mais do que sua agitada mãe não, claro que não ela telefonou avisando que não poderia vir e agora somos treze à mesa finge que ela não sabe talvez ninguém perceba ela colocou os escarpins de sete em preto e saltos altos que a deixaram no mesmo instante mais alta que a mãe Elizabeth tinha dois irmãos mais velhos um no governo em Washington e o outro era advogado em Nova York ela era a única filha dos Barclay não posso fazer isso você sabe como Penny e Diane são uma delas vai sair e aí ficarão faltando duas mulheres querida não pode me ajudar agora? ela pareceu aborrecida mas vou ao teatro ela ia sair com um grupo de amigos todavia tinha que admitir que não tivera muito ansiosa com a noite aquela era uma das raras noites em que não tinha um encontro e decidira sair com o grupo no último momento é importante? a mãe fitoa bem nos olhos preciso muito de você ó pelo amor de Deus ela deu uma olhada no relógio e a sentiu talvez fosse melhor assim não queria mesmo ir na madrugada passada voltara para casa às duas da manhã de um baile de debutantes que se repetia quase todas as noites desde que ela se formara em embarques na semana anterior divertida-se e na semana seguinte iria para a casa de veraneia no lago Tahoe está bem mamãe vou telefonar cancelando ofereceu-lhe um sorriso gracioso ajustando o fio duplo de pérola semelhante ao da mãe na verdade era uma bela menina embora demasiado reservada para uma moça de 18 anos de certa forma parecia bem mais velha há anos conversava com adultos e seus pais haviam enfrentado dificuldades para incluí-la entre os amigos de sua idade no que consideravam conversas interessantes os irmãos eram respectivamente 10 e 12 anos mais velhos e durante anos ela fora tratada como adulta ademais adquirir a fria contenção esperada de uma Barclay sempre comportava-se bem e era circunspecta e mesmo com apenas 18 anos era uma verdadeira leite desço em um minuto a mãe sorriu agradecida e Elizabeth retribuiu com outro sorriso seus cabelos eram de um belo tom castanho avermelhado e em estilo pagem seus olhos eram grandes e castanhos a pele sedosa a cintura elegante e era excelente jogadora de tênis contudo a garota era bem pouco calorosa evidenciava-se apenas a criação de excessivo requinte que recebira o intelecto que ganhara a admiração de inúmeros amigos dos pais mesmo entre os seus ela era ao mesmo tempo temida e respeitada Elizabeth Barclay não era alguém com quem se pudesse brincar era uma moça séria com a mente inquisitiva a língua fiada e opiniões fortes e próprias não houvera dúvida quanto a frequentar a faculdade a partir do outono as opções haviam sido Hadcliffe Wellesley e Vassar dez minutos depois ela desceu as escadas após telefonar aos amigos desculpando-se profusamente e explicando apenas que surgiram um imprevisto e precisava ficar em casa na vida de Elizabeth o único imprevisto era a ausência de um convidado para jantar ou a falta do vestido mais adequado para alguma ocasião porque estava sendo alterado ela nunca passara por verdadeiras crises em sua vida nenhum desapontamento ou dureza nada havia que os pais não pudessem fazer para ela e nada que o pai não resolvesse ou adquirisse contudo ela não era mimada simplesmente esperava um certo tipo de vida e que os que a cercavam procurassem se comportar com decência ela era diferente das moças de 18 anos sua infância aparentemente terminara aos 10 11 anos desde então comportara-se como adulta bem recebida no camarote da ópera ou em uma mesa de jantar mas ela não se divertia muito a diversão não era o mais importante para Elizabeth Barkley mas sim seus objetivos assim como os atos de real significado os convidados terminavam seus derinques e quando ela desceu correndo os olhos pelos rostos familiares apenas um casal não era de seu conhecimento e a mãe apresentou-os como velhos amigos de seu pai em Chicago então ela vistou outro rosto desconhecido de um belo homem conversando baixinho com o juiz Armistead e o pai dela observou-o rapidamente enquanto aceitava uma taça de champanhe da bandeja de prata que o mordomo estendia e sorriu atravessando o salão até onde estava seu pai muito bem estamos com sorte esta noite Elizabeth o pai sorriu-lhe com os olhos levemente zombeteiros você conseguiu uma horinha para nós em sua agenda tão concorrida que surpresa abraçou o afetuoso e ela sorriu sempre sentira-se próxima dele e não tinha dúvidas da adoração que ele nutria por ela mamãe teve a bondade de convidar-me a jantar com vocês bom julgamento você conhece o juiz Armistead Elizabeth e este é Spencer Hill de Nova York acabou de formar-se pela faculdade de direito de Stanford meus parabéns ela sorriu friamente e ele recebeu com satisfação com sua indiferença devia ter uns 21, 22 anos ela possuía uma elegância que a fazia parecer mais velha do que de fato era uma sofisticação óbvia acentuada pelo vestido negro caro as pérolas e o modo como fitou bem nos olhos ao cumprimentá-la deve estar muito contente acrescentou ela com um sorriso educado enquanto Spencer a observava estou obrigado Spencer ficou pensando no que ela faria provavelmente jogava tênis e fazia compras com as amigas ou a mãe mas se surpreendeu com a declaração do pai da moça Elizabeth vai para Vassar no outono tentamos convencê-la a ir para Stanford mas não adiantou ela estava decidida a ir para o leste e deixar-nos aqui saudosos mas espero que os invernos frios a convençam de que estaria melhor aqui sua mãe e eu vamos sentir sua falta Elizabeth sorriu com as palavras paternas e Spencer surpreendeu-se com sua juventude sem dúvida as garotas de 18 anos haviam mudado nos últimos anos e ao olhá-la foi obrigado a perceber que ela representava tudo o que Cristal não era é uma faculdade excelente senhorita Barclay Spencer mostrou-se amigável mas frio minha cunhada estudou lá tenho certeza de que vai gostar e por algum motivo por suas palavras Elizabeth supôs que ele era casado não lhe ocorreu que Spencer estava se referindo à esposa do irmão e por um instante experimentou algum desapontamento era um belo homem possuidor de um magnetismo intrigante Mordono anunciou o jantar e Priscila Barclay conduziu os convidados à sala de jantar com seu piso de mármore preto e branco as paredes forradas com madeira e um belo lustre de cristal sobre a pesada mesa inglesa nos elegantes candelabros de prata as velas estavam acesas e a mesa brilhava com a louça limoges branca e dourada e os copos de cristal que refletiam a luz das velas lançando-a sobre a prataria os guardanapos eram grandes e espessos bordados com o monograma da mãe de Priscila Barclay e os convidados encontraram facilmente seus assentos com orientação delicada da anfitriã naturalmente haviam os cartões com os nomes dos convidados em seu lugar à mesa em elaborados porta-cartões de prata e Elizabeth ficou satisfeita ao descobrir sentada ao lado de Spencer de imediato percebeu que a mãe fizeram algum rearranjo de última hora o primeiro prato foi salmão defumado e minúsculas ostras olímpia quando chegou o momento do prato principal Elizabeth e Spencer já conversavam intensamente mas uma vez ele maravilhou-se com a inteligência da jovem e como era bem informada aparentemente não desconhecia qualquer assunto do mundo dos negócios a política doméstica passando pela história e a arte era uma moça extraordinária e ele não errar ao dizer que ela se sairia bem em Vassar de certa forma ela lembrava bastante a esposa de seu irmão só que Elizabeth era ainda mais refinada nada havia de espalhafatoso ou ostentoso nela Elizabeth era toda inteligência e elegância deu-se inclusive ao trabalho de conversar com o convidado à sua direita outro amigo do pai e por fim voltou-se para Spencer então senhor riu o que pensa fazer agora recém-formado em Stanford fitou-o com interesse e contenção e por um instante ele sentiu-se mais jovem do que ela se não houvesse bebido um pouco teria se sentido inseguro trabalhar em Nova York já tem emprego ela mostrou-se interessada em um tanto brusca não via por que perder tempo de maneira estranha ele gostou dessa característica não precisava representar e se ela podia lhe fazer perguntas ele também podia fazer o mesmo com ela na verdade era mais fácil do que flertar tenho com Anderson Vincent e só Brooke estou impressionada ela bebericou o vinho e sorriu conhece-os ouvi meu pai falar deles são a maior firma de Wall Street agora quem está impressionado sou eu brincou ele mas de modo a mostrar que estava falando sério sabe muita coisa para uma moça de 18 anos não me admiro que vá para Vassar obrigado há anos participo de jantares e acho que de vez em quando é útil mas não era só isso ela era brilhante e se Spencer estivesse com melhor humor até teria gostado dela naturalmente ela não tinha mistério poesia nem mágica mas pelo contrário uma mente afiada e uma objetividade incrível que o entregava e era atraente com seus modos nobres e frios ainda mais com o progredir da noite e o vinho de Harrison Barclay estranha maneira de concluir um dia que começara com um batizado no vale Alexander não conseguia imaginar cristal ali não importa o que sentisse por ela não combinava com aquele cenário ali só conseguia imaginar aquela moça com seus olhos castanhos diretos e seus modos objetivos mas enquanto ao escutava seu coração ainda se confrangia por cristal quando vai embora de São Francisco daqui a dois dias falou com pesar embora por motivos que nenhum dos dois compreendia inteiramente ele não podia entender a dor que sentia desde a tarde ao partir do vale e ela não conseguia imaginar nada mais interessante do que mudar para Nova York mal pude esperar até setembro que pena pensei que você poderia nos visitar no lago Tahoe eu adoraria mas tenho muita coisa a fazer começo a trabalhar daqui a duas semanas e não tenho muito tempo para me instalar antes de me afundarem em um mar de papéis em Wall Street está animado? de novo os olhos de Elizabeth e perscutavam os dele Spencer decidiu ser sincero para falar a verdade não tenho muita certeza ainda estou tentando entender porque fiz faculdade de direito o que teria feito? medicina se não tivesse entrado para o exército a guerra mudou as coisas para todos suponho para alguns muito pior do que para mim por um instante pareceu melancólico pensando no irmão tive muita sorte acho que você tem muita sorte em ser advogado acha? novamente ela achou graça ela era intrigante e Spencer percebeu com facilidade não existir qualquer sombra de fraqueza ou indecisão em Elizabeth Barclay por quê? eu também gostaria de fazer direito depois de passar ele ficou impressionado mas não de todo surpreso então deve fazer mas não seria melhor casar e ter filhos? parecia ali uma opção bem mais natural e provavelmente nenhum homem toleraria que ela fizesse as duas coisas em 1947 era preciso optar por um ou outro o preço de uma carreira para ela pareceu-lhe alto se fosse ela preferiria marido e filhos mas Elizabeth não pareceu convencida talvez por um momento ela pareceu jovem e insegura mas em seguida deu de ombros e a sobremesa foi servida então ela voltou a surpreendê-lo com a pergunta seguinte como é sua esposa Sr. Hill como? eu? desculpe o que a fez pensar que sou casado? ele pareceu horrorizado e então desatou a rir parecia ele tão velho a ponto de ser concebível a ideia de ser casado? nesse caso como deveria ter parecido velho naquele mesmo dia aos olhos de cristal? ela ainda estava em seu pensamento mesmo enquanto se forçava a conversar com Elizabeth Barclay embora ela não fosse uma pessoa difícil de conversar mas seus pensamentos ainda estavam distantes e parte de seu coração parecia tê-lo traído pela primeira vez Elizabeth mostrou-se confusa e ele percebeu por sob os cabelos castanhos avermelhados cuidadosamente penteados ela ruborizar achei que você tinha dito você mencionou sua cunhada antes simplesmente supus ele soltou uma gargalhada enquanto ela balbuciava a explicação e sacudiu a cabeça seus olhos azuis brilhantes sob a luz das velas sinto muito mas não sou casado estava me referindo à viúva de meu irmão ele morreu na guerra? morreu sinto muito ele assentiu e o café foi servido as senhoras retiraram-se ao convite de Priscila Barclay ela agradeceu a filha baixinho ao deixarem a sala obrigada Elizabeth estaríamos em apuro sem você esta sorriu afavelmente para a mãe e por um momento passou o braço em torno de Priscila a mais velha ainda era bela embora já passasse dos 60 foi divertido gostei dispenser riu agora mais ainda depois que ele disse que não é casado Elizabeth a mãe fingiu-se chocada mas Elizabeth sabia não ser verdadeiro sentimento ele é velho demais para você deve ter quase 30 anos não tem problema e vai ser divertido encontrá-lo em Nova York ele vai trabalhar com Anderson Vincent e Salbrook a mãe assentiu afastando-se para conversar com as outras senhoras e pouco mais tarde os cavaleiros juntaram-se a elas a festa chegou ao fim logo depois e Spencer agradeceu aos Barclays o convite fazendo questão de despedir-se da filha boa sorte na faculdade obrigada ela lançou-lhe um olhar ardente e pela primeira vez ele percebeu que realmente gostara dela era mais interessante do que a esposa de Robert e consideravelmente mais esperta boa sorte no novo trabalho estou certa de que se sairá bem tentarei lembrar disso daqui a um ou dois meses quando estiver ansiando pela vida fácil de Stanford talvez nos encontremos em Nova York qualquer dia ela sorriu-lhe encorajadora e a mãe aproximou-se para agradecer a vinda de Spencer você terá que olhar por Elizabeth para nós quando ela estiver em Nova York ele sorriu considerando improvável um encontro de ambos mas sempre era educado pensou que caloras de faculdade eram tanto jovens para ele e naturalmente havia cristal avise-me se estiver na cidade claro ela sorriu sedutora parecendo ainda mais jovem e ele saiu em seguida voltou a Fermont pensando nela e na conversa fluente interessante talvez ela tivesse razão disse a si mesmo talvez fosse melhor fazer faculdade de direito ela estaria desperdiçando seu talento como esposa de alguém jogando bridge e fazendo mexericos com outras mulheres mas não foi com Elizabeth que ele sonhou naquela noite quando finalmente conseguiu dormir já de madrugada e sim com a garota de cabelo louro platinados e olhos da cor do céu de verão a garota que cantara como se seu coração fosse partir no sonho ela estava sentada no balanço olhando-o e Spencer não conseguia alcançá-la o sono de Spencer foi irregular e durou pouco ao alvorecer já estava de pé assistindo o sol erguer-se lentamente e acima da via ia a 150 quilômetros Cristal caminhava descalça pelos campos pensando nele enquanto se aproximava do rio cantando baixinho 5 no dia seguinte Spencer concluiu pequenas coisas visitou alguns amigos despediu-se e desejou-lhe sucesso e súbito lamentou terrivelmente deixá-los bem como sua decisão de voltar a Nova York e prometeu a si mesmo voltar algum dia foi um dia melancólico para ele e foi dormir cedo naquela noite tomando o avião para Nova York na manhã seguinte dia do aniversário de 16 anos de Cristal os pais aguardavam-no no aeroporto e ele se sentiu tolo sendo recebido como o herói conquistador até Bárbara viúva de Robert foi esperá-lo com as duas filhas fizeram a ceia na casa dos pais e Bárbara precisou levar as filhas para casa antes que dormissem na mesa e então filho o pai indagou em expectativa depois que os outros foram para casa e a mãe se retirou para seu quarto que tal voltar para casa estava ansioso por ouvir uma resposta encorajadora Spencer permanecer afora durante muito tempo seis anos contando a guerra e os dois anos de Stanford e o pai estava aliviado por ter de volta a Nova York seu lugar já era hora de Spencer se estabelecer e se tornar alguém exatamente como Robert teria feito caso estivesse vivo não sei ao certo como estou me sentindo Spencer foi honesto parece mais ou menos a mesma coisa como da última vez em que voltei para casa Nova York não mudou não acrescentou o que realmente pensava mas era preciso espero que seja feliz aqui William Hill não duvidava disso tenho certeza de que serei pai obrigado mas ele nunca estivera tão em dúvida a esse respeito parte dele ansiava retornar a Califórnia encontrei Juiz Barclay antes de partir aliás ele mandou lembranças William Hill assentiu satisfeito ele ainda irá para a corte suprema escuta o que estou dizendo não me surpreenderia seus filhos também são bons o mais velho esteve no tribunal outro dia é um excelente advogado espero que algum dia diga o mesmo de mim Spencer acomodou-se no divã do escritório do pai e correu a mão pelos cabelos com um suspiro cansado foram um longo dia uma longa semana uma longa guerra de súbito pensou no que o esperava e se sentiu deprimido você achou certo Spencer nunca duvide disso como pode ter tanta certeza não sou Robert pai sou eu mas Spencer sabia que não podia dizer isso e se eu detestar Anderson Vincent e Saul Brooke aí você irá trabalhar no departamento jurídico de uma corporação com o diploma de advogado você pode fazer quase tudo o que quiser escritório particular negócios lei política pronunciou a palavra cheia de esperança ali depositava suas reais esperanças e Spencer seria perfeito para elas algum dia assim como o irmão antes dele Robert sua grande esperança tão bruscamente extinta Bárbara está com boa aparência não está Spencer assentiu ponderando se o pai realmente o conhecia como tem passado ela tem sido difícil para ela mas acho que está se recuperando disse ele virando o rosto por um momento para que Spencer não visse as lágrimas em seus olhos acho que todos estamos então voltou-se e sorriu para Spencer alugamos uma casa em Long Island sua mãe e eu achamos que você gostaria e Bárbara e as crianças ficaram lá o resto de agosto era estranho voltar ao seio da família não tinha mais certeza de pertencer àquele lugar tinha 22 anos quando fora para a guerra e muita coisa mudara desde então muita coisa acontecer e fizeram mudar e agora com Robert morto sentia-se voltando para levar não sua própria vida mas a de Robert bondade sua pai não sei se terei tempo livre quando começar a trabalhar você terá os fins de semana Spencer assentiu esperavam que ele voltasse a ser um garoto o caçula pareceu-lhe haver perdido sua vida em algum lugar a caminho de casa vamos ver esta semana terei de encontrar um apartamento você pode ficar aqui até estabelecer-se obrigado pai ele ergueu o olhar e pela primeira vez seu pai pareceu-lhe velho nutrindo esperanças que havia morrido com seu irmão fico satisfeito e então por curiosidade Barbara está saindo com alguém afinal de contas fazia três anos e ela era bonita combinava perfeitamente com Robert ambiciosa fria inteligente bem criada a esposa perfeita para um futuro político não sei pai respondeu com sinceridade não discutimos esse assunto você deve convidá-la para jantar qualquer dia provavelmente deve estar se sentindo sozinha Spencer assentiu também queria ver as sobrinhas mas tinha muito em que pensar no momento e sentia-se esgotado com a perspectiva subitamente depositada em seus ombros quando caiu na cama naquela noite estava exausto o impacto do que esperavam dele parecera desabar sobre ele com todo seu peso e sentiu vontade de chorar ao deitar-se para dormir sentia-se como uma criança perdida a caminho de casa só sabia que precisava encontrar seu próprio apartamento e sua própria vida o mais rapidamente 6 o resto do verão transcorreu com rapidez e Cristal ajudou no rancho passando de vez em quando pela casa de Becky para brincar com o bebê Tom estava sempre fora verificando os vinhedos com Ted ou na cidade com os amigos e Jared passava todos os momentos livres com a namorada em Calistoga foi então que de súbito sentiu-se sozinha sem companhia e sem ninguém com quem conversar e começou a visitar Iroco cada vez com mais freqüência Cristal o encontrava lendo calmamente ou costurando ou desenhando com pena e tinta e ela chegou inclusive a ensinar a Cristal a escrever aicos ela é uma mulher delicada com um grande coração e o conhecimento de uma cultura que fascinava Cristal ensinou-lhe a fazer pequenos origamis de pássaros e mostrou como sua mãe lhe ensinara arranjos florais ela não ostentava o que sabia ao contrário aos modos ocidentais ela era toda calma descrição e sutileza e como Cristal sentia-se sozinha ainda não fizeram amigos entre os parentes de Boyd e agora compreendia como se ressentiam com sua presença e desconfiança que jamais seria diferente sentia-se extremamente agradecida pela companhia de Cristal e as duas mulheres tornaram-se amigas rapidamente enquanto Iroco aguardava o nascimento do bebê quando a escola começou Cristal ia visitá-la com frequência permanecendo horas sentada junto à lareira fazendo-se os deveres de casa não gostava de ir para casa a mãe estava sempre com Beck e a avó sempre a repreendia o pai era o único que tinha uma palavra de carinho para ela e ele estava de novo doente Cristal confessou a Iroco após o dia de ação de graças como estava preocupada com o pai ele estava pálido e cansado e tossia o tempo todo ela estava assustada o homem que lhe parecera invencível durante toda sua vida de súbito fracassava contrair a nova pneumonia e não saia a cavalo há semanas Cristal sentia vontade de agarrar-se a ele sabia que se o perdesse sua vida estaria acabada ele era seu companheiro seu aliado seu incansável defensor os outros estavam sempre prontos a virar-se contra ela a culpá-la de todas as pequenas coisas a censurá-la por tudo que não era não queria ser como Beck não queria ficar sentada na cozinha o dia inteiro tomando café e fazendo biscoitos não queria fazer mexericos com as outras mulheres ou desposar um homem como Tom e ter filhos dele Tom Parker engordara em menos de dois anos e sempre cheirava a cerveja exceto nos fins de semana quando recendia o whisky Cristal sabia que não era igual aos outros instintivamente sempre sentira-se diferente e sabia que o pai sentiu mesmo Iroko há muito confessar a bondosa japonesa seus sonhos de participar dos filmes mas não podia deixar o pai naquele momento não o deixaria por nada mas um dia talvez um dia o sonho de Hollywood nunca se desvanecera dentro dela nem os sonhos que nutria respeito de Spencer mas jamais confessar seus sentimentos por ele a Iroko ou a Boyd embora contasse todo o resto a eles eram seus únicos amigos e com frequência montava e ia visitá-los Iroko era a única amiga do sexo feminino que jamais tivera e há muito cristal passara a amá-la Iroko oferecia-lhe o encorajamento e carinho que não encontrava em mais ninguém exceto no pai confessava a Iroko o medo que sentia de nunca conseguir escapar do vale de não realizar nenhum de seus sonhos mas também amava o vale seus sentimentos por aquele lugar misturavam-se de forma intrincada ao amor que sentia pelo pai amava a terra e as árvores e as montanhas além gostava até mesmo do aroma da terra sobretudo na primavera quando tudo era novo e viçoso e as chuvas transformavam tudo em esmeralda brilhante viver ali para sempre não seria o pior dos destinos mesmo se significasse abdicar dos sonhos que nutria pelo cinema só não queria casar com um homem como Tom Parker a simples ideia fazia estremecer ele não é bom para sua irmã às vezes Iroco mostrava-se curiosa a respeito dos outros para ela todos eram estranhos até mesmo a irmã do marido que finalmente casara a tempo de ter o bebê eu acho que ele é grosseiro com ela quando bebe não que ela me tenha contado algumas semanas atrás ela estava com o olho roxo disse que tinha caído da cadeira mas acho que ela contou a verdade a mamãe as duas mulheres ainda excluíam o cristal todos agiam da mesma maneira sua beleza era perigosa e ameaçava todas as mulheres que a conheciam exceto esta que parecia tão diferente elas formavam uma dupla singular uma alta e magra a outra pequenina uma coisa com reluzentes cabelos negros a outra com sua juba loira uma cultura tão livre e generosa em gestos e palavras a outra tão contida e reservada provinha de mundos diferentes para um mesmo lugar onde haviam se tornado irmãs talvez algum dia você vá para Hollywood e Boyd e eu iremos lhe ver ambas caíram na gargalhada descendo a rua onde situava-se a casa dos Webster e conversando sobre seus sonhos Iroko queria ter uma bela casa algum dia e muitos filhos Cristal queria cantar e ir para algum lugar onde as pessoas não a discriminasse este era um vínculo entre Iroko e Cristal por motivos diferentes ambas eram páreas Iroko gostava de exercitar-se e não gostava de sair sozinha então Cristal sempre a acompanhava às vezes conversavam durante as horas e Iroko percebia as menores coisas enquanto caminhavam as menores flores as plantas mais acanhadas a borboleta mais delicada e depois as desenhava nutriam uma paixão comum pela natureza mas Cristal sempre se sentia à vontade para brincar com ela você só vê tudo isso porque está mais perto do chão do que eu Iroko Iroko dava uma risadinha e ambas desejavam poder ir até a cidade mas sabiam que não podiam ser vistas juntas causariam uma tempestade insuportável Bode convidou a ir a São Francisco com eles mas ela ficou apreensiva de desaparecer durante tanto tempo a mãe com certeza perceberia e o pai poderia precisar dela no natal ele estava demasiado fraco para sair da cama e Cristal ficou várias semanas sem visitar os Websters e quando apareceu em 15 de janeiro seu rosto dizia tudo Ted White estava morrendo sentou-se na cozinha de Iroco e chorou a mais velha abraçou-a sentia que seu coração partiria vendo-o cada dia mais fraco todos no rancho choravam a avó Olivia Beck e Jared nunca estava lá não suportava a visão do pai morreto Cristal deixava-se ficar horas sentadas com ele incentivando-o a comer sussurrando-lhe algo enquanto cobria com mais cobertores e às vezes simplesmente sentando-se ao seu lado enquanto dormia as lágrimas escorrendo-lhe pelo rosto enquanto o observava e era sempre Cristal que ele queria ao seu lado era Cristal que ele chamava em seus delírios Cristal que ele procurava ao abrir os olhos raramente sua esposa e nunca Beck agora elas haviam se tornado estranhas para ele assim como Cristal era uma estranha para elas era ela que cuidava dele com todo o amor que até mesmo ajudava a mãe a lhe dar banho mas o amor que demonstrava pelo pai só deixava sua mãe ainda mais ressentida esta achava que o amor que sentiam não era natural e se ele não estivesse tão doente teria falado mas ao contrário quase não falava mais com Cristal e esta não se importava muito aliás só preocupava-se com o pai a paixão que nutria por ele ofuscava até mesmo a recordação de Spencer Beck estava novamente grávida e Tom tentava dirigir o rancho embora estivesse bêbado a maior parte do tempo partiu o coração de Cristal vê-lo na casa grande precisava de todo o controle para não dizer tudo o que pensava dele mas pelo bem do pai guardava silêncio Cristal não queria aborrecê-lo queria que tudo continuasse do mesmo jeito mas por volta de fevereiro percebeu que isto não aconteceria dia e noite ficava sentado a cabeceira da cama paterna em silêncio segurando-lhe a mão sem afastar-se do pai um minuto sequer exceto para tomar banho ou comer algo apressadamente na cozinha temia deixá-lo e encontrá-lo morto depois parara de ir à escola e nunca deixara a casa a fora durante alguns minutos para tomar um pouco de ar na varanda ou caminhar rapidamente até o rio antes do anoitecer Tom seguiu até lá certa vez e observou assentar-se em uma clareira imersa em seus pensamentos pensando no pai e em Spencer nunca mais ouvira falar dele depois do batizado do pequeno Willie e nem esperava tal coisa Boyd recebera uma carta dele no Natal Spencer parecia feliz em Nova York e estava gostando do novo trabalho disse a eles que avisaria se acaso fosse a Califórnia mas agora ele estava longe demais para ajudá-la ninguém podia ajudá-la exceto Deus e Cristal rezava todos os dias pedindo a ele que poupasse seu pai mas no fundo do coração sabia que isso não aconteceria tomou seu lugar na cadeira junto à cabeceira do pai naquela noite observando-o cochilar e após a meia-noite ele abriu os olhos e deu uma olhada em torno parecia melhor depois de muito tempo os pensamentos claros e sorriu para Cristal a mãe dormia no divã da sala e Cristal na cadeira ao lado da cama do pai há dias mas acordou de imediato quando ele se espreguiçou e ofereceu-lhe um copo d'água obrigada querida falou ele e a sua avó soava um pouco mais forte agora você deve ir para a cama ainda não estou cansada ela sussurrou a luz difusa queria ficar ali se o pai se o deixasse ele poderia morrer enquanto ficasse sentada ali talvez ele vivesse talvez quer um pouco de sopa vovó fez sopa de peru hoje à noite está ótima os cabelos louros caíam sobre os ombros como uma cascata de gases e o pai fitoa com o amor que sentira por ela durante seus 16 anos queria ficar ali para sempre apenas para protegê-la sabia como os outros eram desagradáveis ciumentos e mesquinhos até mesmo a própria mãe da menina e tudo porque Cristal era adorável inclusive os garotos do vale temiam-na ela era bela demais para ser real no entanto era muito real ele a conhecia bem e sentia-se orgulhoso ao ver em quem a filha se tornara ela tinha coragem e bril e inteligência além da beleza desconfiava que a filha visitava Iroco a mesas e embora ele mesmo receasse essa amizade não tentou impedi-la mas de uma vez quis perguntar a Cristal como era Iroco mas achara melhor não ela tinha o direito de levar a sua própria vida e ter seus segredos estavam-lhe tão poucos prazeres recusou a sopa acomodou-se sobre os travesseiros e pôs-se a fitá-la rezando para que sua vida fosse boa que encontrasse um homem que amasse e que fosse feliz nunca desista garotinha sussurrou ele e a princípio ela não entendeu o que pai a voz soou tão baixa quanto a dele e ele entrelaçou os dedos nos dela tornando-se muito mais forte do rancho do vale você pertence a esse lugar como eu quero que você conheça mais do mundo do que só isso ele parecia ter dificuldade em respirar mas o rancho sempre estará aqui para você sei disso pai ela não queria falar sobre aquele assunto no momento era como se ele estivesse dizendo adeus e ela não permitiria agora tente dormir ele sacudiu a cabeça não estava na hora já dormida demais e agora queria conversar com sua caçula com sua filha predileta seu bebê Tom não sabe administrar o rancho ela sabia disso mas nada disse ao pai limitando-se a sentir e um dia já vai querer fazer outra coisa ele não ama a terra do jeito que você e eu amamos depois que conhecer o mundo e sua mãe se for cristal quero que volte para cá encontre um bom homem alguém que seja bom para minha neném sorriu-lhe os olhos de cristal encheram-se de lágrimas e ela apertou mais a mão do pai e faça uma boa vida aqui não fale assim pai mal conseguia falar por entre as lágrimas e esfregou o rosto no dele beijando-lhe cuidadosamente a testa fria e suada cristal recostou-se na cadeira e voltou a fitá-lo você é o único homem que quero mas por um instante louco ela quis falar de Spencer contar que conhecer alguém de quem gostara gostara demais e por quem poderia se apaixonar mas ele não passava de um sonho com os astros de cinema dependurados nas paredes do seu quarto Spencer riu jamais fora real na vida de cristal e Weed agora durma um pouco era a única coisa que podia dizer conversar apenas durante alguns minutos deixar-o ofegante e exausto te amo papai ela sussurrou as palavras e ele cerrou os olhos voltando a abri-los para contemplá-la e sorrir eu também te amo garotinha você sempre será minha garotinha doce doce cristal e voltou a fechar os olhos parecendo em paz imerso no sono cristal continuou segurando-lhe as mãos e observando recostou-se na cadeira ainda de mãos dadas com o pai e poucos minutos depois pôs-se a cochilar exausta com atenção de cuidar do pai dia após dia ao despertar o céu estava cinzento e o quarto frio e o pai morrera segurando sua mão suas últimas palavras seus últimos pensamentos seu adeus haviam sido para cristal ela regalou os olhos ao perceber que ele estava morto e delicadamente colocou a mão do pai ao lado e como um último olhar tomado pelas lágrimas saiu do quarto e fechou a porta sem nada dizer a ninguém correu mais rápido que pôde até o rio chorava abertamente o corpo sacudido pelos soluços e ali ficou durante muito tempo quando voltou a casa a mãe chorava alto na cozinha e minerva fazia café em silêncio haviam não encontrado seu pai morreu ela pronunciou as palavras quase com raiva quando cristal entrou o rosto marcado pelas lágrimas era mais uma acusação do que uma declaração de pesar como se cristal pudesse ter evitado ela sentiu temendo dizer que soubera antes de sair e pensando mais uma vez se poderia ter feito algo para impedir sua morte recordou suas palavras na noite anterior quero que você volte para cá ele sabia o quanto ela amava aquele lugar era parte dela como sempre fora parte dele sempre veria o pai ali naquela casa mas acima de tudo nas montanhas cavalgando dirigindo o trator pelos vinhais haviam enviado Jared à cidade e o agente funerário foi buscar Teddy mais tarde naquela mesma manhã os amigos e vizinhos foram prestar suas últimas homenagens e a mãe e a sogra postaram-se ao lado sacudindo a cabeça e chorando Olivia lançou um olhar agradecido para Tom por entre as lágrimas e cristal tentou conter o ódio que nutria por ele a ideia de vê-lo dirigir o rancho fazia estremecer mas não conseguia pensar nisso seus pensamentos não se afastavam do homem que amara agora ele se fora e ela fora deixada entre estranhos assustada e desolada o funeral ocorreu no dia seguinte e Teddy foi enterrado em uma clareira junto ao rio lugar que cristal conhecia tão bem com frequência ia até lá para pensar ou nadar e consolava-a pensar que o pai estaria por perto observando-a sabia que ele sempre estaria com ela e naquela tarde desapareceu durante algum tempo e foi visitar Iroco bebê nasceria em poucas semanas e ela levantou lentamente ao ouvir os passos imperceptíveis de cristal na sala seus olhos diziam tudo e Boyd contara que Teddy White morrera Iroco quisera muito falar com cristal mas sabia ser impossível não permitiriam que a visse e ali estava ela parecendo uma criança destroçada soluçando e estendendo os braços para Iroco sentiu o coração confranger-se enquanto chorava sem o pai nunca mais a vida seria igual ele a deixara entre pessoas que instintivamente ela sabia jamais a terem amado cristal permaneceu durante horas na casa dos Webster e quando voltou ao rancho já escurecera a mãe esperava por ela estava sentada rígida como uma pedra no sofá sozinha na sala e lançou um olhar zangado para cristal quando esta entrou aqueada de sofrimento e exaustão onde você estava tive que sair daqui era verdade não suportar a atmosfera opressiva e as pessoas que chegavam hora após hora trazendo presentes e comida a fim de lhes dar ajuda naquele momento de dor mas ela não queria alimentos queria seu pai perguntei onde você estava lá fora mamãe não importa ela foi até a casa dos Webster a cavalo era muito longe para ir a pé e estava demasiado cansada para tentar após as emoções dos últimos dias você está dormindo com algum garoto não é? cristal fitou a mãe aturdida as semanas não ia a parte alguma mal deixar a cabeceira do pai para ir ao banheiro claro que não como pode dizer isso? seus olhos encheram-se de lágrimas com as palavras brutais tão típicas da mãe sei que você está aprontando alguma cristal white sei a que horas você sai da escola na maior parte dos dias só volta para casa quando já é noite pensa que sou idiota estava furiosa mal se acreditaria que acabara de perder o marido devido a sofrida transformar-se em víbora mamãe não por favor seu pai havia sido enterrado naquela manhã e o ódio e as acusações já começavam vai acabar como Gene Webster grávida de sete meses se casou-se por sorte não é verdade chorava tanto que mal conseguia falar só conseguia pensar que perderam o pai e não acreditava que a própria mãe fazia aquelas acusações naturalmente ela estava se referindo às ausências de cristal quando visitava e não acreditava seu pai não está mais aqui para você contar suas mentiras não pense que me engana se tentar me desobedecer cristal white vai ter que sair daqui não vou aguentar você solta por aí esta é uma família respeitável não se esqueça cristal olhava cegamente e a mãe saiu a passos largos para o quarto onde o marido morrera segurando a mão da filha a filha que agora estava sozinha sem ninguém para defendê-la deixou-a ficar na sala ouvindo o silêncio e sofrendo a partida do pai por fim dirigiu-se lentamente para o quarto e afundou na cama que outrora dividira com a irmã tentam entender por que a odiavam tanto jamais ocorrera-lhe que a odiavam porque o pai a amara tanto mais do que isso era sua aparência seu jeito de movimentar-se o jeito como os via deitada na cama no escuro ainda vestida percebeu que jamais seria a mesma ele a deixara sozinha nas mãos deles e desatou a chorar assustada no quarto silencioso 7 o bebê de Iroco nasceu tarde não em março como previsto mas em 13 de abril cristal fora visitar Iroco naquela tarde e encontrou a cansada e inquieta embora ao contrário de Beck jamais reclamasse mostrava-se sempre amiga e carinhosa ansiosa por acolher cristal fazia 6 semanas que o pai dela morrera e cristal ia visitar Iroco quase todos os dias sentia-se desconfortável no rancho e a mãe estava sempre pronta a criticá-la e ofendê-la mais do que nunca cristal sentia-se sozinha desconfiava que mais alguma coisa incomodava a mãe ou talvez estivesse solitária sem Teddy e não soubesse como expressar certo dia cristal contou tudo a Iroco e a amiga achou plausível o motivo de tanta agressividade mas em particular Boyd contou a esposa que Olivia sempre repudiaria cristal mesmo quando ainda criança ele lembrava das vezes que ela batera na filha pela menor ofensa enquanto sempre mimava Rebecca ele desconfiava que por isso Teddy passar a defender e privilegiar cristal o que até os amigos dos filhos percebiam todos sabiam de sua preferência no vale Iroco e cristal passaram uma tarde tranquila e ao entardecer cristal foi para casa a mãe estava fora fora a cidade com Becky e cristal ajudou a avó a colocar a mesa do jantar ela perdera peso desde a morte do pai nunca sentia fome e naquela noite foi deitar e ao amanhecer selou o cavalo de seu pai e decidiu sair para visitar os Webster era sábado e não tinha aula além disso sabia que a amiga acordava cedo mas ao chegar lá Boyd veio a seu encontro na porta parecia preocupado e exausto Iroco começara o trabalho de parto na noite anterior e o bebê ainda não nascera chamaram o médico da cidade mas esse se recusara a vir alegando que a senhora Webster não era sua paciente foi o mesmo homem que se recusara a tratá-la oito meses antes e não mudara de ideia Boyd sabia que teria de fazer ele mesmo o parto não havia meios de levá-la a São Francisco Dr. Yoshikawa dera-lhe um livro para ler por via das dúvidas mas as coisas não estavam saindo como esperado Iroco estava sentindo muita dor e ele conseguia ver a cabeça do bebê mas a cada empurrão ele se recusava a sair explicou o problema rapidamente a Cristal e esta ouvia Iroco gemendo no quarto e o velho Dr. Chandler estava aposentado há anos e quase cego mas pelo menos era alguém também havia uma parteira em Calistoga mas desde logo se recusara a tratar de Iroco ele está no Texas visitando a filha tentei telefonar para ele na noite passada do poço de gasolina estava pensando seriamente em levá-la de carro até São Francisco mas temia que perdesse o bebê posso vê-la ela já fizera partos de gado antes mas jamais vira uma mulher em trabalho de parto e percebeu um tremor de medo percorrer-lhe a espinha enquanto seguia Boyd até o quarto Iroco estava agachada sobre a cama muito ofegante como se estivesse desesperada para tirar o bebê de dentro dela mas ergueu seus olhos desamparados para Cristal afundando contra os travesseiros o bebê não sai outra contração percorreu-a enquanto Cristal a observava e Boyd foi segurar-lhe as mãos Cristal sentiu pena da amiga lutando desesperadamente ficou pensando se o bebê poderia morrer ou pior ainda a própria Iroco sem pensar Cristal foi lavar as mãos na cozinha e voltou com uma pilha de toalhas limpas a cama estava manchada de sangue e os compridos cabelos pretos de Iroco caíam sobre seu rosto enquanto ela voltava a ficar de cócoras e o que de nada adiantou com uma confiança que não sentia Cristal lhe falou suavemente Iroco deixe-nos ajudá-la fitou os olhos da amiga desejosa que essa vivesse e rezando em silêncio pelo bebê recordou o parto de cavalos que fizeram lutou calada consigo mesmo e orou pedindo conhecimento para que pudesse ser útil não havia mesmo ninguém a quem recorrer na cidade ninguém na cidade viria estava apenas Boyd e Cristal e a pequena japonesa tremendo as lágrimas escorriam-lhe pelo rosto mas ela não produzia nenhum som e Cristal viu a cabeça do bebê tinha cabelos castanho ruivos intermediário entre a cor dos cabelos de Boyd e Iroko o bebê não sai ela soluçou angustiada quando Boyd lhe pediu para deixar novamente e dessa vez Cristal viu o bebê mexer alguns centímetros para fora lentamente vamos Iroko agora está saindo faça a força mas ela estava demasiado fraca para tentar quando a dor diminuía e então Cristal percebeu o que estava errado o bebê estava com o rosto para cima e não para baixo teriam que virá-lo já fizeram isso com animais mas a ideia de repetir a operação com sua amiga aterrorizava lançou os olhos para Boyd e explicou tudo baixinho então percebeu que se não virassem o bebê ele poderia morrer ou mesmo Iroko talvez já fosse tarde demais para o bebê Cristal sabia que precisavam se apressar outra contração percorreu a amiga e dessa vez Cristal não mandou que empurrasse mas pressionou as mãos dela com as suas e sentiu o bebê no útero de Iroko mal ousando respirar virou o bebê com todo o cuidado enquanto Iroko gritava e Boyd segurava outra contração e ela voltou a empurrar como se para forçar Cristal a afastar-se mas quando Cristal retirou as mãos a cabeça do bebê adiantou-se e de súbito Iroko empurrou-o como jamais pensou que conseguiria a dor era desnorteante quando o bebê começou a sair e Cristal lançou um grito de Vitória quando a cabeça emergiu e com o corpo ainda no interior da mãe o bebê já chorava lágrimas corriam pelo rosto de Cristal que buscava retirar o bebê de Iroko e seguiu-se um silêncio tenso no quarto quando Iroko voltou a empurrar mas dessa vez ela não ria e chorava ao mesmo tempo ouvindo o bebê chorar e então de repente o bebê saiu em um vácuo era uma garotinha e os três fitaram natônitos a placenta saiu depois e Boyd descartou-se dela como mandava o livro mas o livro de nada servira até o momento fora Cristal quem salvara a vida do bebê e ela contemplava a pequena criatura com assombro parecia com a mãe e Iroko chorava de alegria ao segurá-la obrigada obrigada estava cansada demais para dizer outra coisa e fechou os olhos abraçada a menininha Boyd chorou olhando-as fitava a esposa com todo o amor e tocou suavemente o rosto do bebê antes de contemplar Cristal você a salvou as duas vertia lágrimas de alívio e Cristal deixou o quarto em silêncio o sol já estava alto no céu e surpreendeu-se ao perceber quanto tempo permanecer ali as horas haviam passado enquanto trabalhava para salvar a amiga e o bebezinho Boyd veio ao seu encontro algum tempo depois ela estava sentada na grama pensando como a natureza era extraordinária nunca vira algo tão lindo quanto o bebê a semelhança de Hiroko o bebê parecia feito de mármore e os olhos possuíam a mesma inclinação oriental da mãe embora houvesse algo de Boyd também sorrindo Cristal ponderou se algum dia o bebê teria sardas como o pai este pareceu repentinamente adulto ao contemplar a amiga da esposa agradecido além de quaisquer palavras que pudessem expressar como está ela Cristal ainda estava preocupada e desejou que pudessem chamar um médico sempre havia o risco de infecção as duas estão dormindo ele sorriu sentando-se ao lado de Cristal então estão tão bonitas Cristal sorriu eram duas crianças que haviam crescido naquela manhã a vida não seria mais a mesma e após ver o milagre do nascimento do bebê naquele momento ele lhes pareceu infinitamente precioso como ela vai se chamar Johnny Keiko Webster queria chamá-la simplesmente Keiko mas Iroco quis que ela tivesse um nome americano talvez tenha razão pareceu triste ao dizer isso e em seguida lançou os olhos sobre o vale onde ambos haviam crescido Keiko era irmã dela que morreu em Hiroshima Cristal assentiu Iroco lhe contara a história é uma linda garotinha Boyd seja bom para ela estranho conselho a dar ele tinha 24 anos e conheciam-se desde crianças Beck já fora apaixonada por ele mas nada acontecera e Cristal sempre lamentara ele era um homem bom e decente muito diferente de Tom Parker contemplou sonhadora as colinas enquanto conversava com ele era um belo dia de primavera e o sol brilhava em todo seu esplendor meu pai sempre foi muito bom para mim foi a melhor pessoa que já conheci os olhos encheram-se de lágrimas e ela voltou a fitar Boyd enxugando-os com a ponta da camisa de trabalho deve sentir muita falta dele sinto e bem agora as coisas estão diferentes mamãe e eu nunca fomos próximas ela sempre preferiu Beck falou com simplicidade soltando um pequeno suspiro e recostando-se na grama morna então sorriu novamente recordando acho que ela sempre achou que papai me mimava e acho que era verdade mas não posso dizer que me incomodava então ela soltou uma risada e por um instante apareceu novamente jovem entretanto Boyd sentiu pena dela acho melhor voltar para junto delas acho que devo preparar algo para ela comer não sabia ao certo o que fazer quando ela sentir fome mamãe sempre diz que Beck comia como um cavalo depois mas com Willi foi fácil diga a ela para ir com calma também pôs-se de pé volta hoje à tarde ou amanhã se conseguir escapulir a mãe sempre encontrava tarefas para ela e agora com Beck grávida estava sempre dizendo a Cristal para limpar a casa ou ajudá-la com a roupa para lavar às vezes sentia-se uma escrava enquanto lavava o quarto da frente de Beck e essa ficava sentada com a mãe na cozinha cuide-se por um momento por um momento ele deixou-se ficar ali em pé desajeitado e ela foi soltar o cavalo corando envergonhada quando ele lhe deu um beijo no rosto obrigado Cristal a voz soou rouca de emoção nunca esquecerei disso nem eu ela fitou com sinceridade quase tão alta quanto ele enquanto segurava as rédeas do velho animal deu um beijo em Jane por mim em seguida ela montou e voltou a olhá-lo e por um segundo de estranheza pensou em Spencer sentia-se tão próxima de Boyd após o parto que quase contara a ele mas contar o que? que estava apaixonada por um homem que quase com certeza já esquecera? afinal de contas só haviam se visto duas vezes contudo ela foi para casa sorrindo e pensando no bebê dormindo nos braços de Hiroko e percebeu-se sonhando com ele mais uma vez era tudo o que tinha os sonhos com ele as lembranças de seu pai e as fotografias dos astros de cinema dependurados em seu quarto 8 onde esteve o dia todo procurei você por toda a parte a mãe esperava na cozinha quando o cristal voltou após o parto do bebê de Hiroko e por um louco instante pensou em contar o que acontecera fora tão lindo excitante além de aterrador para uma garota que ainda não completara 17 anos percebeu de súbito o que significava ser mulher estava cavalgando achei que não precisava de mim sua irmã não está se sentindo bem quero que vá ajudá-la cristal a sentiu beck nunca se sentia bem embora não admitisse ela quer que você tome conta de willy a mesma velha história está bem olívia deixara pratos para lavar na pia da cozinha e concluída essa tarefa ela percorreu os campos até o chalé tom estava ouvindo o rádio e a sala cheirava a cerveja enquanto o pequeno willy andava cambaleando pela sala de camiseta e fralda a sala estava um caos e beck lia uma revista e fumava um cigarro na cama cristal ofereceu-se para fazer o almoço e ela sentiu sem afastar os olhos da revista cristal voltou à cozinha para fazer um sanduíche faça um para mim também querida tom gritou meio bêbado e me traga outra garrafa da geladeira tá ela foi até a sala entregar-lhe a garrafa de cerveja e pegou willy no colo ele estava fazendo um bolo de lama no cinzeiro com o leite da mamadeira pela metade soltou gritinhos de alegria quando cristal o abraçou estava com um cheiro azedo e cristal concluiu que ninguém se dera ao trabalho de lhe trocar as fraldas desde a manhã onde você estava ouvi sua mãe lhe procurando a manhã inteira ele usava uma camiseta com duas meias-luas debaixo dos braços e tudo em tom era lhe desagradável enquanto ele a olhava ela lhe pareceu muito bonita sua esposa estava gorda e cansada sempre reclamando e as duas nem pareciam irmãs estava visitando amigos ela procurou ser neutra ainda com o bebê nos braços arranjou um namorado novo não vociferou voltando à cozinha suas pernas pareciam intermináveis no dia injustos e ele deixou-se admirar-lhe as ancas enquanto ela ia preparar o sanduíche cristal só voltou para casa na hora do jantar após fazer toda a limpeza e o almoço para eles além de dar banho no pequeno willie revoltava ver como o tratavam e agora iam ter outro filho para deixá-lo sujo rebelde chorando quase o tempo todo porque estava faminto e beck não queria fazer jantar tom saiu antes dela e cristal ficou aliviado não gostava do jeito como ele a olhava e as perguntas que sempre fazia sobre seus namorados ela nunca tivera ninguém exceto os seus sonhos inofensivos com spencer os outros tinham muito medo dela o que lhe vinha a calhar nada tinha em comum com qualquer deles suas vidas confinavam-se ao vale não sabiam que existia um mundo fora do vale e não ansiavam conhecê-lo ao contrário de cristal que ansiava algo mais do que o vale alexander tinha a oferecer beck não se deu ao trabalho de agradecer quando ela foi embora e na casa grande a mãe mandou que cristal descascasse batatas para jantar fez o que lhe fora pedido mas ao terminar foi deitar-se demasiado exausta até mesmo para pensar em jantar pensou um pouco em Iroco antes de adormecer prometendo a si mesma voltar a visitá-la na manhã seguinte após a igreja teria que arranjar um jeito de escapulir da mãe e da irmã elas sempre pareciam ter tarefas para ela era tudo tão diferente de quando o pai estava vivo em dois meses ela se tornara uma empregada do rancho alguém para fazer seus trabalhos e limpeza alguém com quem podiam gritar alguém que podiam ignorar cristal percebia o ódio nos olhos da mãe quando esta pensava que a filha não a estava olhando não gostava dela e cristal não sabia o motivo nada fizer a elas exceto amar o pai as férias começaram em junho e só lhe faltava um ano para formar-se mas e depois o que faria? a vida continuaria igual ainda estaria trabalhando no rancho e assistindo Tom destruir o que o pai e o avô haviam construído o rancho que está de tanto amada Tom ia colher as uvas naquele ano incapaz de vendê-las pela primeira vez em muitos anos e vender a grande parte do gado alegando que traziam muitos problemas o gado trouxe-lhe dinheiro no banco mas reduziu bastante o lucro do rancho e todos sentiram o bebê de Beck nasceu pouco após as férias de Cristal dessa vez foi uma menina muito parecida com o pai mas o coração de Cristal inundava-se de amor quando viu o bebê de Iroco batizaram-no em uma igreja em São Francisco e convidaram Cristal para a madrinha esta precisara de incontáveis mentiras a fim de explicar sua ausência à mãe mas acabara indo com o casal e ficará fascinada com o que viu sentindo-se viva e revigorada quando voltaram ao Vale Alexander o verão naquele ano foi lindo e Cristal fez 17 anos passava muitas horas com Boyd Iroco e a filha a pequena Jane continuava tão parecida com Iroco como quando nascera contudo também tinha algo de Boyd a expressão o sorriso e os cabelos castanho avermelhados mistura perfeita de ambos Cristal deixava-se ficar deitada preguiçosamente durante horas no gramado sob as árvores do jardim dos Webster brincando com a criança aninhando em seus braços sentindo-lhe o calor enquanto ela murmurava as visitas que fazia a eles eram o ponto alto de sua existência e só ia para casa ao anoitecer a tempo de ajudar a mãe e a avó a pôr o jantar assim como Tom de vez em quando a mãe a acusava de ter um namorado e dizia que ela deveria estar ajudando a irmã com os filhos mas ela tinha outras coisas em mente assim como Beck todos no vale comentavam que Gene Webster tinha um caso com Tom e Cristal achava que era verdade certa vez perguntou a Boyd e esse limitou-se a dar de ombros e dizer que não acreditava nos mexericos das pessoas mas corou ao dizer isto quase até a cor dos seus cabelos então era verdade e Cristal não se surpreendeu mas ficou pensando se ele teria ousado se o pai estivesse vivo agora não importava Ted se fora e Tom Parker podia fazer o que bem entendesse Tom e Beck batizaram o bebê no final do verão pouco antes de Cristal voltar à escola mas dessa vez Spencer não veio e a mãe não ofereceu uma grande festa convidaram alguns amigos para o almoço após a igreja e Tom embebedou-se e saiu cedo enquanto Beck chorava na cozinha com a mãe e Cristal foi caminhando lentamente até o rio e sentou-se próxima ao local onde o pai for enterrado era difícil acreditar que apenas um ano antes ele estava vivo e ela estivera sentada no balanço conversando com Spencer ela ainda era uma criança há um ano percebeu mas agora se tornara mulher o ano anterior fora muito duro as perdas demasiado grandes o sofrimento intenso tinha apenas 17 anos mas Cristal White tornara-se mulher 9 o convite chegou em seu escritório e Spencer sorriu ao lê-lo o pai acertara lera nos jornais semanas antes Harrison Barclay fora designado para a corte suprema e Spencer convidado a posse foi um bom ano para ele muito trabalho e pessoas que apreciava Anderson Vincent e Saul Brooke eram conservadores mas para sua surpresa gostara deles e saíra-se bem já passara a assistente de um dos sócios e o pai estava satisfeito com ele houvera algumas escaramuças entre os dois sobre tudo no que dizia respeito a Bárbara os pais haviam alugado uma casa em Long Island no verão em que Spencer voltara e Bárbara passara grande parte de agosto com as duas filhas lá Alicia e William Hill contavam que Spencer também fosse no final não houvera como evitar Spencer passara duas semanas na casa com Bárbara cortejando e os pais irradiando expectativa em seus olhos ela esperara por Spencer disse a mãe ela te ama incentivara o pai e por fim Spencer explodira ela esperara por Robert e não por ele e não tinha culpa se o irmão morrera no Pacífico era uma boa moça e ele adorava sobrinhas mas ela era esposa de seu irmão para Spencer já bastava ter se tornado advogado não queria dever aos pais e ao finado irmão desposar a esposa deste Bárbara deixara a casa em lágrimas e seguiras em uma cena terrível de Spencer com os pais pouco depois ele foi embora de Long Island para nunca mais voltar e só voltou a vê-los no outono Bárbara já voltara para Boston com as filhas e recentemente ele soubera por um amigo que ela estava saindo com o filho de um político influente escolha perfeita para ela Spencer esperava que estivesse feliz só queria uma chance de ser bem sucedido e construir uma vida para si gostava de Nova York mas ainda sentia a falta da Califórnia e mais de uma vez pegara-se pensando em cristal mas agora se lembrava cada vez menos dela estava distante demais e não era real não passara de uma visão bela e rara como uma flor silvestre que se admira nas montanhas mas que nunca mais se volta a ver embora sempre seja lembrada Spencer recebeu uma carta de Boyd por ocasião do nascimento da filha desse mas a carta não falava de cristal Spencer receber a notícia de que Tom e Beck haviam tido outro filho mas agora tudo aquilo parecia muito distante fazia parte da guerra parte de outra vida para ele estava envolvido com seu trabalho para Anderson Vincent e Sobrook e aprendendo muita coisa sobre as novas leis tributárias seu verdadeiro interesse era a parte criminal mas seus clientes não tinham problemas nessa área ele ajudava a estabelecer propriedades e testamentos complicados trabalhos interessantes sobre os quais podia conversar com o pai descobriu ao jantar com os pais naquela noite que eles também haviam sido convidados mas o pai se declarou ocupado demais para aceitar o convite você vai? duvido muito pai mal o conheço Spencer sorriu-lhe o pai estava indo bem acabaram de envolver-se em importante questão criminal e Spencer estava ansioso por saber mais do que ler nos jornais você deve ir ele é um bom contato para você vou tentar mas não sei se conseguirei escapulir do escritório Spencer sorriu parecendo mais jovem do que seus 29 anos estava bronzeado após as semanas na praia e jogara muito tênis sinto-me tolo comparecendo pai ele não me conhece assim tão bem e não tenho tempo para ir a Washington você pode arranjar tempo tenho certeza de que a firma terá interesse em sua ida sempre as responsabilidades e obrigações às vezes aquilo tudo irritava a vida parecia repleta apenas do que era esperado fazia parte da idade adulta de estar no mundo real mas ele não sabia se gostava de tudo aquilo vamos ver mas para sua surpresa o sócio com quem trabalhava diretamente repetiu as palavras de seu pai alguns dias depois Spencer mencionou o convite sobre os drinks no River Club e seu mentor sugeriu-lhe ir a posse de Harrison Barclay o convite é uma honra mal conheço o senhor repetiu o que disser ao pai mas o sócio sacudiu a cabeça não importa algum dia ele poderá ser importante para você você precisa ter essas coisas em mente na verdade eu recomendo a você que vá Spencer acentiu aceitando o conselho mas se sentiu tolo ao aceitar o convite a firma chegou ao ponto de fazer-lhe reservas no hotel Shoreham e ele foi para Washington de trem um dia antes da posse o quarto que haviam reservado para ele era amplo e arejado Spencer sorriu consigo mesmo ao sentar-se na confortável cadeira de couro e pedir um escote ao serviço de quarto aquele tipo de vida era agradável e talvez fosse divertido rever os Barclays desconfiava que Elizabeth estaria lá não tinha notícias dela desde que fora para Vassar provavelmente arranjara outro para fisgar e ele também tinha suas pretendentes saíra com uma dúzia de mulheres diferentes no ano anterior levaras para jantar no 21 Le Pavillon e no Waldorf haviam ido a festas ao teatro jogado tênis em Connecticut e East Hampton mas não gostava de nenhuma em especial e três anos após o final da guerra todos ainda pareciam ansiosos para casar mas ele não estava com pressa ainda queria definir muita coisa em sua cabeça de certa forma a advocacia apenas não parecia o fim da linha para ele estava gostando mais do que pensara contudo no íntimo admitia que a advocacia não era muito excitante ainda tentava imaginar uma forma de conjugar sua profissão com algo mais desafiador e interessante aos 29 anos Spencer imaginava existir muita coisa esperando por ele antes de unir-se alguém para sempre primeiro precisava encontrar a pessoa certa e essa ainda não aparecera mal começara a adaptar-se após a interrupção da guerra e o choque da morte do irmão só então o sofrimento dessa perda começava a reduzir Robert se fora há quatro anos e seus pais ainda falavam nele mas Spencer não se sentia mais pessoalmente responsável pela substituição do irmão agora era ele mesmo e certas vezes sentia-se no topo do mundo controlando tudo o que fazia às vezes sentia-se sozinho mas não sabia se isso o incomodava gostava da solidão e não obstante o fato da advocacia não ser o que realmente desejava passar a gostar do que fazia o dia seguinte amanheceu ensolarado e claro e naquela manhã de setembro fresca Spencer dirigiu-se ao prédio da corte suprema para o juramento formal usava um terno escuro riscado gravata também escura e estava muito bonito com seus cabelos escuros e sedosos e os olhos azuis diversas mulheres viraram a cabeça para olhá-lo não obstante Spencer não pareceu notar e depois ele conseguiu cumprimentar o juiz Barclay rapidamente antes que a multidão o engolisse e o levasse não encontrou nenhum conhecido e lamentou a ausência do pai naquela tarde visitou o monumento ao Washington e o memorial Lincoln em seguida voltou ao hotel para comer algo antes de vestir-se para a festa a que fora convidado naquela noite os Barclays receberiam para um jantar formal no hotel Mayflower a fim de comemorar a posse Spencer deixou o hotel de smoking e tomou um táxi até o local da festa aguardou com paciência na fila de recepção onde foi recebido efusivamente por Priscila Barclay que bom ter vindo senhor Hill já viu Elizabeth obrigado não ainda não eu havia poucos minutos estou certa de que gostaria de revê-lo então Spencer se adiantou para cumprimentar o marido e se afastou com rapidez dando lugar aos que estavam atrás na fila dirigiu-se ao bar e pediu um escote com água deu uma olhada nos convidados a maior parte compunha-se de homens mais velhos e mulheres com vestidos caros era uma interessante coleção de celebridades do país e mais importante sentiu-se animado por estar ali bebericou seu drink e reconheceu um dos outros juízes da corte suprema em seguida observou uma mulher mais jovem conversando com um senhor e quando ela se virou reconheceu a filha do juiz Barclay parecia bem mais velha do que no ano anterior e de certa forma mais bonita ela sorriu reconhecendo e Spencer lembrou como ela era altiva quando se conheceram e atraente agora estava mais bonita e ele se aproximou com um sorriso seus olhos castanhos pareceram acender-se receptivos seus cabelos castanhos avermelhados estavam mais curtos e ela usava um vestido de citim branco extraordinário com o bronzeado de verão adquirido em lago Tahoe Spencer viu-se forçado a reconhecer que ela era muito atraente muito mais do que recordava olá como vai e Vassar tediosa ela sorriu os olhos cravados nos dele acho que estou muito velha para a faculdade Vassar parecia lhe demasiado infantil em três meses cansar-se e pensar em desistir e fazer outra coisa mas ainda tinha três anos pela frente e ao iniciar seu segundo ano já começava a pensar se conseguiria ir até o fim Paul Kipsy é absolutamente terrível depois da Califórnia às vezes Nova York também é os invernos são tanto severos não? soltou uma risada no ano anterior Spencer reclamara com amargura mas agora acabara por se acostumar e gostava da agitação de Nova York bem diferente da sonolenta Paul Kipsy foi uma gentileza sua ter vindo estou certa de que meu pai deve estar satisfeito disse ela com educação e Spencer quase caiu na gargalhada no centro da multidão girando a sua volta centenas de companheiros e amigos ficava difícil imaginar o juiz Barkley satisfeito com a presença de um advogado jovem e desconhecido foi bondade dele convidar-me deve estar muito feliz com a nomeação ela lhe sorriu bebericando seu gin tônica está mesmo e minha mãe também ela adora Washington nasceu aqui você sabe não sabia imagino que também será divertido para você pode sair da faculdade ele admirava a curva suave dos ombros da moça enquanto falava e concluiu que gostara do novo corte não muito mal fui a Nova York ano passado mas vou tentar passar algum tempo aqui com eles nas férias é bem mais fácil do que voltar a Califórnia conversaram durante mais algum tempo e conforme os convidados começaram a se sentar Spencer consultou um dos mapas de assentos e descobriu que se sentaria na mesa de Elizabeth supos que a mãe dela fora a responsável não imaginando que a própria Elizabeth pedira para ficarem na mesma mesa ao passar os olhos pela lista de convidados junto com a mãe impressionara-se com ele no ano anterior e ficara desapontada porque Spencer não tentara entrar em contato com ela em invasar está gostando da firma de advocacia em Nova York não lembrava mais qual era mas sabia que era uma firma importante estou ele sorriu e ajudou a sentar e ele sorriu em retribuição você parece surpreso os olhos de Spencer eram sorridentes fitando a seu lado e estou nunca pensei que quisesse ser advogado e agora quer mais ou menos fico pensando que vai ser cada vez mais difícil ou mais desafiador mas até agora não aconteceu nada disso na verdade é bastante confortável ela sentiu e então sorriu orgulhosa na direção do pai em uma mesa próxima e olhe no que dá não para todos estou satisfeita em estar fazendo o que estou no momento já pensou em entrar para a política ela indagou quando o primeiro prato chegou sopa de lagosta servida com vinho branco Spencer fitou advertido ela ainda tinha aqueles olhos penetrantes que pareciam devassar o interlocutor e não temia fazer perguntas sérias gostara desta característica no ano anterior e agora voltava a surpreender-se ela não tinha medo de enfrentar qualquer coisa o que ele admirava Elizabeth tomou a iniciativa e prosseguiu era uma mulher de decisão no comando de si mesma e do que a circundava e Spencer desconfiava que dada a oportunidade também das pessoas que a cercava naquele momento fitava-o com interesse ela mesma intensamente envolvida com política por causa do pai meu irmão nutria aspirações nesse sentido ou ao menos pensava que sim mas não sei se é meu campo o problema era que ele ainda não sabia qual era o seu campo se eu fosse homem é o que faria ela parecia tão segura e ele a invejou um pouco soltando uma gargalhada sem dúvida ela era corajosa recordou a última vez em que a vira ela contara sua vontade de ser advogada o que você está estudando em Vassar artes liberais literatura francês história nada de muito excitante o que preferia fazer ela o intrigava com sua mente perspicaz e suas perguntas diretas Elizabeth Barclay sem dúvida não era uma violeta encolhida deixar a faculdade e fazer alguma coisa útil estava pensando em vir aqui um tempo em Washington mas papai não gostou da ideia quer que eu termine a faculdade antes parece sensato você só tem mais três anos para terminar mas até para ele parecia muito tempo enquanto observava voltou a Califórnia não ainda não lamentou ele não tive tempo e este ano passou voando ela sentiu para ela também passara voando sob certos aspectos e lentamente sob outros voltar a São Francisco para seu debut no cotilhão no Natal e para o baile que os pais ofereceram no Burley Gaming Counting Club e naturalmente fora ao Lago da Rue passar o verão mas estava mais interessada em visitar Nova York e Washington no inverno os pais já haviam convidado para passar o Natal em Palm Beach então o conjunto começou a tocar e Spencer convidou-a para dançar assim que começaram a tocar Imagination enquanto aguardavam o prato principal Spencer conduziu-a delicadamente até a pista de dança ela dançava muito bem e ele baixou o olhar para seus cabelos castanhos avermelhados e seus ombros bronzeados tudo nela sugeria saúde bem-estar e poder ela contou que iria à Europa com os pais no próximo verão no Aile de France e perguntou a Spencer se já conhecia o velho continente ele respondeu que não seu pai prometera mandá-lo quando se formasse mas vier a guerra e ele se alistara pouco depois e fora para o Pacífico ela também contou que iria passar algumas semanas em Nova York a fim de visitar um dos irmãos Ian Barclay trabalhava para uma firma de advocacia ainda mais ilustre do que a Spencer vocês conhecem? ela ergueu os olhos em expectativa parecendo muito jovem e bonita e ele começou a sentir os efeitos do Scott gostou de sentir sua pele sob as mãos dela e pela primeira vez percebeu o perfume de Elizabeth não não os conheço meu pai sim recordou o pai dizendo que Barclay estivera no tribunal você terá de me apresentar era a primeira vez que sugeria revê-la eu adoraria ela apareceu vitoriosa e um tanto altiva quando ele a conduziu de volta à mesa e no final da noite Spencer se sentia conhecê-la um pouco mais jogava tênis gostava de esquiar falava um pouco de francês detestava cães e não se interessava muito por crianças durante a sobremesa admitiu desejar realizar algo mais em sua vida além de jogar bridge e ter filhos para Spencer era óbvia óbvia sua adoração pelo pai e o desejo de desposar alguém como ele um homem que estava chegando lá e não se contentava em sentar-se em uma poltrona e ver a vida passar ela queria casar com um homem que fosse importante era jovem para ter tanta certeza ainda não completar 20 anos mas sabia que queria e teria muitas oportunidades de conhecer o homem que desejava e por um instante ao sair juntos do salão de baile ele percebeu que Elizabeth teria gostado bem mais de Robert do que dele quer tomar um drink em algum lugar ele se surpreendeu ouvindo-se fazer o convite mas gostava de conversar com ela claro onde você está hospedado fitou os olhos castanhos diretamente nos dele não tinha medo de nada muito menos de Spencer no Shortham então vamos para lá podemos tomar algo no bar só vou avisar minha mãe foi o que fez e voltou alguns minutos depois quando a maior parte dos convidados já saíra quase uma hora da madrugada e a mãe não fez objeções a sua saída com Spencer ele era um homem atraente respeitável e sabia poder confiar nele acenou-lhe em despedida mas Spencer não quis interromper o que parecia uma conversa séria com o presidente da câmara saíram em silêncio e tomaram um táxi de volta ao hotel onde escolheram uma mesa discreta a um canto do bar ele percebeu diversas cabeças voltarem-se ao entrarem formavam um casal bastante notável pediu champanhe e conversaram mais um pouco sobre nova york o trabalho dele e a califórnia Spencer contou-lhe o quanto amava a cidade e de sua vontade de morar lá algum dia embora não visse como trabalhando para uma firma de advocacia de wall street e ela sorriu-lhe tudo o que queria era mudar para nova york quando terminasse a faculdade ou talvez washington agora que os pais permaneceriam ali a maior parte do ano falou da vontade de ter sua própria casa em georgetown pelo modo como falava era claro que jamais lhe faltara algo nunca passar um dia em que não conseguisse tudo o que desejava mas isso ele já percebera ao conhecê-la em São Francisco a casa dos barclays era ao mesmo tempo suntuosa e bonita e tornava-se fácil perceber que a vida de Elizabeth fora fácil os pais eram de famílias de muito dinheiro você precisa ir a tarroi meu avô construiu uma bela casa no lago adoro esse lugar desde que era criança mas estranhamente enquanto ela falava da casa ele lembrou do Vale Alexander e perguntou se Elizabeth já estivera lá não mas fui a Napa uma vez para visitar amigos de papai não tem muita coisa lá exceto vinhais e algumas casas vitorianas para ela parecera bastante monótono mas ficou intrigada quando Spencer descreveu o vale ao norte e percebeu algo em seus olhos que excitaram sua curiosidade um olhar de recordação olhar que lhe disse mais do que o que Spencer falou tem amigos lá? ele a sentiu pensativo dois homens que serviram no exército comigo e moram lá contou de Boyd e Iroco e os olhos de Elizabeth endureceram-se enquanto ouvia foi uma estupidez da parte dele casar com ela ninguém vai esquecer o que aconteceu no Japão pareceu mimado e insensível repentinamente o que o aborreceu era exatamente do tipo de reação com que Iroco sempre se defrontara desde que chegara a Califórnia ele falou baixinho mal ocultando a raiva duvido muito que os japoneses também esqueçam Hiroshima você não disse que seu irmão morreu no Pacífico os olhos dela estavam cravados em Spencer que afitava de frente foi sim mas não os odeio por isso nós também matamos muita gente lá era uma visão pacifista a qual Elizabeth não estava acostumada e não combinava com as opiniões de seu pai conservadora ardente que aprovara integralmente o bombardeio a Hiroshima repudiu tudo o que fizemos lá Elizabeth ninguém vence uma guerra exceto talvez os governos o povo sempre perde de ambos os lados não penso como você ela impertigou-se e ele tentou atenuar a situação fazendo graça imagino que você gostaria de se alistar ao exército também juntamente com o desejo de tornar-se advogada ou política minha mãe trabalhou para a Cruz Vermelha e eu teria feito o mesmo se tivesse idade suficiente ele suspirou ela ainda era tão jovem tão ingênua e tão influenciada pelo pensamento dos pais ele tinha suas próprias ideias a respeito da guerra muito diferentes da de seu pai sentia-se feliz ao pensar que a guerra acabara mas ainda lembrava os amigos que perderam os homens que haviam servido com ele e seu irmão então fitou Elizabeth e sentiu-se quase com idade para ser seu pai em vez de apenas dez anos mais velho a vida é engraçada não Elizabeth você nunca sabe que rumo vai tomar se meu irmão não tivesse morrido talvez eu nunca tivesse feito direito ele sorriu em silêncio talvez nunca tivesse conhecido que maneira estranha de considerar as coisas ele a intrigava era honesto educado inteligente mas não tão ambicioso quanto ela gostaria parecia usufruir a vida e ir vivendo esperando para ver que rumo ela tomaria nós fazemos nossos destinos não acha nem sempre ele já vira muito da realidade para acreditar nisso e se tivesse feito sua vida ela teria sido muito diferente você acha que constrói sua vida ele estava fascinado por ela enquanto ela por ele eram completamente diferentes provavelmente ela parecia certa do que dizia e ele admirou sua confiança e determinação acho que sim se lhe derem meia chance isso o surpreende ela parecia tão segura de si tão imperturbável tão sob controle após a longa noite não realmente você parece ser uma pessoa que sempre consegue o que quer e você? sua voz suavizou-se você se desapontou Spencer? ponderou-se ele perder alguém que realmente amava ou tivera um noivado desfeito mas não ele sorriu antes de responder refletindo desapontado não apenas mandado para outra rota digamos e então ele soltou uma gargalhada e serviu o resto de champanhe logo o bar fecharia e ele teria que levá-la de volta para seu quarto ambos sabiam que a noite não iria adiante meus pais queriam que eu casasse com a esposa do meu irmão quando voltei para casa ou melhor sua viúva tivemos desentendimentos a esse respeito porque não casou ela queria saber tudo sobre ele ele afitou e falou com sinceridade não a amava isso é importante para mim era esposa de Robert e não minha eu não sou ele sou uma pessoa bem diferente e quem é Spencer? sua voz parecia uma carícia na penumbra ela buscou os olhos dele o que você quer? alguém que eu ame e respeite e com quem me preocupe alguém com quem possa rir quando as coisas estiverem erradas alguém que não tenha medo de me amar alguém que precise de mim sentiu-se extremamente vulnerável dizendo tudo aquilo e não sabia porque se abrira com ela ponderou-se cristal se encaixaria neste requisito não era provável estranho como a lembrança dela permanecia dentro dele era uma menina lindíssima de um lugar distante só sabia como ela era adorável e suave e como sentia-se quando estava perto dela não sabia o que lhe ia no íntimo ou o que ela pensava ou quem seria quando se tornasse adulta tampouco sabia o que ia no íntimo de Elizabeth mas desconfiava que ela não era nem um pouco suave parecia feita de matéria matéria rígida e não conseguia imaginá-la precisando de alguém exceto talvez do pai se pudesse escolher o que gostaria Elizabeth ela sorriu e foi tão honesta quanto ele alguém importante isso diz tudo não? ele soltou uma risada mas as palavras dela haviam atingido o alvo ela era exatamente como Spencer pensara dura esperta interessante vivaz ambiciosa e independente Spencer levou Elizabeth até seu quarto e desejou-lhe boa noite no corredor ela voltou-se após abrir a porta e fitou-o com um sorriso acolhedor quando volta para Nova York amanhã de manhã vou ficar alguns dias aqui vou ajudar mamãe a procurar casa mas estarei de volta a vassar na próxima semana Spencer e então tão baixinho que ele mal conseguiu ouvir telefone para mim como vou encontrá-la pela primeira vez pensou na possibilidade de telefonar para ela embora não soubesse ao certo porquê achava um tanto dominadora contudo poderia ser divertido levá-la para jantar ou ao teatro com certeza ela não o envergonharia e era uma pessoa interessante para conversar além disso havia algo levemente intrigante em sair com a filha do ministro da corte suprema ela disse o número do seu dormitório e ele prometeu lembrar por fim ele agradeceu a noite adorei pareceu o jantar depois era bom para a firma que seus advogados mais jovens estivessem junto a gente importante o fato de seu próprio pai ser juiz não lhe causaria qualquer prejuízo com os demais e o pai também ficou satisfeito quando Spencer contou a ele e a mãe tudo sobre a posse omitiu qualquer menção a Elizabeth de certa forma não parecera importante e não queria lhes acender as esperanças e por fim após alguma reflexão decidiu não telefonar mas Elizabeth tomou a questão em suas próprias mãos um mês depois quando foi a Nova York visitar o irmão procurou seu número no catálogo e telefonou no sábado ele ficou surpreso ao ouvir sua voz estava prestes a sair para jogar squash com amigos no escritório liguei uma hora como sempre ela apareceu muito madura e ele sorriu olhando pela janela e mexendo com uma raquete de jeito nenhum como vai? bem Vassar está um pouco melhor este semestre não contou a ele que estava saindo com um dos professores mas os garotos de sua idade sempre a impediavam estava pensando se você gostaria de ir ao teatro hoje à noite tem um ingresso sobrando está aqui com seus pais? não estou na casa de meu irmão e a esposa vamos assistir Summer and Smoke no teatro Music Box já assistiu? não ele sorriu mas gostaria que diabo qual seria o perigo com o irmão junto? não confiava em si mesmo sozinho com ela não queria se envolver com alguém voltado para seu futuro ainda lembrava da resposta que ela dera quando perguntara o que queria da vida ela respondera alguém importante vamos jantar no Chambord antes do teatro por que não nos encontra lá às seis digamos? ótimo encontro com você lá e obrigado Elizabeth não sabia se devia se desculpar por não ter telefonado mas achei melhor não dizer nada e sem dúvida ela facilitar as coisas para ele o melhor restaurante o melhor show e a apresentação ao importante irmão Ian Barclay Spencer chegou ao restaurante na hora marcada e reconheceu-a de pronto com um conjunto negro elegante um chapéuzinho de veludo preto encimando um novo penteado bastante atraente ela parecia importar-se bastante com a própria aparência e esta peculiaridade agradava Spencer era bonita e elegante e sempre causava impressão para uma garota que ainda não completara 20 anos tinha muito estilo assim como o irmão Ian Spencer achou inteligente todavia um tanto insistente em suas ideias políticas não obstante Spencer gostou dele a esposa era uma inglesa bastante atraente que ele conhecera durante bombardeios aéreos da RAF era filha de Lord Weigman e Elizabeth fez questão de que Spencer soubesse sua vida era cheia de nomes importantes e gente ilustre com profissões poderosas de uma maneira estranha ele se sentia poderoso apenas por estar com ela como se parte desse poder passasse para ele facilmente eles eram tão seguros de quem eram e para onde estavam indo que se tornava fácil perceber porque isso era tão importante para ela Ian e Sarah falavam em passar o Natal em São Morri e haviam acabado de visitar Veneza naquele verão depois tinham ido a Roma e tiveram uma audiência particular com o Papa Pio porque esse conhecia o pai dela ela possuía a grande naturalidade da aristocracia e parecia esperar que todos conhecessem as pessoas que conheciam gostaram da peça e Spencer convidou-os a ir dançar no Stork Club depois todos dançaram conversaram e riram e por fim retornaram ao apartamento dos Barclays na Sutton Square ainda não tinham filhos e Sarah estava bem mais interessada em seus cavalos falou sobre saltadores e caçadores e eles o convidaram a montar qualquer dia a noite foi extremamente agradável e dessa vez quando Spencer disse que telefonaria para Elizabeth estava sendo sincero sentia-se devendo-lhe algo após a noite agradável que ela lhe proporcionara exatamente o que ela pretendia ele telefonou duas semanas depois explicando que a teria procurado antes se não estivesse tão ocupado no escritório mas ela não censurou por não telefonar marcaram o encontro para o fim de semana seguinte ela hospedou -se na casa do irmão e Spencer levou-a para jantar e dançar no Stork Club Elizabeth era o tipo de garota que só se pôde levar aos melhores lugares Spencer falou dos casos em que estava trabalhando a maior parte litígios envolvendo negócios ou impostos era um trabalho interessante e ela fez comentários inteligentes e naquela noite ao levá-la em casa ele a beijou na porta do apartamento do irmão dela adorei ela falou baixinho mas havia um carinho especial em seus olhos que não passou despercebido eu também e ele estava sendo sincero ela era uma boa companhia estava linda no vestido prateado que a cunhada trouxera para ela de Paris que vai fazer no próximo final de semana tenho provas ela soltou uma risada idiotice não estraga minha vida social ambos riram e ele sugeriu que ela voltasse a Nova York no fim de semana seguinte foi o que ela fez e saíram novamente dessa vez os beijos foram um pouco mais ardentes o irmão e a cunhada estavam passando o fim de semana fora para uma caçada em Nova Jersey e ela convidou Spencer a tomar um drink no fim da noite acomodaram-se no sofá e ali permaneceram durante longo tempo beijando-se e conversando e depois ele se sentiu culpado ela era jovem demais para brincar com ela e ele não podia imaginar que o caso desse em algo mais sério o mundo de Elizabeth estava mais do que além do seu não estava apaixonado por ela mas se sentia fisicamente atraído e sabia que ela gostava dele apreciava a sensação de poder que influía tão livremente no mundo de Elizabeth contudo também percebia a falta de carinho tudo era extremamente calculado e frio mas enquanto turista naquele mundo tinha que admitir que era divertido Elizabeth disse queria São Francisco passar o dia de ação de graças com os pais mas prometeu telefonar a voltar telefonou convidando a ir a Palm Beach no Natal não vai ser meio desagradável com seus pais ele parecia surpreso mas ela se limitou a soltar uma risada não seja toro Spencer eles gostam de você eu preciso ficar aqui agora o Natal é um pouco difícil para meus pais e Bárbara tinha avisado que não traria as crianças de Boston estava envolvida em romance sério e queria os filhos com ela Spencer sabia que os pais iam se sentir muito sozinhos e o Natal sempre lembrava o filho que haviam perdido mais do que o filho que não tinham tudo isso percorria-lhe os pensamentos a toda velocidade enquanto assimilava o convite inesperado então por que não vai depois vou ficar lá até depois do ano novo você pode ficar na casa temos dezenas de quartos de hóspedes desconfio que tal declaração não continha qualquer exagero vou ver se consigo tirar uns dias e lhe telefono depois ele voltou a telefonar antes dela partir para a Flórida e para sua própria surpresa aceitou não sabia ao certo o que estava fazendo com ela mas fosse o que fosse não era desagradável o Natal passou sem novidades e dois dias depois ele tirou uma semana de férias do trabalho e tomou um avião para Palm Beach hospedando-se com os Barclays cortesias e amáveis a casa parecia repleta de convidados como ele e o irmão mais velho de Elizabeth Gregory também comparecera trabalhava no ministério da fazenda e era o típico banqueiro conservador era casado mas a esposa não foi e ninguém parecia disposto a debater o assunto Spencer não procurou se intrometer estava demasiado ocupado com Elizabeth para preocupar-se com outros assuntos iam a todas as festas na cidade e Spencer concluiu que jamais vira tantos diamantes em sua vida a própria Elizabeth usava um vestido diferente a cada noite e uma bela tiara presenteada pelos pais no ano anterior na ocasião de seu debut bem ela indagou enquanto estavam deitados um dia na praia está gostando? ela riu com a pergunta ela era sempre direta mas Spencer concluíra que gostava disso com ela não adiantava jogar nem fazer rodeios nem tampouco perguntar o que queria dizer com aquilo pois ela sempre dizia claro que estou que acha? aqui é o paraíso talvez não volte mais para o trabalho nem para Nova York ótimo então vou largar a faculdade e poderemos fugir para Cuba haviam tomado um avião para Cuba onde passaram a noite dançando e jogando no cassino foi uma semana inacreditável e Spencer precisou admitir que adorara era uma vida fácil cheia de gente civilizada com coisas interessantes a dizer e belas mulheres cobertas de diamantes seria fácil demais acostumar-se a ela mas com que propósito? a vida era dela não sua mas ao menos durante algum tempo era divertido está gostando mais da faculdade agora? apoiou-se sobre um cotovelo para olhá-la Elizabeth estava fantástica com o maio vermelho e o bronzeado que reaçava seus cabelos louro avermelhados e os olhos escuros era uma garota bastante bonita e Spencer gostava dela não muito ainda me sinto perdendo tempo ali entendo porquê correu os olhos para o mordomo que se aproximava com ponches de rum e limonada em uma bandeja de prata em seguida voltou a olhá-la é muito difícil passar disto para a escola mas lembre-se por que quis ir para lá em primeiro lugar? para falar a verdade ela sorriu alegremente não quis bom você não poderá ser advogada se não passar pela faculdade ele sorriu e serviu-se de limonada enquanto ela bebericava o ponche de rum e sorria para ele por sob a aba do seu chapéu de sol então acho que não vou ser advogada ela parecia estar brincando e ele sorriu então o que vai fazer senhorita Barclay candidatar-se a presidente talvez case com algum ele olhou parcialmente sério combinaria com você gostaria de candidatar-se a presidente algum dia senhor Hill Spencer sentiu-se um tanto inquieto com o rumo da conversa mas se limitou a sorrir sacudindo a cabeça e brincando com a limonada ela era uma moça forte e sua família gente poderosa não se pode brincar com eles durante muito tempo e de certa forma Spencer estava quase amedrontado em seu íntimo não por sob o ar de frieza que lhe oferecia ele era uma boa pessoa e preocupava-se com outras coisas coisas com que os Barclays jamais haviam sonhado ser presidente nunca esteve entre minhas ambições então senador você ficaria maravilhoso no serviço público porque pensa assim você gosta de gente é trabalhador honesto e direto e é inteligente ela voltou a sorrir e conhece as pessoas certas ele não sabia se estava gostando do que ela estava dizendo e guardou silêncio contemplando o mar ponderou-se se fora longe demais como ela talvez cometeram um erro indo a Palm Beach mas agora era tarde demais voltaria a Nova York dentro de dois dias e talvez depois disso fosse melhor ficar algum tempo sem vê-la ela o observava enquanto todos esses pensamentos lhe perpassavam a mente por fim Elizabeth soltou uma risada não fique nervoso Spencer não vou te atacar só disse o que pensava às vezes você tem um jeito inquietante de dizer as coisas Elizabeth via de regra tenho a sensação de que você sempre consegue o que quer quer dizer sempre e não queria fazer parte da lista ao menos não no momento não até sentir algo mais por ela e não sabia se isso aconteceria eram bons amigos mas muito diferentes o que há de errado em se conseguir o que quer nada contanto que todos queiram o mesmo ele falou calmamente e ela observou com atenção e é isso que todo mundo quer as palavras foram tão incisivas que Spencer quase tremeu que tal um mergulho não queria responder não estava pronto a dizer o que ela queria ouvir e não sabia se algum dia poderia dizê-lo ainda sonhava com uma mulher que precisasse dele carinhosa bondosa amorosa e gentil Elizabeth não tinha todas essas qualidades mas possuía outras outras com as quais ele ainda não entrara em bons termos você não respondeu a minha pergunta ela ergueu os olhos para ele de pé ao seu lado e Spencer percebeu que não havia como fugir dela só podia dizer a verdade Elizabeth nunca exigia menos do que isso sobretudo de Spencer ainda não sei ela sentiu como se estivesse ponderando sobre a resposta e por fim voltou a olhá-lo acho que formaríamos uma boa dupla eu e você temos força e cabeça para fazer algumas coisas interessantes juntos ela estabeleceu a questão como se fosse um negócio que o deprimiu o que por exemplo dirigir uma corporação talvez ou a política ou ser como Ian e Sarah com seus amigos e cavalos suas caçadas e seus clubes e o castelo do pai dela Elizabeth ele voltou a sentar e fitou não sou como eles sou diferente quero outras coisas o que por exemplo ela pareceu intrigada ter filhos você nunca nem chegou a pensar nisso não é ela pareceu surpresa ao ouvir o falar filhos nunca haviam sido importantes para ela também poderíamos ter filhos como diamantes ou cavalos de corridas ou investimentos ela fazia ideia soar como uma posse a ser colocada nos fundos do armário mas existem coisas mais importantes na vida o que por exemplo ele repetiu surpreso com o modo como ela via a vida o que é mais importante do que isso não seja ridículo Spencer realizações empreendimentos conseguir um lugar ao sol como seu pai era uma crítica velada mas ela não percebeu exatamente algum dia você poderia estar no lugar dele se quisesse o problema ele fitou a como pesar é que não sei se quero pode compreender isso posso? ela sentiu lentamente acho que você tem medo medo de ser novamente confundido com seu irmão mas você não é ele Spencer você é você e tem muita coisa lá fora à sua espera basta pegar ainda assim ele não sabia se tais coisas seriam importantes a ponto de se dar ao trabalho de obtê-las por outro lado não conseguia se imaginar trabalhando com casos de impostos o resto da vida no Anderson Vincent e Salbrook então o que ia fazer mais tarde ainda não se decidir a respeito do futuro quero tomar as decisões acertadas eu também mas acho que tenho mais visão do que você por que tanta certeza disso você tem 20 anos ainda não conhece nada da vida de repente sentiu-se zangado de maneira velada ela o estava pedindo em casamento e parecia estar tentando convencê-lo a comprar uma propriedade uma casa um carro um objeto e ele queria ser o que pediria caso se decidisse pelo casamento mas não fora esta sua decisão e não acreditava que mudasse de ideia não a amava conheço mais a vida do que você pensa ao menos sei para onde estou indo o que já é mais do que você sabe talvez você tenha razão pôs-se de pé novamente e contemplou o oceano vou nadar caminhou até o mar e desapareceu durante meia hora ela não o pressionou mais contudo o que dissera o deixara balançado depois ele teve cuidado de não dizer nada que pudesse ser interpretado mal mas antes dele partir ela foi ao seu quarto e enfrentou mais uma vez dessa vez não foi possível evitar os olhos de Elizabeth Spencer fitou-a sentindo-se aquado só quero que saiba que eu te amo Elizabeth não por favor constrangia eu não poder lhe dizer o mesmo não faça isso por que não eu fui sincera no que disse na praia outro dia acho que poderíamos fazer grandes coisas juntos ele soltou uma gargalhada e correu a mão pelos cabelos e era eu que deveria lhe pedir em casamento garota e quando fizer você saberá saberei seus olhos espiaçavam-se quando ele se aproximou pode apostar ele a puxou para mais perto e beijou-a ela era tão enérgica que Spencer sentiu vontade de seduzi-la apenas para mostrar quem era o chefe quem comandava a situação e se pudesse escolher não seria Elizabeth Barclay mas de novo seus planos foram por água abaixo estar com ela era como brincar com fogo e nunca soube depois quem seduzir a quem só soube que fizeram amor e ele gostou o corpo dela enchia-o de fome e paixão e havia o desejo irresistível de controlá-la ao menos na cama se não em outro lugar ela mostrou-se um amante interessante e mesmo sem tocar no assunto soube que ela não era mais virgem Elizabeth levou até o aeroporto e ele olhou-a durante muito tempo sem saber o que fazer precisava de tempo para pensar e agora estava ansioso para voltar a Nova York na próxima semana volto para a faculdade ele a beijou levemente e sentiu vontade de fazer amor com ela mais uma vez censurando-se por estar sob o poder de Elizabeth mesmo que por um instante sobre muitos outros aspectos que desconhecia ela era mais forte do que ele eu telefono ele acenou em despedida e entrou no avião vendo-a de pé enquanto taxiavam rumo a pista de decolagem com seu vestido de verão e o grande chapéu buscando-o com os olhos mesmo quando o avião já alçara voo agora sentia que jamais conseguiria se livrar dela e nem sabia mais se queria talvez ela tivesse razão talvez ela pudesse ajudá-lo a descobrir o que queria não sabia de mais nada e o pior de tudo foi que ao pousarem sobre a neve de Nova York percebeu que estava com saudades dela 11 naquele ano o Natal no rancho foi deprimente era o primeiro Natal após a morte do pai toda alegria parecia ver os quadros de suas vidas Beck passou o dia com elas e os filhos e Tom pareceu apenas para jantar cheirando a bebida e olhando o cristal abertamente quando saiu Beck explodiu em lágrimas e acusou a irmã de flertar com ele cristal ficou horrorizada nem ao menos podia dizer como o detestava Tom a família foi à igreja no dia seguinte e a mãe chorou com amargura pensando no marido que perdera e em como sua vida mudara desde então para cristal a única alegria foi o consolo que sempre obtinha do canto na congregação depois foram para casa e cristal escapuliu disfarçadamente até a casa de Boyd e Iroco levando presentes a pequena Jane estava com oito meses e engatinhava pela sala toda rindo alegremente e subindo nos joelhos de cristal sob os olhos dos demais a família montara uma pequena árvore e cristal deu-lhes os presentes fizeram suáter para Iroco sua primeira tentativa e um cachecol para Boyd comprara uma boneca para Jane que a historiava com alegria para cristal o natal era mais feliz ali uma casa cheia de amor e corações afetuosos ao contrário do silêncio triste de sua própria casa Beck sabia que Tom a enganava e ouvira boatos sobre Jeannie Webster mas parecia insistir em culpar cristal de tudo como se essa fosse a causadora de tudo com frequência insistia que a irmã lançava olhares para seu marido e Olivia a acusara mais de uma vez de encorajá-lo o que trazia lágrimas aos olhos de cristal nada fizera para merecer tais acusações mas se sentia indefesa junto a eles até mesmo Jared voltou-se contra ela soubera por um dos amigos que cristal visitava Boyd e a esposa e a ameaçar algumas vezes de contar a mãe era como se todos a odiassem e ela mal saia exceto para suas visitas aos Webster não sei o que fiz a eles certa noite ela desatou a chorar abertamente na casa dos amigos após um dia de angústia na casa grande por que me odeiam fazia o que lhe mandavam trabalhava com afinco raramente discutia com eles contudo pareciam determinados a torná-la infeliz porque você é diferente Boyd respondeu com tranquilidade enquanto Iroco segurava o bebê você não é como eles não pensa como eles nunca pensou e seu pai não está mais ali para protegê-la sabia que Boyd estava falando a verdade mas não podia suportar tamanha injustiça o que fizeram a eles nada mas na cera bonita demais era uma rosa de verão silvestre em um campo de ervas daninhas e eles estavam decididos a destruí-la a sua nariz enquanto refletia sobre o assunto era insuportável a vida com eles mas não tinham de ir e Boyd e Iroco sabiam disso assim como Cristal só podia deixar o vale mas queria terminar a escola primeiro prometer ao pai ainda pensava ir para o Hollywood mas era cedo demais precisava formar-se primeiro se conseguisse sobreviver não obstante sabia que conseguiria não deixaria que pessoas como a mãe e Tom Parker governassem sua vida possuía muito do caráter do pai para permitir tal coisa por enquanto suportaria tudo mas sabia que assim que terminasse a escola iria embora não importa onde iria sabia que precisava partir do vale precisaria de dinheiro para isso e agora que o pai se fora apesar do amor que devotava ao vale percebeu que precisava partir os outros representavam uma força demasiado intensa para ser ignorada sabia que precisava partir antes que um deles amagoasse e para isso precisaria ganhar dinheiro suficiente em janeiro começou a trabalhar como garçonete na cidade até mesmo isso despertou o ódio materno chamou-a de prostituta e vagabunda e acusou-a de querer conhecer homens mas Cristal apenas servia as mesas o cunhado aparecia de vez em quando e dava-lhe trabalho mas sempre que possível ela desaparecia e ia para a cozinha lavar pratos quando ele estava no restaurante as pessoas do restaurante eram bondosas com ela e Cristal ganhava bastante com as gorjetas além de um bom número de ofertas sempre fingia-se de tolo e repudiava-os com vigor quando necessário o proprietário do restaurante gostava dela e cuidava para que ninguém fosse longe demais ela era uma boa garota e ele sempre gostara de seu pai não gostava muito de Tom Parker nem do jeito comum a tratava mas de uma vez disse a Cristal para ficar longe dele quando estivesse bêbado e mais de uma vez levou-a para a casa de carro quando já era noite assegurando-se de que Cristal entrava em casa com segurança ela escondia o dinheiro sob o colchão e já economizara 400 dólares em fins de abril o preço da passagem para Hollywood ou da liberdade em algum lugar e guardava-o como a própria vida contando o dinheiro tarde da noite sob a luz do luar a porta do quarto trancada agora ordenava mais seu tempo até o dia de partir não faltava muito mas cada dia parecia uma eternidade a pequena Jane já completara um ano e Cristal foi a cavalo visitá-la em uma ensolarada manhã de domingo passou o dia com eles e voltou tarde para casa mas conhecia bem a estrada e acabou decidindo tomar um atalho cavalgando pelos campos e aspirando o ar noturno enquanto toava baixinho suas velhas baladas favoritas pela primeira vez há muito tempo sentia-se bem novamente o pai já se fora há mais de um ano e a dor amarga atenuara um pouco sentia-se forte jovem e viva e agora só pensava em seu futuro mas quando amarrou o cavalo em sua baia e retirou a cela cantarolando baixinho ouviu um ruído às suas costas e voltou-se assustada era Tom sentado em um saco de ração e bebendo teve um bom dia mana seus olhos irradiavam um brilho mal e ela desviou seus fingindo não perceber embora suas mãos tremessem enquanto retirava as rédeas ouviu os passos dele às suas costas aonde vai com esse cavalo velho arranjou o namorado na cidade não ela se voltou para enfrentá-lo e não gostou do que viu os olhos de Tom estavam vermelhos e ela percebeu que a garrafa que segurava já estava na metade estava visitando amigos aquela japona de novo ele também ouvira os boatos e contara a Beck que os relatar a mãe não ela mentiu amigas da escola ah é? quem por exemplo sua avó soava áspera de tanto beber e a dela estava glacial mas cristal tremia por dentro não importa fez mansão sair da baía mas ele agarrou com respidez pelo braço pegou a desprevenida e ela caiu para trás tropeçando e tentando recuperar o equilíbrio está com pressa tenho que ir para casa encontrar mamãe ela tentou encará-lo mas estava com medo mesmo sendo alta ela não era páreo para Tom Parker ele gostava de contar aos amigos que era forte como um touro se preciso até mais mamãe que lindo zombou ele para casa com mamãe ela está pouco ligando está mesmo com Beck a idiota está mesmo grávida de novo meu Deus a esta altura ela já devia ter aprendido mal transamos e quando acontece ele engravida Cristal a sentiu querendo mostrar simpática e tentando afastar-se dele mas ele mobilizara seus braços e era evidente que não pretendia deixá-la ir a parte alguma ao menos não no momento eu lhe disse para ficar mais um pouco não disse ela sentiu muda de pavor com 17 anos jamais havia sido maltratada por um homem antes e não lhe era muito consolador pensar que se seu pai estivesse vivo teria matado Tom quer um drink não obrigada estava pálida de medo ao sacudir a cabeça negativa claro que quer ele segurou os braços de cristal com uma das mãos e forçou a garrafa em sua boca com a outra emborcou a garrafa derramando o conteúdo sobre a cabeça dela mas boa parte do líquido penetrou por entre os lábios cerrados de cristal a despeito de todos os esforços em contrário pare me deixe em paz e me solte ele soltou uma gargalhada assistindo cristal começar a chorar de inquietude de súbito atirou-a sobre um monte de feno e se destinava aos cavalos tire a roupa Tom por favor ela fez missão de se levantar e fugir mas ele agarrou pelas pernas e puxou-a para o chão onde estava ajoelhado a garrafa caída a um lado inundando o celeiro com odor de uísque barato por favor não ela não contou que era virgem não sabia o que dizer chorava quando ele rasgou a blusa você dá mesmo não é cunhadinha vamos seja boazinha com seu irmão você não é meu irmão pare e então cerrando o punho e lutando por sua vida ela o atingiu em pleno olho e ele gemeu mas agarrou e a esbofeteou com toda a força com tamanha violência que a deixou sem respiração puta eu lhe disse para tirar a roupa começou a puxar o jeans com uma das mãos prendendo ao solo com a outra todo o seu peso sobre ela e cristal pensou que ele fosse lhe quebrar os baços mas pouco importava teria que matá-la antes de conseguir violentá-la lutou como um animal selvagem mas não tinha forças para enfrentá-lo e ele a lançava repetidas vezes ao solo praguejando e xingando-a então de repente com ruído surdo conseguiu rasgar a calça de cristal e as coxas alvas ficaram expostas à sua visão ela tremia não Tom por favor soluçava enquanto ele rasgava as calcinhas ainda mantendo imóvel com sua mão poderosa os braços acima da cabeça e montando sobre ela ela não parava de soluçar e implorar ele abaixou as calças o suficiente para que ela pudesse lhe ver um membro apontado em sua direção ele não teve dificuldades de encontrar o alvo e abriu caminho dentro de cristal comprimindo-a contra o solo a cada estocada enquanto ela gritava e gemia de angústio esbofeteou-a novamente e dessa vez o sangue começou a brotar gotejando da boca ela mesmo deitada em um mar de sangue enquanto ela estuprava as costas ficaram em frangalhos devido à aspereza da palha e do chão e ela ficou ofegante e aterrorizada enquanto ele gozava mas dessa vez sem lutar não adiantava mais jazia no solo arrasada e ferida ele pôs-se de pé e voltou a fechar as calças pegou a garrafa e tomou um gole soltando uma gargalhada enquanto contemplava cristal é melhor se lavar antes de ir para casa cunhadinha soltou outra gargalhada e bateu a porta da baía com um estrondo regressando para a esposa e deixando o cristal largada no chão no celeiro sangrando desesperada querendo a morte ficou ali chorando e soluçando até não restarem mais lágrimas até não restar nada só queria morrer deitada ali muito tempo depois rastejou e conseguiu colocar-se de joelhos e foi cambaleando até a mangueira que usavam para encher a gamela dos cavalos deixou a água correr golfando e jogando água gelada no rosto e braços e então olhou os jeans rasgados e as calcinhas em frangalhos e o sangue por todo o corpo não podia voltar para casa caiu dos joelhos novamente gemendo baixinho não poderia explicar aquilo não podia contar a ninguém acabariam culpando-a com as pernas trêmulas trobeçou até a baía e agarrou o velho cavalo pela crina montando em pelo e saindo na noite fria cavalgou lentamente pelos campos e voltou para a casa do Webster deixaram as duas horas antes e avistou as luzes da casa recomeçando a soluçar todo o seu corpo doía manchado de sangue e meio desnudo o cavalo parou no jardim e ela deslizou do seu lombo Boyd viu-a da janela e correu ao seu encontro com Hiroko logo atrás Cris meu Deus oh meu Deus pensou que alguém tentara matá-la e ela desmaiou aos pés deles inconsciente em uma poça de sangue 12 Boyd carregou o cristal para dentro de casa e deitaram-na na cama Boyd pegou o bebê Hiroko sentou-se ao lado dela e limpou-a com toalhas mornas tocou os ferimentos com todo o cuidado e deixou escapar um gritinho ao ver o estado de suas costas das costas e das pernas e o ferimento nos lábios por sorte ele não a matara cristal deixou-se ficar chorando na mesma cama onde ajudara a dar à luz o bebê e na manhã seguinte sentou-se na cozinha fitando-os com olhos vazios não conseguia enfrentar ninguém afora eles haviam se tornado sua família e voltou a chorar quando Boyd lhe estendeu uma xícara de café vou levá-la para casa no caminhão pode dizer a sua mãe onde estava então vamos ao xerife ela sacudiu a cabeça com tristeza cada milímetro de seu corpo doía e não dormir a noite toda mal podia enxergar por causa do olho roxo atingido por Tom excetuando os cabelos louros era difícil acreditar que aquela era cristal mas essa sabia que não poderia ir ao xerife se fosse Tom a mataria não posso não seja tola resmungou Boyd queria matar Tom com suas próprias mãos não posso fazer isso com Beck e minha mãe 13 o xerife chegou meia hora depois e Jared ainda jazia nos braços de cristal levaram-na e as perguntas que lhe fizeram não faziam sentido recordava a ambulância vindo buscar Jared e a mãe gritando histérica Beck soluçando abraçada a ela lembrava das crianças olhando-a e do xerife dizendo que fizeram uma coisa horrível e depois dela tentando explicar que não a tiraram em Jared mas eles sabiam e por fim a verdade aflorou tudo o que Tom fizera e foram olhar o celeiro encontrando seu sangue ainda no chão levaram-na para o hospital e Boyd e Iroco foram com ela assinaram depoimentos sobre a condição em que ela havia chegado na noite anterior e foram tiradas fotografias de seus ferimentos o xerife deixou-a com os Webster em vez de colocá-la na prisão e foram ao interrogatório com ela Cristal seria acusada de tentativa de homicídio mas Tom queria a retirada das acusações pois isso significaria ser ele mesmo acusado de estupro e homicídio o juiz considerou tudo em um acidente e Tom foi acusado de estupro legal por fim todas as acusações foram retiradas e a morte de Jared declarada acidental saíram todos juntos do tribunal e Cristal só voltou a ver Tom e a mãe no funeral do irmão sentou-se nos fundos da igreja com o boy de Iroco e a esta altura toda a história já estava nos jornais locais todos os amigos de Jared compareceram e a namorada de Calistoga todos choraram incluindo Tom que olhou o cristal acusando-a ao saírem da igreja ajudou a carregar o caixão de Jared o que enojou o cristal mas Olivia quisera sim não considerava a morte de Jared culpa de Tom mas de cristal e o corpo foi repousar num túmulo simples ao lado do pai cristal jamais esqueceria aquele dia e contemplou o céu sem nada a ver pensando nos dois e em como a vida fora diferente outrora agora estava tudo acabado só restava ódio culpa e mentiras e a tristeza da perda do pai e do irmão Boyd conduziu-a para longe daquele cenário mas ela parou por um instante e olhou a mãe não volte mais ao rancho cristal seu pai não está mais aqui para defendê-la e eu sei quem você é todos sabemos é uma assassina e uma vagabunda e não pertence a esta casa não interessa em que tenha feito seu pai acreditar antes de morrer sua maldade não tinha limites quando se tratava da caçula mas cristal se limitou a sacudir a cabeça a própria raiva estancada teria que passar a vida lembrando que a raiva custara a vida do irmão e teria feito qualquer coisa para mudar isso mesmo se significasse deixar Tom impune não havia como pagar o que fizeram não havia como mudar não havia reparo para ela e Jared não voltaria a viver a vida dele estava acabada e a sua destruída para sempre não terá que lutar contra mim mãe falou baixinho não quero voltar nunca mais quero ver este lugar é todo seu vou embora que tal colocar isto por escrito para mim e sua mãe Tom ergueu a voz logo atrás dela e o bafo de bebida quase a fez vomitar enquanto lutava para ignorá-lo não precisa de nada escrito vou embora daqui amanhã não deixava nada mesmo exceto um pedaço de terra que outrora amara as pessoas de quem gostara estavam mortas e as que restavam eram como estranhas veja se não volta a voz de Tom era um rebombar distante Boyd deu um passo à frente e tomou-lhe o braço vamos cristal já chega segurou com firmeza e conduziu até o carro enquanto se afastava lágrimas escorreram silenciosas pelo rosto de cristal Iroco acariciou-lhe a mão enquanto a amiga olhava pela janela nada havia a dizer o rumo da vida fora irreversivelmente alterado e Jared estava morto não passava de um garoto e já se fora cristal não disser uma palavra durante todo o trajeto de volta à casa dos Webster e ao chegarem deixou-os e foi fazer uma longa caminhada sozinha atravessou o capim alto atrás da casa e durante quilômetros seguindo o riacho e cantando baixinho as canções que o pai e o irmão haviam amado e ao cantar Amazing Grace as recordações dominaram seus pensamentos agora não havia ninguém para ouvi-la ninguém que se preocupasse e pior ainda ninguém para amá-la voltando para a casa de Boyd e Iroco conheceu uma solidão nunca antes experimentada solitão tanta tão avassaladora que por um instante ponderou se conseguiria sobreviver a ela mas sabia que precisava prosseguir precisava fazer o que prometer ao pai e a si mesma anos antes agora precisava continuar conhecer outros mundos outros lugares sozinha mas com as recordações sempre ao seu lado e com a lembrança de Jared surgia a culpa que carregaria por toda a sua vida se não tivesse ido atrás de Tom com o rifle do pai ele não teria morrido de certa forma era como se tivesse matado o irmão e sabia que teria de conviver com essa certeza para sempre nada mudaria isto ou atenuaria seu sofrimento nada faria com que se sentisse menos culpada não importa o que viesse acontecer em sua vida mentalmente considerava-se a assassina do irmão como se ela mesma houvesse puxado o gatilho regressou devagar por entre o capim alto cantando as músicas que havia entoado juntos na infância e as lágrimas corriam pelo rosto Cristal ergueu os olhos para o céu tomada de tristeza e solidão adeus já sussurrou as palavras que não lhe dissera eu te amo 14 Cristal permaneceu alguns dias na casa de Boyd e Iroko pretendia ir embora no dia seguinte ao funeral mas estava tão alquebrada de dor e culpa que não conseguiu precisou de alguns dias para recobrar o fôlego brincou com Jane e fez longas caminhadas sozinha Iroko deixou a vontade sabia exatamente do que a amiga necessitava Cristal fora rapidamente em casa antes do funeral pegar suas coisas e retirar o dinheiro escondido no colchão Boyd e Iroko haviam tentado persuadi-la a ficar até concluir a escola mas Cristal sabia que não conseguiria não podia olhar ninguém na escola em uma noite amadurecera mais que todos concluiria o curso em seis semanas mas isso não tinha mais importância agora era a hora de partir e sabia disso mas para onde você vai Iroko estava muito preocupada ao terminar o jantar dois dias após a chegada de Cristal São Francisco ela já tomara a decisão dispunha de 500 dólares daria para um quarto e estava decidida a conseguir emprego de garçonete pelo tempo suficiente para fazer algum dinheiro então iria para Hollywood agora nada tinha a perder e sabia que precisava tentar você é jovem demais para ficar sozinha na cidade Boyd fitava com apreensão e havia lágrimas nos olhos de Iroko mas Cristal sabia que poderia se virar a criança dentro dela estava morta junto com a bala que matara Jared que idade você tinha quando foi recrutado 18 ela sorriu com tristeza deve ter sido bem mais duro que mudar para São Francisco isso não interessa não tive escolha nem eu ela falou baixinho os cabelos estavam presos em uma longa trança e Boyd percebeu que os ferimentos começavam a cicatrizar embora o olho estivesse roxo mesmo com os machucados continuava linda e agora havia uma força silenciosa dentro dela era inegável era sua hora de continuar e Cristal sabia disso melhor do que ninguém seus dias no vale estavam terminados para sempre cuide-se menina disse Boyd era como uma irmã para ele e agora ele e Iroko eram tudo que lhe restara era uma família que ela amava única família que restava e era terrível deixá-los mas havia todo um universo à sua espera um mundo repleto de esperança e promessas e Cristal ainda era jovem para construir uma vida nova e em algum lugar uma vida sem gente como Tom Parker acenou em despedida e subiu no ônibus soprando-lhe um beijo os homens do ônibus olharam para Boyd com inveja por fim em silêncio Cristal observou o vale distanciar-se e apesar das lembranças dolorosas que levava consigo sentiu uma ponta de animação o homem estava repleto de lugares excitantes que queria conhecer e São Francisco era apenas a primeira parada depois dessa quem sabe aonde os ventos da fortuna a levariam 15 o ônibus parou na rodoviária e ela desceu e deu uma olhada em torno tudo parecia fervilhar e havia muita sujeira só estiveram em São Francisco duas vezes uma com o pai quando criança e outra com Iroco e Boyd no batizado do bebê mas aquela era uma parte diferente da cidade ordinária e feia bêbados jaziam na rua carros passavam acelerados o cheiro de cerveja e vinho e corpos suados impregnava o ar mesmo assim ela sentiu um quê de aventura compraram mapa na rodoviária e um jornal e sentou-se para analisá-los enquanto os passantes olhavam na de Soslaio estava vestida com simplicidade a velha valise em uma das mãos mas ainda assim chamava atenção e percebeu a necessidade de encontrar um quarto antes do anoitecer a questão era onde e não tinha a menor ideia de onde procurar havia vários quartos anunciados e pensões em Chinatown mas ela não sabia por onde começar decidiu arriscar e começar aleatoriamente escolheu dois endereços e chamou um táxi perguntou ao motorista qual era o endereço mais seguro na mesma hora este percebeu que Cristal não era da cidade e olhou-a com seu vestido azul os cabelos presos na trança parecia jovem e nunca vira a moça tão bonita quanto aquela ficou pensando o que estaria fazendo em São Francisco sozinha tinha uma neta da idade dela e não gostava de vê-la naquela vizinhança procurou no jornal para ela e sugeriu uma listagem que Cristal nem percebera era em um bairro italiano perto da Telegrafe Rio em algum ponto da North Beach vamos tentar este primeiro parece melhor do que os outros dois e não deve ser muito caro ela não percebeu que ele não havia rodado a bandeirada podia dar um presente a uma menina como ela não ia cobrar um centavo ela era tão jovem bonita queria ajudá-la veio visitar amigos de súbito ponderou se não estaria fugindo mas ela não parecia estar se escondendo de alguém parecia uma jovem na cidade grande pela primeira vez e ele deu outra olhada pelo espelho retrovisor ela disse que não vieram visitar ninguém com um olhar cauteloso em direção ao motorista e tentou parecer confiante enquanto o conversavam não queria que ele percebesse que era inexperiente de onde você é? do vale Alexander norte de Napa sentiu-se triste ao pronunciar as palavras parecia fazer dias e não havia horas desde que saíra de lá está só de passagem? não ela respondeu baixinho olhando pela janela vou morar aqui durante algum tempo e depois quem sabe o mundo aguardava para abrir-lhe as portas exatamente como seu pai prometera contudo a dor de deixar o velho mundo ainda estava recente conforme se aproximava de North Beach cruzaram Market Street e viraram para a direita passaram pelos cais no embarcadeiro e então cruzaram Chinatown e chegaram a North Beach local do endereço era uma casinha simples com cortinas limpas nas janelas e duas senhoras estavam sentadas nos degraus conversando animadas os cabelos cuidadosamente presos em coques usando aventais por sobre os vestidos negros por um instante fizeram-na lembrar da avó Minerva mas ela afastou a lembrança seus dias no vale todas as recordações e a gente de lá haviam ficado para trás agradeceu ao motorista e perguntou quanto devia nada está bem assim ele falou rispidamente e pareceu constrangido mas não a deixou pagar afinal não passava de uma criança tão jovem e bonita apenas olhá-la já era um colírio ela agradeceu e o motorista observou-a aproximar-se das duas senhoras segurando a mala então acelerou assobiando e esperando que tudo desse certo para ela ela era jovem mas uma verdadeira beldade e parecia saber cuidar de si as duas senhoras perceberam a mesma coisa quando o cristal perguntou se havia um quarto para alugar fitaram-no por um instante antes de responder e trocar algumas palavras em italiano como? logo ela apareceu ainda mais jovem pousando a mala no chão um halo de cabelos claros emoldurou-lhe o rosto as duas mulheres continuaram a olhá-la e cristal tentou adivinhar o que estariam pensando quarto? sabe alguma coisa do quarto? como é que não está na escola? a mais velha das duas fitou-a desconfiada tocando o avental possuía grandes olhos negros e o rosto coberto de rugas formei-me no ano passado mentiu ela e as mulheres continuaram a olhá-la posso ver o quarto? não deixaria que a intimidassem talvez tenha emprego a senhora recostou-se nos degraus e cristal sorriu tentando mostrar uma confiança que não sentia ainda e se fosse preciso ter um emprego para conseguir quarto? o que faria? começava a entrar em pânico mas decidiu falar a verdade ao menos parcialmente tinha que ser sincera ainda não cheguei essa tarde vou começar a procurar emprego assim que encontrar um quarto de onde você é? algumas horas ao norte daqui sua mãe e seu pai sabem que está aqui assim como o motorista pensavam se cristal fugiria de casa mas essa sacudiu a cabeça com olhos que nada diziam as mulheres meus pais morreram ela falou com tanta intensidade que por um instante a mulher se calou então pôs-se de pé lentamente sem deixar de olhá-la nunca vi uma garota como aquela com aqueles cabelos louros e as pernas compridas o rosto bem desenhado e delicado parecia uma estrela de cinema dissera a amiga em siciliano vou mostrar o quarto veja se gosta obrigada cristal parecia calma e a senhora de si ao pegar a mala era um quarto minúsculo e abafado havia quatro iguais em um andar no que outrora era a casa da mulher agora havia um total de seis quartos que a senhora alugava com um único banheiro para os seis a dona possui o único quarto com banheiro ficava no andar de baixo junto à cozinha que por mais cinco dólares mensais podia ser usado pelos inquilinos o preço do quarto era de quarenta e cinco dólares mensais era um quarto árido que dava para um prédio nos fundos mas para cristal servia não sabia aonde ir e era limpo havia fechadura na porta e ela sentiu que estaria segura ali com a senhora vigiando as entradas e saídas dos inquilinos você paga um mês adiantado em dinheiro e se quiser mudar avise com duas semanas de antecedência não que fizessem isso iam e vinham mas ela mantinha o lugar limpo e só tolerava gente decente nada de bêbados prostitutas e homens que traziam mulheres só queria gente honesta e calma como cristal havia dois homens mais velhos e uma jovem no terceiro andar e no mesmo andar de cristal três garotas e um rapaz que vendia seguros se não conseguir emprego não poderá ficar no quarto a não ser que tenha dinheiro guardado vou encontrar trabalho assim que puder cristal fitou bem nos olhos retirou quatro notas de dez e cinco de um da carteira dinheiro que ganhara trabalhando no restaurante e agradecia ter economizado as outras moças de sua idade gastavam tudo em meias de nylon e cinemas e refrigerantes mas cristal economizara quase todo centavo que ganhara e escondera da mãe por aqui tem algum restaurante precisando de gente a mulher soltou uma risada havia muitos mas sabia que nenhum aceitaria cristal fala italiano cristal sacudiu a cabeça e sorriu não então tem que procurar em outro lugar não contratam garotas como você por aqui ela era bonita e jovem demais e só aceitavam homens italianos como garçons em North Beach talvez no centro mas quando cristal começou a procurar na tarde seguinte nenhum dos lugares que tentou aceitou embora alegassem já ter experiência em restaurante limitavam-se a rir e a maioria nem mesmo aceitava o número do telefone pago da senhorita castanha cristal sentiu-se desencorajada após comprar um sanduíche e levá-lo para o quarto a senhora castanha estava sentada nos degraus de entrada como de hábito observando as entradas e saídas dos inquilinos e conversando com as pessoas conhecidas na rua em seu próprio dialeto encontrou emprego carou cristal que subiu lentamente as escadas seus pés doíam nos sapatos desconfortáveis e o vestido azul parecia tão murcho quanto ela ela estremeceu com o ar frio que entrava estavam em maio mas fazia bem mais frio do que no vale e ainda não se acostumaram à temperatura acendeu o pequeno fogão a gás de seu quarto com um níquel a senhora castanha não deixava nada de graça para os inquilinos não ia sustentar ninguém criaram dez filhos naquele lugar e agora eram todos adultos e já haviam saído de casa estava fazendo bom uso dos quartos e a casa proporcionava-lhe uma renda decente ao contrário de cristal que contava seu dinheiro minguado com dedos nervosos sentada na única cadeira do quarto e contemplando o crucifixo sob a cama o único outro objeto decorativo era um quadro da Virgem Maria pintado por uma das filhas da senhora castanha a qual cristal soube mais tarde estava em um convento os demais eram casados e tinham filhos e visitavam a mãe com frequência aos domingos cristal percorreu as ruas durante duas semanas e começava a entrar em pânico por ainda não ter encontrado emprego começava a duvidar se encontraria quando voltava para casa tarde da noite tentar empregos em Chinatown como caixa ou mesmo para lavar pratos mas se limitava a rir dela o mesmo que ocorrera dois dias antes em North Beach sempre ela era de raça errada sexo errado e falava o idioma errado mas naquela noite voltou para casa pela famosa Barbary Coast ali abundavam as casas noturnas e restaurantes e casais desciam a rua de braços dados rindo e conversando ao contrário de North Beach aquele bairro parecia alegre e vivo e bem mais luminoso ela usava uma saia azul e blusa branca e os escarpões brancos que tinha há anos além do suéter que tomara emprestado da senhora castanha preto como tudo que ela usava era dez vezes o seu tamanho mas a senhora compadecera-se dela que sempre voltava tremendo da rua à noite o único outro agasalho que Cristal possuía era o velho casaco de pele de carneiro que usava para cavalgar ao amanhecer com o pai seu guarda-roupa era bem diferente do que via as mulheres usarem na São Francisco elegante mas não se importava mais só queria conseguir um emprego fazer qualquer coisa lavar chão se fosse possível bem diferente de seus sonhos de Hollywood mas precisava comer e pagar a senhora castanha precisava ganhar a vida de alguma maneira decidir atentar os hotéis na semana seguinte mas pensou em fazer uma última tentativa nos restaurantes postada do lado de fora de uma fachada ornamentada com uma placa que dizia simplesmente Harris tudo era berrante naquele local e havia uma placa menor que prometia um show de boate Cristal entrou hesitante sem atender aos olhos dos casais que saiam todos bem vestidos e várias mulheres com vestidos decotados ficou durante longo tempo assistindo um homem no palco com dois músicos que o acompanhavam na canção de Cole Porter To Darn Hot então o maître aproximou-se dela e perguntou bruscamente o que queria só pode entrar aqui se estiver em algum grupo não queriam ladras no Harris nem curiosos que ficavam na porta assistindo ao show para nada mas até mesmo para ele tornou-se evidente que Cristal não era nada disso com seu suéter enorme e as roupas gastas mas parecia uma órfã o que você quer? ela afitou bem nos olhos tentando fingir que seus joelhos não estavam tremendo trabalho faz qualquer coisa lavo prato sirvo mesa qualquer coisa preciso muito de um trabalho ele fez menção de dizer algo e então afitou com mais atenção era tão linda que fazia corações confrangerem-se só por olhá-la e seus olhos pareciam tocá-lo estivera prestes a dispensá-la mas de súbito ponderou-se Harry não gostaria dela consultou o relógio e calculou se o patrão estaria no andar de cima mas era tarde demais e ele já teria ido embora já trabalhou em restaurantes? antes ele ajeitou a gravata borboleta de olho nas mesas mas não parava de fitá-la o rosto daquela menina fazia com que todos quisessem parar e olhá-la para o resto da vida contudo ela parecia inteiramente inconsciente do efeito que causava sobre ele ele radiava uma sinceridade e uma certa coragem a despeito do nervosismo óbvio e ele gostou dela de imediato já foi garçonete já com medo de ser rejeitada não esclareceu ter sido um pequeno restaurante então ele olhou mais detidamente quantos anos tem? 18 mentiu como quem não sabe mentir ele sacudiu a cabeça correndo os olhos para a porta por onde ela entrara só maiores de 21 anos podem trabalhar aqui é a lei então tem 21 por favor a voz era suave e os inacreditáveis olhos azuis sorriram enquanto parte dele amolecia por favor ninguém vai saber meu Deus ele quase gemeu o patrão vai me matar mas ela sentiu que ele estava cedendo trabalho duro juro só faço experiência por alguns dias uma semana qualquer coisa olhou e ele percebeu que não poderia dispensá-la era tão bonita tão vulnerável tão jovem e algo lhe dizia que estava precisando de emprego e trabalharia arduamente diabos poderia dizer a Harry que não sabia que poderiam dispensá-la se não fosse eficiente voltou a olhá-la e viu-a observando-o com toda atenção está bem está bem volte amanhã à tarde uma das garotas lhe dará um uniforme e coloque alguma maquiagem assim está parecendo uma menina e pelo amor de Deus resmungou livre-se deste suéter sim senhor ela abriu um sorriso largo parecendo novamente uma menina sorrindo para ele que afitava nunca vir alguém tão bonito quanto ela e tinha apenas 18 anos só rezava para Harry não descobrir se não ele o mataria esteja aqui às quatro horas em ponto sim senhor obrigada agradecer com voz rouca não admira ninguém tê-la aceito com aquela beleza daria uma boa dançarina ou serviria para striptease mas era inocente demais para isso Cristal tinha muito mais do que ele pensava ela saiu apressada antes que ele mudasse de ideia e quase correu todo o trajeto de volta a casa da senhora castanha a primeira coisa que fez ao voltar foi devolver o suéter da senhora castanha com seus agradecimentos e contou que estava trabalhando falou com orgulho e confiança como se tivesse sido eleita presidente da General Motors arranjou emprego decente a senhora castanha fitou-a com desconfiança aquela menina era bonita demais o vendedor de seguro já estava rondando pelos corredores esperando encontrar Cristal a caminho do banheiro mas essa parecia não perceber era calma e comportava-se bem não ficava flertando com os homens ou vulgarizando-se era decente e educada permanecia em seu quarto e nunca usava a cozinha e por motivos que ainda não conseguia explicar a senhora castanha gostava dela vou trabalhar em um restaurante Cristal contou orgulhosa e a senhora sorriu-lhe era uma boa menina lembrava uma das netas vai fazer o que? servir mesas ótimo a senhora simulou um resmungo mas não era segredo que gostava dela era uma boa menina e nunca lhe dera trabalho veja se vão lhe pagar o aluguel acaba daqui a dez dias esse mês já está tarde para para me dar aviso de saída ela insuflava o temor a Deus em todos eles mantinha-os na linha mas só fez Cristal sorrir compreendi a senhora por sob a capa de dureza e também gostava dela eu sei senhora castanha mas não vou me mudar ótimo ótimo acenou e voltou à cozinha quando Cristal saiu na tarde seguinte Cristal caminhou às doze quadras até o Harris em Barbary Coast excitada e pensando no trabalho ponderando-se seria muito diferente de seu restaurante chegou pontualmente às quatro horas os cabelos presos em um coque passaram batom que compraram naquela manhã em Hollywood era vermelho e um tanto berrante em seu rosto claro mas se olhou ao espelho e achou-se bem mais velha o maître que a contratara na noite anterior apresentou-se como Charlie e colocou aos cuidados de uma garçonete mais velha embora ainda bastante atraente chamada Pearl essa soltou uma risada e disse chamar-se Phyllis na realidade mas ninguém a chamava por esse nome desde criança contou que trabalhava ali há anos e fora dançarina muito antes agora ajudava Harry e dançava para ele quando uma das artistas não aparecia ou cantava quando queriam conhecia Harry há anos e não contou a Crystal que muitos anos antes fora sua amante observou atentamente encontrou o uniforme limpo e mostrou-lhe a cozinha o movimento aumenta por volta das oito mas diminui um pouco lá pelas dez e enche de novo a meia-noite para o último show aquele era ao mesmo tempo o restaurante e casa noturna e Crystal começava a perceber a cada vez ficava mais excitada conforme ia conhecendo o local esperava ficar trabalhando ali Pearl convidou-a a jantar com eles e ajudá-las antes de abrirem Crystal ouviu a conversa confortável à sua volta e percebeu que estava gostando havia garçons e garçonetes além de ajudantes de garçom cozinheiros e lavadores de prato na cozinha o lugar era maior do que pensara e achou melhor não saber caso contrário não teria ousado entrar e pedir emprego por fim com um sorriso percebeu que nem sabia quanto ia ganhar Pearl lhe disse que as gojetas seriam suas e se algum bêbado a incomodasse bastava falar com Charlie o Maitre ou com um dos barmen bom lugar para trabalhar explicou Pearl eles não nos obrigam a aguentar muita porcaria aqui Harry é um grande sujeito a lembrança assomou-lhe aos olhos enquanto Crystal a olhava em seguida para o horror de Crystal ela perguntou você é virgem Crystal fitou em silêncio e de repente Pearl soltou uma risada não não é isso que você está pensando embora Crystal parecesse virgem estou perguntando se já trabalhou em um lugar assim antes Crystal soltou uma risada aliviada com a explicação baixou a voz e explicou em tom conspiratório na verdade trabalhei em um pequeno restaurante na minha cidade Pearl sorriu e deu um tapinha na mão delgada de Crystal então tem muito que aprender querida fique perto de mim e eu lhe ensino Crystal agradeceu a sorte de ter o Pearl com tudo mais tarde quando o restaurante encheu era difícil servir mesas com Charlie de olho nela e as pessoas esperando que ela lembrasse o que haviam pedido ela lutou para mostrar-se competente e quando serviu a última mesa percebeu que se saíra bem e Pearl confirmou e ganhara 21 dólares de cogito quase exatamente metade do aluguel mensal queria correr para casa e contar a senhora castanha quero uma carona Pearl tinha um velho carro e saíram juntas naquela noite Crystal aceitou agradecida os pés estavam moídos e pensou em comprar sapatos novos no dia seguinte obrigada pela carona sorriu encantador e desceu do carro da nova amiga na frente da casa da senhora castanha na green street disponha você mora aqui Pearl contemplou a casa com curiosidade mora com seus pais não não cristal sacudiu a cabeça aluga um quarto aqui Pearl sentiu pensando que depois ela poderia se sair melhor era o tipo de garota que receberia gorjetas altas apenas pelo prazer que teriam em conversar com ela esperando seus favores boa noite gritou e acenou abrindo a porta com a chave Pearl afastou-se no velho carro pela primeira vez em muitas semanas Crystal dormiu em paz estava exausta mas estava trabalhando e ganharam uma verdadeira fortuna ao adormecer pensou que estava adorando São Francisco era muito longe de casa mas era exatamente o que queria 16 Crystal conheceu Harry duas semanas depois que começaram a trabalhar no restaurante o trabalho era árduo mas o pagamento justo e as gorjetas excelentes os empregados eram simpáticos com ela e muitos percebendo como era jovem tomavam-na a seus cuidados e tratavam-na quase como filha pela primeira vez desde a morte do pai as pessoas eram bondosas com ela e sentiu-se acolhida de súbito pareceu reviver ninguém gritava com ela ninguém a recriminava por ser quem era cantarolava baixinho o tempo todo e já chegava ao trabalho com semblante de felicidade Harry ouvira falar bastante dela e estava curioso com a garota que todos consideravam linda estava certo que exageravam mas assim que pousou os olhos nela percebeu que não observou-a do outro lado da sala e mais tarde Crystal viu conversando com Pearl mas não teve tempo de imaginar do que estariam falando pouco depois Paul fez-lhe sinal e Crystal sentiu-se repentinamente nervosa ao aproximar-se deles imaginou-se ele teria descoberto que ainda não completara 18 anos e se seria despedida aproximou-se da mesa onde ambos conversavam esse é Harry Crystal o patrão ela o cumprimentou amedrontada mas deu sorriso não revelando seus temores e Harry encarava fascinado era ainda mais bonita do que haviam dito era estonteante Oi Harry sua voz era grave e suave ele continuou a observá-la olhá-la e era como encontrar diamantes na banheira soube que você está indo bem no trabalho ouvira muito mais do que isso mas nada disse a ela está gostando estou muito sorriu timidamente para Pearl que retribuiu o olhar com orgulho interessara-se por ela e às vezes era quase como uma filha Pearl me disse que você canta um pouco estava começando a tentar entender a situação mas queria agir com cautela já pensou em cantar em um palco Cristal sacudiu a cabeça divertida talvez gostasse Cristal pareceu hesitar e olhou para Pearl Pearl poderia lhe ensinar umas coisinhas e com o rosto como seu poderíamos colocá-la no palco uma noite e ver como se sairia tentou parecer casual para não assustá-la mas já tinha alguns planos em mente e falara com Pearl a respeito na última meia hora com sua aparência era loucura deixar Cristal entrando e saindo da cozinha com os pratos quer tentar? mostrou-se encorajador e por um instante Cristal sentiu uma onda de excitação adorava cantar e a ideia de cantar para uma plateia em um restaurante fazia atinir sentiu vontade de abraçá-lo por lhe proporcionar esta chance mas tentou parecer controlada ao assentir adoraria então soltou sua risada suave e rouca e se me atirar em ovos podres aí nós atiramos no palco rapidamente ele riu era um bom homem e Cristal gostou dele quer ver se Pearl pode ensinar umas coisinhas ela canta muito bem e é ótima dançarina pelo menos era antes de torcer o tornozeiro conhecera anos antes quando ela trabalhava no teatro Fox e haviam sido amantes durante anos atualmente eram apenas amigos eles só lhe ofereceram emprego anos mais tarde quando ela não podia mais dançar e se limitava a servir mesas mas ainda tinha carinho por ela o que se tornava evidente em seu olhar quando falava dela dançando deixe que Pearl ensine umas coisinhas está bem menina está bem estava sem ar e sorriu para Pearl enquanto Harry se afastava ficou pensando no que aconteceria se não conseguisse esperou até o patrão não poder ouvir nada e olhou para Pearl acha que vou conseguir queria muito que desse certo e Pearl a sentiu pensativa ponderando por um segundo se Harry poderia apaixonar-se por cristal era linda mas nada fizera para encorajá-lo não precisava não se preocupe você vai se dar bem e quando eles ouvirem essa sua voz vão enlouquecer vem amanhã as duas e vamos brincar um pouco com o piano fitou a garota invejando sua juventude e contudo gostava demais de cristal para nutrir sentimentos negativos não se importa de me ajudar cristal fitou agradecida e Pearl soltou uma gargalhada claro que não diabos para mim é uma diversão então deu de ombros com um sorriso nostálgico não me importa em fazer isso por Harry cristal encontrou-a no restaurante na tarde seguinte e Pearl mostrou-lhe uns passos simples e cristal ficou impressionada com sua graça e agilidade você é ótima os olhos de admiração e Pearl ficou sensibilizada sacudindo a cabeça quase timidamente não só mais eu era mas faz muito tempo que quebrei o tornozeiro nunca consertar direito e foi o fim para mim mesmo antes disso eu não passava de uma dançarina medíocre treinado durante uma hora no palco Pearl mostrou-lhe como se movimentar como segurar o microfone como dançar o suficiente para manter o corpo em movimento ao ritmo da música e por fim ensinou-a sentar-se no banco junto ao piano agora vamos ouvi-la cantar não preciso lhe ensinar isso basta deixar sair cante algo que goste e vá em frente decidiram-se por uma canção que cristal sabia que seu pai adoraria ouvi-la cantar e Pearl tocou de ouvido enquanto cristal se deixou embalar pela música a princípio cantou baixo excitante e envergonhada então subitamente a lembrança do pai e sua infância inundaram-na e sua voz cresceu junto com a dor e o carinho que sentia cerrou os olhos e lágrimas correram pelo rosto ao terminar Pearl permaneceu sentada afitando em silêncio aturdida era muito melhor do que ela mesmo suspeitara a voz de cristal era cristalina e tinha uma potência que deixaria a plateia sem fôlego meu Deus não sabia que você cantava assim devia ir para Los Angeles gravar um disco cristal deu de ombros e enxugou as lágrimas enquanto as outras garçonetes começavam a chegar para o trabalho talvez algum dia mas duvidava que pudesse acontecer Pearl a fez prometer que voltaria para ensaiar novamente no dia seguinte ambas irradiavam animação era como se compartilhasse importante segredo e naquela noite Pearl contou a Harry o tipo de notícia que este gostaria de ouvir você conseguiu uma vencedora ela ainda não sabe e não quer assustá-la mas ela é fantástica tem uma voz de matar com um pouco de prática poderá ser famosa um dia espera até ouvi-la Harry pareceu satisfeito e na tarde seguinte saiu furtivamente de seu escritório para ouvir desta vez havia lágrimas em seu rosto também e sorria enquanto voltava ao escritório Pearl ensaiou com Cristal durante o mês de maio e parte de junho e numa noite sem movimento de quinta-feira Pearl e Cristal souberam que estava pronta ensaiar a mais de 20 músicas e suas apresentações para Pearl haviam sido perfeitas e estonteantes Harry sabia que ela cantaria naquela noite e postou-se discretamente a um canto observando em nervosa expectativa encontrar uma garota como aquela só acontecia uma vez na vida boa sorte sussurrou mas para si mesmo quando ela pisou o palco com um vestido de setinha azul claro que Pearl emprestara ela entrou cautelosa com um olhar de repentino terror na direção de Pearl ponderando-se cometer um erro em tentar sua mentora fez sinal da vitória enquanto os outros postavam-se nos cantos da sala à espera então bruscamente quando o refletor iluminou e a música começou Cristal esqueceu a presença de todos eles e começou a cantar com todo seu coração a música God Blessed Child de Billie Holiday todos ouviam seus amigos olhavam ela era exatamente como o pão de Sarah Harry esperara era extraordinária sua voz desarmou todos os presentes com sua potência e plangência inesperadas provocou lágrimas na plateia e aplaudiram-na durante uma eternidade e nesse momento Cristal soube qual era o seu lugar a partir de então sonhara com um instante como aquele e agora acontecera nem precisava de Hollywood bastavam aquelas pessoas daquele lugar aquele momento depois Harry ofereceu-lhe uma garrafa de champanhe e convidou-a e a Pearl a sentarem-se com ele sorria esfuziante para Cristal pensou que seria cantora quando crescesse garota não senhor sonhar em ser estrela de cinema mas nunca cantora ele deu um tapinha em sua mão e serviu-lhe outra taça de champanhe efervescente chame-me Harry sentada ali Cristal sentiu todo seu corpo formigar adorara era um sonho tornado realidade e de súbito todas as agonias dos últimos meses foram esquecidas e ao voltar para casa naquela noite sentiu-se como Cinderela não era mais uma simples garçonete era alguém cantora ainda ria sozinha ao subir os degraus quando uma porta abriu com um rangido um rosto familiar surgiu e a senhora castanha fitou a carrancuda adorava fazer-se de má mas desenvolveram um carinho secreto por Cristal porque está tão alegre arranjou o namorado a voz ressoou nas escadas e Cristal apoiou-se ao corrimão e sorriu melhor que isso não sabia ao certo como explicar essa noite comecei a fazer algo diferente sorriu de felicidade com a recordação do show no Harry's e os aplausos intermináveis depois mas a carranca da senhora castanha acentuara-se não está fazendo nada errado não é? no pouco tempo em que a moça estava morando em sua casa a senhora castanha elegera-se sua mãe mas Cristal se limitou a sacudir a cabeça e sorrir para a velha claro que não então o que é? deixaram-me cantar esta noite abriu um sorriso largo e a senhora de negro fitou-a subitamente surpresa nunca pensaram que Cristal tivesse talento era apenas bonita e jovem garçonete em algum restaurante pagava o aluguel pontualmente e de vez em quando trazia flores para ela quando recebia ordenado que tipo de canto? a senhora continuava desconfiada a senhora sabe? é uma boate não sei não vou a lugares assim evidentemente tal progresso fora desaprovado vem a cá me contar Cristal estava cansada mas não teve coragem de recusar desceu as escadas lentamente os cabelos louros caídos em cascata sobre os ombros recolocara as próprias roupas e o vestido azul de Pearl ficara cuidadosamente dependurada no armário do Harris a senhora castanha esperava ao pé da escada e Cristal fitou-a como uma garota voltando para casa após seu primeiro baile seus olhos ainda estavam sonhadores e felizes acho que não está metida em coisa boa senhorita Cristal White o que a mandaram fazer nesse lugar? não me obrigaram a nada deixaram-me cantar no palco com um belo vestido azul de cetim que me emprestaram você canta bem? a senhora castanha cerrou os olhos como se esperando ver algo diferente mas percebeu apenas que Cristal parecia feliz acho que sim a plateia pareceu gostar a senhora castanha assentiu como se avaliando a veracidade da informação por fim voltou a encarar Cristal entre para me mostrar girou sobre os saltos e entrou em seu pequeno apartamento Cristal seguiu-a sorrindo divertida a senhora acomodou-se em sua cadeira favorita e ergueu os olhos cheios de expectativa para Cristal cante para mim vou dizer se gosto Cristal desatou a rir e sentou-se em uma cadeira de espaldar reto não posso cantar assim não é a mesma coisa aqui por que não? a senhora parecia perplexa também tem ouvidos cante Cristal voltou a rir recordando de súbito sua avó durante sua infância Minerva também gostava de ouvi-la cantar mas gostava de ouvi-la entoar os hinos Amazing Grace sempre foi seu predileto o que quer ouvir? minha avó gostava de Amazing Grace posso cantar esta foi uma negociação surpreendente na salinha a senhoria olhando-a em expectativa mas tinha um gosto mais eclético do que o de Minerva foi que cantou esta noite? não cantei outras coisas ótimo então cante o mesmo para mim estou esperando Cristal fechou os olhos por um minuto pensando se conseguiria por fim forçou-se a lembrar como se sentiram no palco naquela noite a excitação a ansiedade a música estonteante então lentamente começou a cantar uma de suas baladas favoritas agora cantava sem refletores piano e tão pouco vestido azul mas de certa forma não se importava novamente só importava a música e a letra que amava desde a infância a senhora castanha desapareceu e Cristal sentiu seu pai sentado ali com ela cantando a música do princípio ao fim e ao terminar a magia de sua voz pareceu levar as duas consigo e quando voltou a fitar a senhora castanha viu lágrimas em seu rosto e emocionou-se por um instante nenhuma das duas falou por fim a senhora sentiu você canta bem muito bem nunca me disse que cantava assim a senhora nunca perguntou Cristal sorriu docemente sentindo-se de novo cansada mais cansada do que nunca a excitação da noite transformara-se em nostalgia agridou-se pensava no pai no rancho e nas vezes em que cantara para ele a senhora castanha olhava quase como se soubesse de tudo então ela levantou sem uma palavra e dirigiu-se impertigada até um aparador antigo agachou-se por um instante e ao voltar segurava uma garrafa e dois copos vamos tomar um pouco de vinho para comemorar algum dia você será famosa Cristal soltou uma risada e observou abrir a garrafa estava pela metade a senhora a economizava para ocasiões especiais Cristal viu e era xerês você tem uma linda voz uma dádiva divina deve cuidar bem dela possui um dom precioso obrigado por um momento Cristal sentiu vontade de chorar aceitando o copo com o líquido doce a senhora castanha ergueu o copo fugazmente com expressão de grande solenidade você é uma moça de muita sorte por poder cantar assim bravo Cristal bravo obrigada retiniram os copos rapidamente e a senhora castanha deu o primeiro gole com expressão de prazer e contentamento e após ambas tomarem um pouco do xerês a senhora castanha depositou seu copo sobre a mesa quanto vão lhe pagar nada quero dizer nada além do que já ganhava antes faço apenas por diversão só isso adorei agora sentia-se constrangida ao pensar sobre o assunto não queria ser paga para fazer o que amava mas parecia uma tolice externar tal ideia você vai enriquecer os pessoas virão de todas as partes para ouvi-la de qualquer modo eles vão ao Harris Cristal estava constrangida com o entusiasmo da senhora mas estava esta assumir a uma expressão astuciosa ao pegar seu copo mais uma vez e bebericar o xeris diga a eles que quer ganhar mais você tem uma voz angelical para Cristal ela estava exagerando mas sem dúvida a plateia gostara dela está me ouvindo diga a eles que agora quero ganhar muito mais muito dinheiro não ninharias um dia será famosa e quando for lembre-se de que eu disse isso observou Cristal terminar os xeris com um sorriso e falou-lhe como faria com uma das netas não que qualquer delas possuísse o talento de Cristal por fim fitou a moça com carinho qualquer dia canta para mim de novo quando a senhora quiser ótimo pôs-te de pé com um ar de satisfação então vá deitar estou cansada obrigada pela bebida disse suavemente sentindo um ímpeto de beijá-la há muito tempo não beijava ninguém e ninguém a abraçava desde que o pai morrera desde que deixaram os websters no vale mas a senhora fitou solenemente e não pareceu disposta a demonstrações de afeto boa noite e obrigada novamente vá para a cama repetiu brandindo a bengala cuida de sua voz agora você deve descansar Cristal soltou outra risada desejou boa noite e fechou a porta com delicadeza subiu as escadas devagar pensando na velha senhora enquanto se despia era uma boa alma por sob a fachada de durona e Cristal gostava dela então pensou em Pearl em como fora bondosa com ela mas ao apagar a luz e deitar seus pensamentos retornaram ao vale sentia-se muito muito longe de casa após a excitação daquela noite de repente sentiu saudade de casa cerrou os olhos recordou um dia longínquo sentado no balanço conversando com Spencer fazia dois anos que o vira pela última vez tentou imaginar onde estaria agora e se ele lembraria dela pareceu-lhe pouco provável contudo ao adormecer soube que jamais o esqueceria 17 o jantar de Anderson Vincent e Saul Brooke era uma comemoração estúpida que organizavam anualmente no clube contudo obrigatória para os membros mais jovens afirma e após algumas considerações Spencer decidiu convidar Elizabeth Barclay desde Palm Beach encontrar apenas uma meia dúzia de vezes ela estava tarefada na faculdade e só ia a Nova York cerca de uma vez por mês supostamente para visitar o irmão mas sempre telefonava para Spencer quando estava na cidade e com frequência ele a levava para jantar não que Spencer não gostasse de sua companhia na verdade gostava mais do que desejaria só que de alguma maneira sempre acabavam na cama e ela sempre conseguia fazer o sentir-se pressionado sabia que ela queria mais do que ele poderia dar Spencer não queria se envolver seriamente nem desapontá-la ainda tinha suas próprias ideias quanto ao tipo de garota que buscava e Elizabeth não era esse tipo embora nem sempre tivesse tanta certeza quando estava com ela e sobretudo depois que fazia um amor por sob seu exterior frio havia feroz sensualidade que o deixava louco mas Spencer queria algo além disso desejava exatamente o que lhe explicara desde o começo uma mulher que precisasse dele que o amasse como ele era que fosse doce carinhosa e compassiva uma mulher que o deixasse fora de si de tanta paixão não queria alguém que o modificasse para a imagem que tinha em mente e no caso de Elizabeth desconfiava que tal imagem seria o retrato de seu pai mesmo assim levou ao jantar com os sócios e a uma boate depois como de hábito fizeram amor depois e Spencer tentou convencer-se de que apenas dormir com ela não o envolveria em um compromisso maior ela mesmo dissera após Palm Beach mas ele nunca tinha muita certeza das pretensões dela estavam em fins de junho ela concluíra o segundo ano em Vassar iria para São Francisco na semana seguinte de lá passaria o verão no lago Tahoe por que não vem comigo indagou inocentemente não posso tirar férias claro que pode Spencer não seja tolo era o tipo de mulher que nunca aceitava o não como resposta estava com 21 anos mais sofisticada do que nunca e com frequência implicava com ele perguntando por que nunca a apresentar aos pais Spencer sabia que se o fizesse jamais se livraria deles sobretudo do pai ela era exatamente o tipo de garota que esperavam para o filho algum dia mas Spencer estava com 30 e sabia que ainda não estava pronto nem todos podem tirar férias no verão minha cara implicou com ela quando ainda estavam na cama sabia que logo teriam que levantar poderia levá-la de volta ao apartamento do irmão embora Spencer tivesse certeza de que o irmão de Elizabeth sabia da relação dos dois não tinha certeza do que Elizabeth não contara nada sou um trabalhador meu pai também e ele tira dois meses ela deitou e fitou alegremente gostava de sexo e usava métodos contraceptivos não pretendia engravidar e até isso o aborrecia às vezes ela sempre pensava em si nunca corria riscos a não ser que desejasse e para ele seria mais importante se ela temesse engravidar mas Elizabeth Barkley nada tinha de vulnerável não sou seu pai sorriu ele ou ainda não percebeu ela ainda o pressionava em relação a política mas Spencer se limitava a rir estava suficientemente ocupado na firma e ela ficar impressionada naquela noite com o respeito evidente a ele devotado pelos colegas mais velhos espera alguns anos senhor Hill sua estrela vai acender talvez mas vejo outras possibilidades no horizonte voltou-se para ela e fizeram amor mais uma vez como de hábito foi satisfatório fisicamente embora faltasse algo mais às vezes sentia-se culpado considerava-se mau caráter dormindo com ela sem estar apaixonado algo lhe dizia que deveria estar só que não sentia assim desejava apenas disse a si mesmo e talvez isso já fosse suficiente no momento e então que tal Tahou? ela voltou ao assunto acendendo um cigarro venha passar uma semana duas se puder meu pai vai adorar lhe ver não sei se adoraria tanto se nos visse agora não ela sorriu soprando a fumaça em direção Spencer tem razão mas papai é muito antiquado estranho para um homem como ele Spencer soltou uma risada ela era surpreendente e você também eu antiquado ele parecia surpreso por que isso? sempre tenho a sensação de que você espera que raios caiu do céu antes de decidir que isso é certo ao que o meu ao que me consta o senhor eu acho bastante bom sabe isso é tudo que se consegue do mundo companheirismo uma boa trepada bons amigos um trabalho do qual se goste não precisa esperar violinos os arpas e vozes de anjos a vida não é assim mas o problema é que ele ainda acreditava nisto e ela não talvez tenha razão acariciou suavemente por entre as coxas mas ainda não estava convencido ainda acreditava em arpas e violinos e trovões e raios ela o conhecia bem o que era consolador mas de quando em vez ainda era assombrado pela menina que vira pela última vez há dois anos sentada no balanço de vestido azul fitando como se estivesse gravando sua imagem no coração para todo sempre ainda lembrava da cor de seus olhos do toque de sua pele ao tocar sua mão mas também sabia que era uma completa loucura Elizabeth olhava atentamente Spencer pensou nervoso se conseguiria ler seus pensamentos Spencer meu querido você é ótimo na cama mas também é um sonhador devo agradecer pelo primeiro adjetivo e desculpar-me pelo segundo? às vezes ainda se sentia incomodado com a brusquidão de Elizabeth com ela não havia poesia magia apenas a dura realidade talvez ela deveria se ter feito advocacia não se desculpe simplesmente vá ao lago tarroi se eu for seus pais vão pensar que estamos noivos o que também o preocupava Elizabeth Barclay não era o tipo de garota com quem se pudesse brincar eu cuido disso que vai dizer a eles que você tinha negócios sou francisco e que eu convidei para ficar uns dias no lago que tal? passável mas seu pai é mais esperto não? é mas eu também sou não colocarei nada a perder prometo ele não queria comprometê-la mas acima de tudo não queria se comprometer enquanto se vestiam refletiu um pouco e concluiu que se fosse poderia dar uma parada no vale Alexander e visitar os Webster e talvez rever cristal a ideia lhe veio à cabeça e imediatamente ele a reprimiu vou pensar no assunto disse-lhe observando-a enxugar-se após o banho ótimo vou avisar a mamãe que você vai que tal em agosto? Elizabeth eu disse que ia pensar mas ela sorriu e ele soltou uma gargalhada Elizabeth era inacreditável sutil como um hipopótamo mas tinha que admitir que suas pernas eram lindas observando-a colocar as meias e novamente perdeu o controle eram quatro horas da madrugada quando a deixou no apartamento do irmão estava exausto quando se beijaram em despedida e prometeu telefonar 18 Spencer sentou-se junto à janela do avião rumo à Califórnia finalmente decidir a sair após diversos telefonemas de Elizabeth em São Francisco ela insistira que seria divertido e os dois irmãos além de vários amigos estariam lá não que Spencer não quisesse ir temia o que ia fazer quando chegasse lá durante muitos meses ele a sentira influenciando-o com bastante sutileza convencendo-o subliminarmente do que disser em Palm Beach após o Natal que formava uma boa dupla que a vida não tinha muito mais do que isso a oferecer ele ainda não estava totalmente convencido mas tinha que admitir que se divertiam muito na cama e poucas eram as mulheres brilhantes como ela decidiram sair com todas que pudesse de forma a provar a si mesmo que não havia ninguém melhor e não conhecera a música e poesia com que sonhara os raios e trovões como ela dissera só encontrou mulheres tediosas que não sabiam do que ele estava falando na maior parte do tempo e que pensavam que Napoleão era uma sobremesa estava farto de todas elas nenhuma era quente como Elizabeth e havia algo de lisonjeiro em uma garota querendo tanto quanto ela quase um ano após estar saindo com ela precisava admitir que ela jamais o entediara mas prometer a si mesmo não cometer nenhuma loucura na Califórnia só conseguir atirar uma semana e ainda queria ir a Bonneville visitar Boyd e Iroco e talvez quem sabe encontrar Cristal sabia que agora ela deveria estar com 18 anos e ficou pensando se teria mudado em dois anos se ainda estaria tão bela quanto antes tão mágica e diferente ainda lembrava do jeito como ela o olhara e seu estômago comprimia-se cada vez que pensava sabia que Elizabeth teria rido dele se lhe contasse e comparada a Elizabeth Cristal fora e ainda seria uma criança sem dúvida alguma mas a esta altura estaria mais adulta e ele desejava revê-la embora sob certos aspectos fosse difícil de imaginar quando o avião aterrissou em São Francisco Spencer planejou alugar um carro ir direto para o lago Elizabeth dissera que a viagem duraria 6 horas mas não queria perder tempo na cidade só tinha 6 dias e queria chegar o mais rápido possível chegou no aeroporto e apressou-se até a mesa de aluguel de Carlos ouvindo então uma voz familiar a suas costas quer uma carona voltou-se e ela sorria usava um conjunto branco e um suéter vermelho com um colar de pérolas que sempre a acompanhava os cabelos castanho avermelhados perfeitamente penteados por sob um chapéuzinho de palha estava com os brincos de diamante diminutos que ganhara da mãe Elizabeth viera encontrá-lo no aeroporto e ele ficou sensibilizado ela possui estilo e também gostava disto dela mas então de súbito se aborreceu consigo mesmo estava sempre fazendo avaliações como se verificando os ativos e passivos da garota era tão racional tão diferente dele toda a vida foram românticos mas com Elizabeth não havia lugar para romantismo simplesmente não era o mais importante o que está fazendo aqui ele indagou desajeitado mas não houve dúvida quando ele a beijou nem lhe buscar achei que ia estar cansado demais para dirigir como foi o voo e não senti saudades te amo obrigada por vir Elizabeth fitou-a com olhos carinhosos da cor azul forte do oceano pacífico foi uma longa viagem para você não passei a última noite na cidade ela era sempre prática e organizada uma das qualidades que mais admirava nela caminharam animados até o local de bagagem de mãos dadas e ela zombou dele por ter trazido a maleta assim tive o que fazer durante o voo que pena não termos vindo juntos encontraria algo para você fazer também gostava disso ela era quente trouxe os tacos de golfe a propósito não só a raquete de tênis colocar na mala junto com as roupas não tem problema meus irmãos podem lhe emprestar os deles na verdade ele detestava golfe mas não queria desapontá-la todos os homens da família de Elizabeth jogavam golfe também planejamos um acampamento e minha mãe insistiu em um baile e dança parece que vai ser divertido parece até uma colônia de férias vou ganhar uma camiseta com meu nome um canivete de escoteiro e uma marmita ah, cala a boca ela lhe deu um beijo no pescoço e depois de ele pegar sua sacola seguiu até o carro estacionado do lado de fora era uma caminhonete Chevrolet novinha em folha com laterais de madeira que deixariam no lago para as férias de verão ela contou todas as novidades da família e avisou que Ian e Sarah haviam chegado no dia anterior estavam bem humorados e após duas semanas no lago iriam para a Europa visitar os pais de Sarah no castelo da Escócia era a residência de verão da família Elizabeth falava como se fosse quase acolhedora era uma vida grandiosa e Spencer ofereceu-se para dirigir após jogar a valise na mala do carro tem certeza de que não está muito cansado ela pareceu preocupada e ele sorriu subitamente satisfeito por ter vindo apesar de todas as dúvidas mas de forma alguma estava preparado para a grandiosidade da residência de verão era uma enorme mansão de pedra com gramados impecáveis e meia dúzia de cabanas para os hóspedes essas cabanas eram maiores do que as casas da maioria das pessoas chegaram depois da meia noite mas o garçom esperava com chocolate quente e sanduíches que Spencer devorou e pouco depois Ian e Sarah entraram com o irmão mais velho de Elizabeth Greg estavam todos radiantes após nadarem no lago que Sarah afirmou ser delicioso iam pescar no dia seguinte e convidaram Spencer era uma vida fácil feliz repleta de risos e gente interessante convidados chegaram de São Francisco e havia jantares suntuosos todas as noites todo o grupo convergia para a grande sala de jantar reunindo-se na longa mesa Elizabeth estava linda à luz de velas e Spencer entabulou diversas conversas prolongadas com seu pai até jogou golfe com ele desculpando-se profusamente por jogar tão mal mas o juiz Barclay pareceu não se incomodar pensando que a filha fizeram uma excelente escolha deixou claro para todos quanto apreciara Spencer e Spencer na verdade ficou desapontado quando a semana chegou ao fim pretender a partir um dia antes mas não queria ir a parte alguma nem mesmo a Nova York e a firma de advocacia ele queria voltar por que não pede mais uma semana de férias sugeriu Elizabeth enquanto estavam deitados no barco aquecendo-se ao sol Spencer soltou uma risada e fitou-a com toda a sua inteligência ela parecia achar que todos eram importantes como seu pai acho que não iam gostar muito odeio ver você partir ela falou baixinho e durante um momento de estranheza fitou tristemente vou me sentir solitária sem você com sua família e dez mil amigos não seja boba Liz mas precisou admitir que também sentiria falta dela até desistir do plano de visitar os Webster no Vale Alexander simplesmente não sobrara tempo e fora tão agradável estar ali tão agradável que começava a pensar que a amava quando volta para Nova York durante a noite eles se haviam esgueirado para o quarto e de repente a ideia de passar mais um mês sem ela o deprimia depois do dia do trabalho e aí terei que voltar para a maldita faculdade ela ficou de bruxas e fitou tristemente estava em uma das duas lanchas de corrida dos Barclays do jeito que você fala parece uma prisão ele sorriu e ela também tocando seus lábios com dedos carinhosos e não é sem você é o que parece às vezes subitamente ele desejou que ela estivesse em Nova York agora sabia que desejava estar com ela fitou-a com a estranheza e ficou pensando se por fim o raio havia caído sentou-se ouvindo sua voz interior e ponderando se seriam os trovões em que estava pensando ela se me cerrou os olhos e fitou preocupada com o que Spencer estaria pensando ele era sempre tão evasivo estava pensando em como vou sentir sua falta finalmente o lago Tahoe conseguira fazer isso com ele era o lugar mais belo que já vira com os pinheiros altos e os amplos largos e as belas montanhas além tudo era tão fácil ali tão saudável natural e feliz adorava lugares como aquele e desejou que a semana jamais terminasse ela fitava-o com renovada ternura gostou do que viu em seus olhos e no que ele estava dizendo também vou sentir sua falta dispense ele sorriu com o apelido tolo não mais tolo do que Liz que não combinava com ela então sem uma palavra ele a puxou para seus braços e beijou parecia surpreso quando finalmente afastou e disse o que ela esperara desde a primeira vez em que se haviam vistos acho que estou apaixonada por você ela sorriu feliz demorou não ele soltou uma gargalhada que coisa horrível para dizer finalmente percebi que estou apaixonada e você reclama que eu deveria ter sentido antes estava começando a pensar que ia ficar solterona com 21 anos acho que eu não me incomodaria então ele percebeu o que ela acabara de dizer e concluiu que sem dúvida teria de fazer algo em relação a seus sentimentos não podia deixar esperando para sempre demorara bastante e sentia-se mais próximo dela do que nunca era real disse a si mesma ela era uma grande garota e exatamente como dissera poderiam fazer muita coisa juntos quer casar comigo Elizabeth é um pedido formal ela parecia citada e ele firmou-se sobre o joelho e sorriu agora é quer ora claro ela soltou um grito de alegria e lançou os braços em torno do pescoço de Spencer quase virando o barco espera um minuto não vamos afundar pelo amor de Deus isso é não para ser uma história trágica não será meu amor prometo terá um final muito feliz e ele estava certo disso ao beijá-la finalmente ligaram a lancha e voltaram ao aporto para contar a família ao atracarem eles se sentiam um tanto tolo era difícil compartilhar os momentos mais íntimos com toda uma família não havia privacidade com os barclays encontraram o pai de Elizabeth na sala falando com Washington mas ele se voltou com um sorriso e desligou Spencer percebeu pela expressão em seu rosto que desconfiava de algo Elizabeth parecia um delator sim Elizabeth ele sorriu para ambos ela já sabia que o pai adorava Spencer não esperou o noivo falar queria contar ao pai Spencer acabou de me pedir em casamento abriu um sorriso radiante e voltou-se para o futuro marido em busca de confirmação eu já devia ter pedido antes senhor o senhor dá a sua aprovação Harrison Barclay pôs-se de pé em um salto e cumprimentou Spencer fitando-os com benevolência particularmente sua filha há muito tempo já a tinha desejo muitas felicidades a ambos então abraçou a filha e fitou o sério para quando planejar o casamento acho que ainda não chegamos tão longe precisamos conversar a esse respeito se eu pudesse opinar preferiria que Elizabeth terminasse a universidade primeiro mas acho que dois anos é tempo demais para dois apaixonados que tal um ano vocês poderiam casar digamos em junho Elizabeth pediria transferência para Colúmbia onde terminaria o último ano isto é se você pretende continuar em Nova York pelo meu lado sim junho parece ótimo Spencer estava satisfeito e Elizabeth um tanto desapontada porque tem que continuar na faculdade lamureou-se quase como uma criança mas o pai respondeu com firmeza porque você é inteligente o bastante para não lagar Ivassar é uma grande escola só faltam dez meses até junho nós daremos uma festa de noivado no outono e anunciaremos o casamento formalmente então você estará muito ocupada planejando o casamento com sua mãe e como se aproveitando o gancho sua esposa entrou na sala sorrindo Priscila temos uma grande novidade olhou da filha para Spencer e ela aguardou os garotos ficaram noivos oh querido Priscila Barclay rapidamente abraçou a filha e beijou o futuro genro ali de pé sentindo-se varrido por uma onda e carregado até o mar em questão de minutos ficará noivo e casaria em junho mas era o que queria A conversa prosseguiu animada e eles anunciaram a novidade aos demais durante o almoço Ian ficou encantado e Sarah em êxtase Spencer telefonou para os pais e concordaram que a festa seria em São Francisco no dia seguinte ao dia de ação de graças Spencer garantiu que convenceria os pais a vir e Elizabeth anunciou que desejava casar na Catedral da Graça ainda estava aborrecida por ter que passar mais um ano na faculdade mas Spencer a acalmou lembrando-lhe que poderia ir a Nova York todo fim de semana foi um dia exaustivo para ele e ao deitar-se naquela noite esperando por ela sentia-se tomado pelas emoções mal teve forças para fazer amor e quase adormeceu em seus braços precisou esforçar-se para permanecer acordado e lembrá-la de voltar para seu quarto depois já era de manhã Elizabeth foi até a cidade com ele e levou-o ao aeroporto disse que iria fazer algumas compras e queria passar alguns dias na cidade mas ele ainda se sentia aturdido ao despedir-se e entrar no avião sentou-se e ficou observando São Francisco cada vez mais distante lá embaixo enquanto se dirigia para Nova York finalmente ele compreendeu ia mesmo casar com Elizabeth Barclay 19 como Spencer previra seus pais ficaram satisfeitos com a boa nova na verdade ficaram maravilhados e prometeram ir a São Francisco durante o feriado de ação de graças para um noivado quando Spencer se fora os planos para a festa já estavam em andamento e parecia que os Barclay iam convidar pelo menos 500 pessoas ela deve ser uma moça adorável querido disse a mãe quando vamos conhecê-la a mãe estava um tanto magoada por não ter sido apresentada a Elizabeth antes mas Spencer prometeu trazê-la assim que voltasse de São Francisco e as semanas subsequentes pareceram voar parecia haver passado somente poucas horas quando fui buscar Elizabeth em Idlewild para levá-la a Port Kipshire comprar a aliança na Tiffany's gastou todo seu dinheiro mas era um lindo diamante com safiras a cada lado e ela soltou um gritinho de prazer ao vê-lo as pedras não eram grandes mas de excelente qualidade e o anel muito bonito Spencer é exatamente o que eu queria ele colocou-a em seu dedo no carro e decidiram passar algumas horas no apartamento dele antes dela ir para Vassar Elizabeth soltou uma risadinha ao deitarem e exibiu o anel de súbito pareceu muito jovem e feliz meu Deus como senti saudade de você o resto do verão foi terrível aqui também me senti sozinho e agora sentia-se melhor vendo-a na verdade pensara bastante e passara diversas noites em absoluto terror pensando no que fizer e por que mas um de seus melhores amigos garantiu-lhe que era normal agora que a revia percebeu que agira acertadamente fizeram amor durante horas e sentiu-se sozinho depois que ela voltou para Palt Kipsi na manhã seguinte viria a Nova York no outro final de semana para conhecer os pais dele os pais de Spencer adoraram Elizabeth era o tipo de moça que o pai esperava para seu filho e ficou extremamente impressionado com as ligações da menina ela falava com alegria de gente que ele só conhecia dos jornais e até a mãe ficou impressionada com a elegância de Elizabeth com sua inteligência e altivez ambos aplaudiram a escolha o pai já espalhara que Spencer ia se casar com a filha do juiz Barclay Elizabeth ia a Nova York quase todos fins de semana e em novembro foram todos à Califórnia os Barclays ofereceram um belo jantar de ação de graças para a família acolhendo os recém-chegados os dois casais mais velhos usufruíram a companhia um do outro e as duas mães deram-se muito bem sem dúvida era uma união que deveria acontecer mais cedo ou mais tarde Ian e Sarah tinham vindo para o dia de ação de graças e a festa de noivado Gregory contudo estava muito ocupado em Washington e Elizabeth ficou um tanto desapontada ela e Greg não eram muito próximos ele gostava de levar sua própria vida divorciar-se da maioria dos acontecimentos e férias familiares e a essa altura todos sabiam que Greg estava passando por um divórcio confuso a festa no dia seguinte foi espetacular eram 400 convidados para coquetel e jantar e a casa dos Buckley foi tomada pelos socialites mais importantes de São Francisco até o prefeito compareceu o baile estendeu-se até a madrugada Spencer pensou que Elizabeth nunca estivera tão maravilhosa com um vestido preto de veludo e apertou-a em seus braços enquanto dançavam sorrindo para ela feliz meu amor nunca fui mais feliz ela adorava apresentá-lo aos amigos ele era bonito demais todas as garotas a invejavam e enquanto ele conversava com elas Elizabeth percebia como estavam com inveja os jovens saíram a passeio no dia seguinte e pararam para almoçar em Salsalito era sábado e todos estavam com excelente humor embora cansados após a festa da noite anterior saíram tarde para jantar naquela noite e talvez fossem dançar enquanto os pais passariam uma noite tranquila no clube Bohemian e na segunda-feira iriam todos embora os jovens e o casal Rio rumo a Nova York e os Barclays para Washington restavam-lhes apenas mais dois dias e duas noites e queriam aproveitá-las festa fantástica de ontem não? Ian dirigiu-se ao futuro cunhado enquanto contemplavam a baía de Salsalito foi fabulosa Spencer ainda se sentia em um sonho tudo lhe parecia tão irreal as pessoas o lugar e por um instante voltou a pensar em visitar seus amigos do Vale Alexander mas de novo não haveria tempo aquela foi uma viagem realmente curta espere até ver o casamento Sarah ia ser madrinha de Elizabeth todos foram para casa descansar um pouco no final da tarde estavam animadíssimos quando saíram à noite Sarah usava um vestido de cetim rosa espetacular e Elizabeth um vestido azul marinho de gás que comprara em I Magne disse que combinava com o anel de noivado e Spencer sorri e a beijara o jantar daquela noite foi excelente e depois foram ao top of the mark tomar algo e admirar a paisagem Spencer contemplava a noite esfuziante apertando a mão de Elizabeth era uma bela vista e ela uma bela garota que ele amava ficar até 11 horas e ao saírem Ian disse que eu vira falar de um lugarzinho fantástico para dançar não ficava longe e havia inclusive um show o grupo adorou a ideia e entraram no carro dirigindo-se ao endereço que Ian lhes era chegaram em uma pequena boate aconchegante embora estivesse cheia com a gojeta de Spencer o maître arranjou uma mesa uma pequena banda tocava Some Enchanted Evening Spencer conduziu Elizabeth a pista de dança abraçando-a adorava senti-la junto a ele e quando tornaram a sentar o salão escureceu e uma garota surgiu com o microfone na mão usava um vestido de cetim azul claro e os cabelos louros quase ocultavam-lhe o rosto quando os refletores a iluminaram Spencer comteve a respiração e fitou ela começou a cantar e ele pensou que ia desmaiar como se em torno houvesse apertado o coração era cristal estava ainda mais linda do que ele lembrava e Spencer mal conseguia ordenar os pensamentos enquanto a ouvia cantar parecia dez anos mais velha do que quando a conhecera o corpo bem modelado no vestido de cetim azul o qual lhe exibia as curvas de que Spencer jamais suspeitara mas ele não olhava o corpo era o rosto que o assombrava os olhos que recordava tão bem da cor do céu de verão e sua voz cortou-lhe a alma com uma tristeza e uma dor que Spencer sentiu visceralmente enquanto a escutava mal podia respirar e não desviou os olhos sem perceber Elizabeth que o observava queria que aquele instante jamais terminasse mas por fim ela desapareceu e as luzes foram acesas enquanto o conjunto recomeçava a tocar para que todos dançassem porém Spencer não conseguia falar só queria sair e tocar cristal e quando o fitou Elizabeth percebeu que ele estava pálido há muito ele retirar a mão de Elizabeth sem se dar conta enquanto assistia cristal extasiado conhece aquela garota? ela franziu a testa perturbada com o modo como ele observara a cantora e ela analisara bem a garota mas não percebera qualquer sinal de reconhecimento ela não via nada com os refletores e não sabia que Spencer estava na plateia quando cantou a música de um amor perdido e uma vida destroçada com uma intensidade comovente não, não eu ela é muito boa não? tomou um gole generoso de Scott Ian conversava com Sarah ela é muito bonita se é o que quer dizer Elizabeth parecia aborrecida e ficou pensando se ele estaria bêbado embora não parecesse mas o que quer que lhe ocorrera deixaram hipnotizado e agora parecia descontrolado convidou a dançar de novo mas ficou estranhamente silencioso depois e saíram logo após era uma meia uma e meia da manhã quando Ian disse estar cansado todos concordaram que era hora de sair Spencer manteve conversa com eles no carro mas Elizabeth o sentiu distraído esperou até chegar em casa e voltou a perguntar fitando no fundo dos olhos Spencer a cantora do bar que Ian nos levou você a conhece? não ele respondeu com calma sabia que precisava mentir não faria sentido para ela nem mesmo para ele fazia nunca fizera mas o sentimento ainda estava presente até mais intenso ela parece uma pessoa que conheci você nunca me olhou assim era a primeira vez que ela se zangava de verdade com ele e Spencer não soube o que dizer não seja boba tentou desviar o assunto e beijou-a em despedida mas ela não foi ao quarto dele naquela noite o que ele achou melhor Spencer ficou quase uma hora contemplando a baía e pensando em cristal estava muito mais bonita e havia algo suplicante nela sabia que fora apenas a canção mas sentiu que existia por trás a angústia a dor e a solidão ainda podia ouvi-la naquele momento junto com raios e trovões sorriu para si imaginando vozes de anjos violinos e arpas era loucura e sabia disso mas ao fechar os olhos naquela noite só via cristal 20 na manhã de domingo Spencer tomou café cedo e conversou afavelmente com o juiz barclay e ian enquanto saboreavam ovos vestidos bacon e café com a mãe Elizabeth tomava café no quarto e só via o futuro marido quando amanhã já ia pela metade não falaram sobre a noite anterior e ela não voltou a fazer perguntas sobre cristal mas ele sentiu tensão entre ambos até a noite era o último jantar em família e todos voltariam a nova york no dia seguinte Spencer sentindo um certo pânico sabia que não teria oportunidade de voltar a ver cristal pensaram nisso o dia inteiro e no final da tarde deram um telefonema haviam dito que o harris abriria naquela noite então ele tomou sua decisão e sentiu-se horrível mentindo para Elizabeth mas sabia que era preciso quando saiu da cabine onde ficava o telefone sorriu com afabilidade e disse-lhe que telefonara para um amigo da faculdade quer convidá-lo para vir tomar um drink a esta altura ela já relaxara Spencer mostrara-se carinhoso o dia inteiro e ela concluíra que tudo não passara de tolice não tinha o que temer provavelmente ele beber ademais e achara a menina bonita mas Spencer sacudiu a cabeça disse a ele que daria uma passada em sua casa após o jantar e não a convidou a ir junto com ele de qualquer modo ela tinha que fazer as malas e queria conversar com a mãe sobre o casamento tinha muito o que planejar antes de Elizabeth voltar a laçar jantaram cedo e o pai de Spencer brindou a noiva foi um jantar agradável após um final de semana maravilhoso mas o casamento parecia distante ela detestava a ideia de ter de concluir a faculdade embora Spencer insistisse que passaria rápido Spencer saiu de casa às nove e tomou um táxi até o restaurante foi contemplando em silêncio a paisagem sentindo-se desesperadamente culpado acabara de ficar novo e agora estava escapando para ver a outra era o tipo de coisa que nunca imaginara fazer contudo sabia que precisava ver cristal antes de partir ao menos tentar talvez ela tivesse mudado ainda mais do que ele pensava talvez não passasse de uma interiorana adorável ou talvez tivesse se tornado prostituta preferia assim que ela fosse vulgar tediosa estúpida queria que não fosse nada do que sonhara e queria poder esquecê-la mas antes precisaria revê-la só uma vez disse a si mesmo enquanto pagava a corrida e entrava rapidamente no Harris pediu um Scott e esperou que ela surgisse decidir aproximar-se somente após o show queria ouvi-la cantar mais uma vez e quando ela surgiu Spencer conteve a respiração como na noite anterior ela cantou para a alma dele enquanto ele a observava sentado e quando ela deixou o palco ele pediu ao Métrica que levasse um bilhete para ela onde lembrava os encontros do Vale Alexander no casamento da irmã dela e no batizado do filho de repente percebeu com estranheza que talvez ela nem se lembrasse dele mas cristal surgiu no restaurante e postou-se fitando por um instante como se estivesse vendo um fantasma e ao colocar-se de pé Spencer percebeu de pronto que ela nutrira a lembrança ao longo dos anos assim como ele usava um vestido de seda branco simples e parecia um anjo com seus cabelos compridos e louros espalhados sobre os ombros ficou olhando por um longo tempo antes de falar sua voz soou mais grave do que ele lembrava ela era alta e elegante mas Spencer jamais vira olhos como os dela tão repletos de amor e dor os olhos de uma corça e agora lembrava-se emergindo lentamente da floresta estendeu a mão para cumprimentá-la e ao toque das mãos ele pensou que ia se desintegrar precisou esforçar-se para soltar a mão de Cristal só queria abraçá-la era o mesmo sentimento que ela já provocara nele só que anteriormente ela não passava de uma criança Olá Cristal sentiu sua voz sentiu sua voz trêmula e ponderou se ela a percebera há quanto tempo é mesmo ela sorriu timidamente eu achava que você não se lembrava mais de mim ele pensara o mesmo e não disse a ela que jamais a esquecera claro que lembrava de você tentou tratá-la como criança mas esta tática não funcionava mais nada havia de infantil em Cristal com o vestido justo que Pearl a ajudara a comprar com o dinheiro que Harris lhe dera para vestimenta e valer a pena as pessoas começavam a vir ao restaurante apenas para ver Cristal pode sentar-se pode sentar-se comigo um pouco claro ela sentou-se ao lado de Spencer só para começar o show a meia-noite quando veio para São Francisco ele tentava lembrar a idade da menina e calculou que não poderia ter mais de 18 anos embora agora parecesse bem mais velha e soube por instinto que a vida não lhe fora generosa percebera isso no momento como ela cantara e agora via em seus olhos enquanto lhe respondia havia algo oculto ali algo terrível e doloroso e Spencer percebeu sem que ela precisasse dizê-lo como se soubesse desde sempre tudo a respeito de Cristal era como se fosse parte dele e da mesma maneira que dois anos antes sentia uma atração irresistível por ela exatamente o que temera vim para cá na última primavera respondeu ela na época atendia as mesas mas passei a cantar no verão você está ainda melhor do que eu recordava obrigada sentia-se tímida com ele só queria ficar sentada ali sentindo-o perto dela é fácil acho que é porque gosto mas as palavras de ambos pareciam nada significar não pararam de se olhar cada qual ponderando sobre os sentimentos do outro então Spencer não conseguiu evitar precisava saber como ela estava e porque sentia algo lhe acontecera você está bem sua voz era suave e ela ficou tocada com a pergunta ninguém lhe perguntara isso não como ele há muito, muito tempo que ninguém agia assim e lágrimas assomaram-lhe aos olhos quando respondeu estou bem então percebendo que havia algo mais o que a fez vir para São Francisco ela hesitou por um longo instante por fim suspirou lançando os cabelos para trás e por um instante voltou a aparecer uma criança a mesma menina que conversara com ele no balanço em outro lugar em outro momento meu pai morreu isso mudou muita coisa para mim sua mãe vendeu o rancho ela sacudiu a cabeça e quase engasgou nas palavras seguintes não agora Tom administra o rancho e seu irmão Spencer ainda lembra lembrava dele um garoto descabelado de pernas compridas que gostava de implicar com a irmã lembrava dele puxando os cabelos dela e de cristal socando-o mas de brincadeira ambos pareciam crianças na época mas agora não Jared morreu na primavera passada mal conseguiu pronunciar as palavras Spencer olhava atentamente as coisas haviam sido duras para ela não contou o quanto ou como Jared morrera ou porque que a culpa fora sua ainda se sentia assim sinto muito foi acidente o irmão dela não poderia morrer de doença era jovem demais o coração de Spencer estava com ela ao ver hesitar novamente então a sentiu com um movimento de cabeça cristal olhava para as mãos para não fitá-lo por fim ergueu os olhos devagar Spencer quase recuou com a força que avistou ali era raiva ódio e medo junto com sonhos perdidos eram sentimentos poderosos e em silêncio ele tomou a mão de cristal e segurou-a Tom atirou nele os olhos da garota fustigavam-no como raios meu Deus estavam caçando juntos o que aconteceu não ela sacudiu a cabeça lentamente e não podia contar tudo a ele não podia contar que Tom a estuprara jamais contara ninguém exceto a Boyd e Iroko e sabia que não conseguiria voltar a falar a respeito teria que viver com a vergonha para o resto da vida foi culpa minha falou baixinho a culpa era tão forte que a impedia até mesmo de chorar aconteceu algo entre mim e Tom e eu enlouqueci aspirou como se lutando para obter o ar Spencer apertou ainda mais sua mão fui atrás de Tom com o rifle de meu pai Tom me deu um tiro e acertou Jared ó meu Deus ele afitava horrorizado não se atrevendo a imaginar o que poderia ter levado a ir atrás do cunhado com a arma do pai então compreendeu a culpa que ela sentia ainda carregava o xerife diz que Jared morreu acidentalmente e foi embora poucos dias após o enterro falou com simplicidade omitindo que o curso de sua vida mudara para sempre enquanto ele ia a festas em Washington Lago Tahoe e Palm Beach Cristal perder o pai e o irmão era terrível pensar nisso e ele ficou impressionado por ela ter sobrevivido a tudo e agradecido por encontrá-lo em São Francisco de qualquer maneira eu e mamãe nunca nos demos bem após a morte de meu pai e agora acho que ela ainda pensa que fui eu que matei Jared de certa forma é verdade a culpa foi minha não devia ter ido atrás de Tom mas de súbito seus olhos encheram-se de lágrimas sabia que não poderia lhe explicar mas enquanto escutava ele sentia vontade de beijá-la e abraçá-la minha mãe e eu nunca nos demos acho que ela me odiava por eu ser tão próxima de papai teve notícias dela desde que foi embora? não Cristal sacudiu a cabeça está tudo acabado sorriu corajosa e agora estou aqui esta é a minha vida o resto é passado tenho que pensar no que vou fazer aqui não posso olhar para trás deixei tudo para trás agora acabou ergueu os olhos para Spencer guardando silêncio e então ficou pensando se ele visitara os Webster esteve com Boyd e Iroko ele sacudiu a cabeça sentindo-se culpado era a segunda vez que não conseguia ir ao vale não eu queria ir ao vale mas passei poucos dias aqui eles estão bem ou você não sabe ela sorriu com tristeza e ele sentiu as entranhas liquefazendo-se mais uma vez ela foi uma criança inacreditável e tornara-se uma mulher igualmente inacreditável irradiava uma sensualidade que o atraía uma suavidade e feminilidade que o faziam querer ficar para sempre ao seu lado e protegê-la contudo ela também possui uma força surpreendente foi essa força que ajudara a sobreviver recebi uma carta de Iroko semana passada ela está esperando outro bebê acho que desta vez que era de menino mas Jane é um amor contou-lhe algumas histórias sobre a criança e por fim estava na hora dela ir ele prometeu esperá-la poderia conversar com ela durante horas não queria deixá-la nunca mais sentia que ela precisava dele e queria estar ao seu lado desta vez ela apareceu cantar só para ele e sua voz envolvia-o como dedos sensuais ela irradiava uma sensualidade misturada com inocência que o fazia querer abraçá-la e tocá-la era quase uma hora quando ela deixou o palco e conversaram durante mais uma hora até o restaurante fechar e ele se ofereceu para levá-la em casa esperou ela se trocar e entreviu o passado quando ela retornou com uma saia de lã uma camisa branca e um casaco xadrez que encontrara em uma loja barata novamente parecia uma menina mas seus olhos eram de mulher a mulher com que ele sonhava há três anos e nunca encontrara a mulher que sonhara com ele sempre sabendo o quanto o amava ele caminhou com ela lentamente até a casa da senhora castanha e ficaram ao lado de fora durante longo tempo conversando sobre a vida dele em Nova York seus amigos tudo que a mantivesse ali fora e por fim como se fosse o que ambos haviam esperado a noite inteira ele abraçou e beijou Spencer sua voz era um sussurro na noite fria e ele apertou com todo o seu carinho desejando sentir o mais próximo a possível sonhei com você todos esses anos às vezes fingia que se você estivesse aqui tudo teria sido diferente mas ela sobrevivera mesmo sem ele ele a respeitava por isso e Cristal estava crescendo ponderou se ainda sonharia em ir para Hollywood mas não perguntou eu queria estar aqui ele ergueu o rosto de Cristal para o seu com o dedo suave sobre o queixo nunca esqueci pensei em você milhares de vezes só que nunca pensei que você lembrasse de mim pensei que você estava diferente ou talvez até casada esta fora sua última fantasia jamais pensar em encontrar Cristal sozinha cantando em uma boate de São Francisco e maravilhou-se com o destino que o levar até ela poderia ter voltado a Nova York sem saber onde ela estava sem vê-la mas era agora que a descobrida não sabia o que fazer vier a São Francisco para ficar noivo de Elizabeth Barclay e agora estava de pé na porta de uma casa da Green Street apaixonada por Cristal White eu te amo Spencer ela sussurrou as palavras como se temesse não ter outra chance de dizê-las e ele sentiu o coração derreter como contar-lhe sobre a garota que ia desposar apertou em seus braços e manteve-a junto de si queria ficar assim para sempre eu também te amo oh meu Deus Cristal eu te amo como podia lhe dizer isso não podia lhe prometer nada só podia abraçá-la por um breve instante e depois voltar a Nova York com Elizabeth na manhã seguinte ele precisava mesmo fazer tudo isso porque não podia ter Cristal em vez de Elizabeth nada havia de errado em seus sentimentos em um instante de lucidez completa percebeu que sempre a amara e não importava o que lhe custaria precisava dizer a ela eu te amei desde a primeira vez que a vi era tão bom dizer-lhe essas palavras como se estivesse esperando há três anos para encontrá-la e contar agora nada mais importava nada nem ninguém por fim ela afastou-se para olhá-lo e sorriu a criança que ele conhecera no balanço transformara-se em mulher e ao abraçá-la soube como a amava além das palavras além da razão além de qualquer coisa ela era tudo o que ele queria eu pensava em você o tempo todo você estava tão bonito quando foi ao rancho com aquelas calças brancas e a gravata vermelha ele nem lembrava da roupa que vestira mas ela sim da mesma maneira que ele recordava o vestido branco que ela usava quando a conheceu e o vestido azul na segunda vez então como se pudesse ler-lhe os pensamentos intuindo o desespero ela perguntou quando volta a nova york amanhã de manhã parecia loucura tal ideia só queria ficar ali com ela para sempre mas tinha sua própria vida e enfrentar elizabeth mas pouco importava nada mais importava exceto cristal fora por ela que estivera esperando e agora sabia porque era ela que queria não fazia sentido para os outros mas para ele sim fazia todo o sentido enquanto abraçava vai voltar a califórnia coração de cristal batia descompassado ao perguntar vou fitaram-se por um longo tempo agora ela sabia que ia voltar teria muitas explicações a dar capaz de caminhar sobre brasas para estar com ela voltarei assim que puder primeiro tenho que resolver algumas coisas em nova york mas telefonarei para você ela anotou seu telefone e entregou a ele que voltou a beijá-la sentindo a suavidade de seus lábios e saboreando a promessa para o futuro futuro pelo qual Spencer ansiava e não temia agora não tinha dúvidas no calor do momento rabiscou rapidamente o nome da firma de advocacia onde trabalhava o telefone e o endereço e em seguida abraçou-a pela última vez não queria deixá-la mas sentia que em poucas horas todo o seu futuro decidido e dessa vez era o futuro que desejava não quero ir ele sussurrou apertando com mais força e ela cerrou os olhos pensando em como era bom ser abraçada por alguém que amava sentia-se segura e feliz por estar com ele mas não se atrevia a acreditar em tudo que estava ouvindo era um sonho tornado realidade tão bom que a assustava e se ele não voltasse e se desaparecesse mas sabia que ele não ia fazer isso afastou-se e ambos sentiram uma dor quase física ela afitou como se estivesse tentando gravar sua imagem a fim de mantê-lo junto de si para sempre ou durante o tempo em que ele estaria longe mal poderia viver à espera desse momento eu te amo Spencer então não faça essa carinha triste estou com medo ela foi honesta com ele instintivamente sabia que que podia ser medo de que? e se você não voltar? vou voltar prometo estava falando de coração todo o seu ser sentia-se vivo e cheio de esperança ela representava tudo o que ele queria te amo cristal levou-a até a porta e beijou-a mais uma vez ela o abraçou e depois desapareceu passando na ponta dos pés pela porta da senhora castanha ele ouviu seus passos subindo as escadas e viu acender as luzes de seu quarto ela foi até a janela e acenou-lhe e como um homem que encontra seu sonho Spencer foi a pé para casa na Broadway em um instante de loucura pensou em ir ao quarto de Elizabeth e contar tudo mas sabia que precisava pensar e lhe falar na claridade do dia para que ela não pensasse que estava bêbada ou louco mas não estava louco sabia-se mais lúcido do que nunca estava inteiramente consciente do que desejava agora só precisava saber como chegar a isso 21 na manhã seguinte já estavam todos à mesa quando ele desceu seus pais Elizabeth e os Barclay teria sido o momento perfeito para externar o que ele tinha a dizer mas ao entrar na sala recém barbeado e pálido após duas horas de sono mal conseguiu entrar na conversação animada você deve ter chegado bem tarde ontem à noite Elizabeth falou baixinho prosseguindo a conversa com o pai e a mãe estavam todos prontos para tomar o avião e os Hill faziam a última refeição com os Barclays todos falavam sobre o casamento e ele sentiu a vontade irresistível de gritar mas se controlou de súbito aquele não mais lhe pareceu o local e o momento adequado para lhes contar sobre o cristal Spencer percebeu de repente que deveria falar com Elizabeth primeiro em particular serviu uma xícara de chá do mule de prata e deixou-os prosseguir com a conversa permanecendo em silêncio Ian percebeu de imediato e riu para ele sem resistir a oportunidade de uma brincadeira meu futuro cunhado está de ressaca eu sei como são os caras de direito toda vez que nos encontramos fico tão bêbado que Sarah me ameaça com o divórcio mentira esbravejou Sarah fitando com um sorriso carinhoso só fiz isso uma vez quando você foi preso os outros desataram a rir todos exceto Spencer que parecia inexplicavelmente infeliz anime-se filho vai se sentir melhor e poderia até tomar um drink no avião mas ele não queria um drink queria cristal despediram-se dos Barclay logo em seguida estes iriam diretamente para Washington fora uma sorte o juiz Barclay ter conseguido tirar alguns dias até mesmo um dia longe da corte suprema era raro para ele mas aquela fora uma ocasião importante teria ido a lua para o noivado de sua filhinha Elizabeth e Spencer mal se falaram até o avião e então ela o fitou seriamente sentia que havia algo errado com o noivo nunca o vira tão silencioso e descontente algo errado era a abertura perfeita mas ele não se atreveu a aproveitá-la seus pais estavam sentados na outra fileira e Ian e Sarah logo atrás Spencer queria poupar Elizabeth da dor de ouvir a notícia na presença deles sacudiu a cabeça de maneira nada convincente e Elizabeth voltou-se para a janela estava aborrecida com ele mas não voltou a perguntar e mais tarde adormeceu ele a observou sentia-se culpado apenas olhando-a mas não o suficiente para prosseguir com o casamento não a amava agora tinha certeza estava muito apaixonado por Cristal ainda sentia os cabelos sedosos de Cristal em seu rosto seus lábios nos dele o toque de sua mão pensou enlouquecer antes de aterrissarem prometera levar Elizabeth a Paul Kippsai naquela noite e temia estar sozinho com ela sabia que precisava falar a verdade mas detestava ter que magoá-la contudo sabia ser necessário só de pensar na surpresa de seus pais e na fúria dos Barclay com sua traição ficava deprimido mas precisava enfrentar tudo aquilo e estava disposto a isso seus pais Ian e Sarah tomaram um táxi para Nova York ao chegarem e ele pegou o carro que deixaram no aeroporto ele colocou as malas de Elizabeth no carro junto com as suas e dirigiu em silêncio nos primeiros quilômetros por fim Elizabeth não suportou mais Spencer o que está havendo? o que aconteceu ontem à noite? você estava bem quando saiu e agora ele não estava isso ficou claro para ambos mas apenas ele sabia o motivo e sabia que precisava lhe contar durante um momento de loucura Elizabeth lembrou da menina que haviam visto cantar no Harris sábado à noite recordou a expressão do rosto de Spencer ponderou se teria alguma relação com isso mas não podia ser ou podia ele parecer aprestes a desmaiar quando a vira quer me dizer algo? ela ofitou Spencer continuou olhando à frente durante longo tempo antes de falar sem dizer uma palavra saiu da estrada parou o carro e voltou-se para ela estava pálido e angustiado e sentia-se mais do que perturbado mas ele estava estranhamente calmo e aguardava não posso casar com você mal podia acreditar no que estava dizendo mas era preciso e ainda mais inacreditável foi a reação de Elizabeth parecia interessada mas de repente nem mesmo preocupada quer me dizer porquê? não sei se posso não queria dizer que não a amava seria um golpe demasiado cruel não seria justo não tinha culpa de não ser cristal não era culpa sua se ele não vira raios nem ouvira trovões quando se conheceram ela tinha tudo a oferecer-lhe era inteligente atraente vinha de uma boa família entretinha-o e gostava dela mas simplesmente não a amava sei que não posso nunca seremos felizes ela fitou e por um instante Spencer achou que ela estava se divertindo essa é a coisa mais tola que já ouvi nunca pensei que você fosse covarde o que tem isso a ver? ele parecia ainda mais desalentado do que antes e ela acendeu um cigarro e pôs a observá-lo tem tudo a ver você é um fraco Spencer riu está morrendo de medo de enfrentar as coisas está pronto para acabar com tudo e fugir como um rato todo mundo tem medo e daí? então tenha coragem pelo amor de Deus seja homem vai embebedar-se em algum lugar vai chorar com os amigos e em frente não acha que todo homem se sente como você mas nem todo homem estava apaixonado por cristal Elizabeth observava-o com olhos assustadoramente frios porque não tira uma semana se recompõe e conversamos quando eu for a Nova York no fim de semana Elizabeth não é simples assim ainda estava-se contendo não queria contar que revira cristal que se apaixonara quando ela tinha 14 anos parecia um louco e no momento para falar a verdade era como se sentia ao tentar explicar isso à sua noiva é simples assim se você quer saber ela sorriu e apagou o cigarro por que a gente não finge que nunca teve essa conversa? ele suspirou arrasado e recostou-se no assento contemplando sem ver a paisagem do lado de fora da janela acho que você é ainda mais louca que eu ótimo então faremos uma boa dupla Spencer não é mesmo? não, não faremos droga voltou-se para olhá-la não sou o que você quer e nunca serei não quero as mesmas coisas que você não quero fama e fortuna nem ser importante nunca serei o homem que você quer não quero ser assim e eu? já que estamos falando disso o que me falta pois afinal é disso que está falando não? estamos falando do que não sou e não do que você não é ela era sempre dolorosamente honesta e esperta o suficiente para compreender o que via mesmo se não conhecesse as razões você não precisa de mim parecia um motivo tolo para se desmanchar um noivado e até Spencer sentiu-se tolo ao falar claro claro que preciso mas não preciso ficar dizendo ou é isso que você quer e por acaso te amo se é que faz diferença para você mas não nunca vou fingir que acredito no arco-íris milagres e visões de anjos tocando arpas dizendo-me que eu te amo gosto de você acho você inteligente divertido e poderíamos ir longe se você se desse meia chance e uma vez chegando lá poderíamos nos divertir muito é tudo que quero é tão horrível assim não é horrível não há nada de horrível nisso e você não é horrível e também gosto muito de você mas precisamos de mais do que isso sua voz ecoava alterada no espaço reduzido do carro mas ela não pareceu perceber ele estava suplicando por sua vida e ela aparentemente não compreendia preciso de violinos arpas e arco-íris acredito neles talvez não passe de um romântico incorrigível mas se nos contentarmos com menos do que isso daqui a dez anos cinco dois lamentaremos amargamente por acaso temos uma ótima vida sexual não se esqueça disso ele sorriu e Elizabeth tinha razão sua loucura era ainda maior por estar apaixonado por uma menina com quem nunca dormira e de repente ouvindo Elizabeth a si mesmo ponderou se todos os sonhos com cristal não passariam de pura ilusão com ela tudo eram arpas violinos sonhos recordações e visões com Elizabeth ele tinha realidade mas precisava de ambas ao menos era o que pensava ou o sexo não tem importância para vocês pensar não é o que parece ela desatou a rir e ele não conseguiu conter um sorriso já disse que é importante ao menos você é sincero não é muito corajoso mas é sincero pelo menos então ela se adiantou e beijou no pescoço correndo a mão por sua coxa porque não paremos por um motel e discutimos o assunto pelo amor de Deus Elizabeth estou falando sério acabei de dizer que não quero casar com você e você quer ir para um motel não escutou o que eu disse não está ouvindo não está ligando ele parecia frenético claro que ligo mas não vou entregar os pontos acho que você está agindo como um garoto de 10 anos e não vou passar a mão na sua cabeça acho que aconteceu algo ontem à noite que o deixou com medo e nem sei como descobrir isso e por algum ardor religioso ou alguma tonice assim você quer rumar aos céus bom não quero ouvir falar nisso portanto me leve para a faculdade e vá para casa colocar a cabeça no lugar e me telefone amanhã ela era fria não havia como negar de certa forma ele a respeitava por isso e sobre outro aspecto sentia-se amedrontado precisamente por isso não queria casar com ela mas com o cristal Elizabeth fitava ao dar partida no carro com um olhar de desespero quer confessar a noite passada é isso porque não procura um padre e pede o perdão então poderemos prosseguir com nossas vidas como pessoas normais não tem nada a ver acho que tem e acho que você sabe e quer saber de uma coisa Spencer ela acendeu outro cigarro e contemplou a paisagem calmamente não quero ouvir falar nisso vá ter sua crise de consciência como dizem os franceses o casamento destruiria nossas vidas acredite sei o que estou dizendo ele parecia sério mas ela ainda não se convencera a infidelidade por si só não é motivo para o divórcio não interessa o que diz a lei portanto se é isso se por acaso você fez uma farra com seus amigos ontem à noite não me venha aborrecer com suas histórias sórdidas vá recuperar se voltar a ser um homem normal decente digno conte-me uma mentira me dê uma joia e pare de lamuliar-se Spencer voltou-se para ela totalmente aturdido está falando sério? não completamente mas quase tudo é sério ainda não casamos? se de vez em quando você sai dos trilhos eu faço um desconto mas quando casarmos talvez eu seja bem menos com descendente vou tomar nota disso ela era uma garota extraordinária e de súbito ele agia como se ainda fosse desposá-la em vez de cristal sem dúvida você tem a cabeça aberta então é isso não é? não necessariamente ainda se recusava a falar de cristal não era da conta da Elizabeth contudo ela aviltava a história tratando-a como uma transa de uma noite dispondo-se a esquecer tornava ainda mais difícil a conversa acho que tem a ver com a disparidade de nossas visões sobre o que queremos da vida sobre certos aspectos quero mais do que você e sobre outros você quer mais do que eu jamais quis isto minha amiga não constitui um casamento celestial não existe casamento assim estava novamente na autoestrada e ela aproximara-se dele e aí é aí que não concordo com você acho que existe acho que você está louco ao falar ela pousou a mão na virilha dispenser que deu uma guinada com um olhar de quase terror Elizabeth pare com isso por quê? você sempre gostou? estava se divertindo com ele estava rindo dispensa e ele recusava-se a levar a sério o que ele dizia você ouviu o que eu disse? tudo e francamente meu amor acho tudo isso uma besteira plantou-lhe outro beijo no pescoço e a despeito de si mesmo ele sentiu uma excitação incontrolável sentiu um louco impulso de fazer amor com ela apenas para convencê-la mas convencê-la de quê? que estava tudo acabado porque ela se recusava a acreditar o que ela sabia que ele desconhecia ela era inacreditavelmente obstinada e cabeça dura não é besteira estou falando sério pode ser que agora esteja mas amanhã estará constrangido vou lhe poupar esse embaraço não acreditando numa palavra do que você disse não é um bom espírito esportivo? ele parou o carro mais uma vez e olhou-a mas acabou rindo de si mesmo temera que ela cometesse algum desatino e em vez disso ela nem se abalara com a notícia e seus discursos mantivera-se inalterada e o pior era que parte dele gostava disso você é muito mais louca do que eu obrigada ela debruçou-se e beijou-o com ímpeto forçando a língua entre seus lábios abrindo-os hiper lentamente ele tentou afastá-la mas um lado seu não queria Elizabeth não mas ela não parava de beijá-lo e acariciá-lo e a excitação despertada não era facilmente controlável mesmo naquelas circunstâncias desagradáveis Spencer não conseguia acreditar no que estava acontecendo mas um segundo depois estavam deitados no assento lutando freneticamente com as roupas de ambos a saia dela na cintura as calcinhas puxadas até os tornozelos as janelas embaçadas ofereciam amplo testemunho da paixão de ambos foi um momento ardente e breve Spencer sentiu-se totalmente descontrolado depois novamente recompostos o episódio deprimiu mas Elizabeth estava mais bem-humorada do que nunca foi ridículo estava se comportando como um louco repreendeu-se talvez estivesse com estafa eu gostei não seja tão sério e continuou rindo de Spencer até Paul Kip sai beijou-o com carinho quando chegaram em Vassar apesar dos protestos dele e prometeu ter uma conversa séria com ele quando fosse a Nova York na semana seguinte em vez de sentir-se aliviado culpado pesaroso ou miserável no trajeto de volta a Nova York Spencer sentiu-se desesperadamente idiota e somente à noite deitado na cama e pensando em cristal foi que percebeu todo o problema com Elizabeth ela conseguia fazer com que ele a pedisse em casamento e agora não aceitariam não e ele só queria ir para a Califórnia para outra mulher lembrava uma ópera bufa só que era sério sentia-se tentado inclusive a telefonar para seu pai e discutir o assunto mas sabia que ele pensaria que o filho enlouquecera e por um instante ele não teve certeza de sua sanidade na manhã seguinte pensou em telefonar para a casa da senhora castanha mas ainda não podia contar nada a cristal ela nem sabia que ele era noivo de súbito sentiu que só deveria telefonar quando resolvesse o problema com Elizabeth ficou ainda mais furioso consigo mesmo por ter feito amor com ela a caminho de ir a Pogue que sai agora para completar a confusão só faltava Elizabeth engravidar mas sabia que ela só corria riscos quando sabia que não havia perigo mesmo sem tal complicações Spencer sentia-se em meio a um dilema intolerável e durante o resto da semana não conseguiu comer dormir nem se concentrar no trabalho só conseguia pensar em cristal e no término do noivado malogrado até o momento de quando em vez pensava se Elizabeth teria razão e se havia coisas tais como um casamento celestial afinal de contas divertiam-se junto na cama e fora dela e davam-se bem mas cristal significava muito mais do que isso ao menos era o que ele pensava embora tivesse que admitir que mal a conhecia pesara tanto todos os lados da questão e com tanta frequência que nada mais fazia sentido no fim da semana não conseguia mais pensar com clareza aquela situação nunca fizeram sentido só sabia que há anos era assombrada pelas visões românticas de cristal as quais contrastavam ásperamente com as realidades da mulher de quem ainda estava noivo a semana foi um inferno e um dos amigos do escritório chegou a comentar tentando brincar o final de semana deve ter sido duro em Rio Spencer sorriu mas no dia seguinte jogando squash estava tão distraído que perdeu as duas partidas e depois parecia triste quando foram tomar um drink sentiu que precisava conversar com alguém Jorge Montgomer era novo na firma tinha a idade de Spencer e um brilhante futuro à frente era sobrinho do sócio mais antigo da firma Brewster Vincent e súbito ergueu os olhos desesperado para falar e o outro sentiu-o profundamente perturbado que foi que houve acho que estou enlouquecendo desconfio que tenha razão mas quem não está Jorge sorriu e pediu outra cerveja para os dois algum motivo especial não sabia como lhe contar como começar a falar de cristal encontrei uma velha amiga em São Francisco nesse fim de semana Jorge desconfiou de imediato pela expressão no rosto do amigo mulher Spencer a sentiu desadalentado não havia anos e pensei que a esquecera mas de repente meu Deus nem sei como explicar terminou na cama com ela sugeriu Jorge com um sorriso coisa semelhante acontecera com ele dois dias antes de casar não se preocupe é medo vai superar isso e se eu não conseguir além do mais não dormir com ela falou para preservar a reputação de cristal mais do que a sua como se isso importasse Jorge nem a conhecia então meus pêsames não se preocupe Spencer você vai esquecê-la Elizabeth é uma grande garota você poderia fazer coisa muito pior do que se tornar parente do juiz Barclay era tudo que todos pensavam a importância da relação com o pai dela Spencer ergueu os olhos para ele e de pronto Jorge compreendeu que era sério disse a Elizabeth que queria terminar o noivado Jorge soltou um asso viu e pousou o copo você tem razão enlouqueceu mesmo o que ela disse Spencer limitou-se a sacudir a cabeça não quer nem ouvir falar nisso acha que é um caso comum de medo e me disse que eu deixasse de me lamurear seria engraçado mas não para Spencer ao menos ela tem espírito esportivo ela sabe da outra Spencer sacudiu a cabeça pesaroso não contei a ela mas acho que desconfia ela não está percebendo como a coisa é séria Jorge pareceu decidido não é é sim estou apaixonado por ela pela outra quero dizer é tarde demais para isso pense bem pense na confusão que será se você terminar o noivado e se não terminar vou passar o resto da vida pensando em outra não vai não vai esquecê-la ele parecia estar certo disso mas Spencer não estava terá que esquecer outras pessoas terminavam os noivados Spencer estava agitado e para piorar as coisas não dormia há dias o que o deixava ainda mais deprimido não se terminam noivados com a filha do juiz Barclay Jorge parecia decidido e sua atitude aborreceu Spencer todos ficavam impressionados demais com a posição dela e Spencer nunca estivera tão certo dessa importância pedir-a em casamento porque gostava dela porque era inteligente e cheia de vida e achou que poderia levar uma vida interessante e por fim porque disser a si mesmo que a amava só que jamais se sentir assim por causa dela desde o princípio soubera disso por isso não a pedir em casamento ao longo de todo o ano e então de súbito decidiu que seria bom mas é rara e agora? ainda não tinha as respostas por que isso é tão importante Jorge? que diferença faz quem é o pai dela? está brincando você não está casando com uma garota comum está casado com um estilo de vida uma família importante não pode entrar e sair da vida dela assim vão lhe fazer pagar de alguma maneira e mesmo se não fizerem seu nome estará sujo daqui até a Califórnia enquanto o amigo argumentava Spencer pensava em seus pais em como ficariam desapontados mas não podia casar com ela só para satisfazê-los posso viver assim se for preciso mas ele podia realmente e se Cristal não fosse a pessoa certa para ele e se tudo não passasse de paixão juvenil afinal de contas mal a conhecia a questão é a seguinte amo Elizabeth ou não e a verdade Jorge é que não sei como posso amá-la se estou desnorteado por outra acho que você precisa tirar isso da cabeça e cair na real vamos lhe ofereço um jantar tome alguns drinks vá para a cama e não diga mais nada a ela pelo amor de Deus daqui a alguns dias vai se sentir melhor provavelmente está acontecendo o que ela disse medo todo mundo passa por isso mas Spencer não tinha tanta certeza ao menos naquela noite conseguiu dormir bem e pela manhã viu o anúncio de seu noivado no New York Times com uma bela fotografia de Elizabeth tirada em Washington na posse de seu pai isso tornou tudo real novamente e enquanto ia para o trabalho ponderou-se Jorge não teria razão se não seria melhor tirar Cristal da cabeça mas por Deus o que ia dizer a ela que cometeram um erro que na verdade não amava que tinha que casar com outra e Cristal ela precisava dele ou ao menos precisava de alguém não era justo e a ideia de deixá-la torturava-lhe a alma mas não precisava lhe dizer nada naquele dia em São Francisco Cristal viu o anúncio nos jornais Spencer não o considerara essa possibilidade ao defrontar-se com o dilema ele estava jantando no Harris com o resto dos funcionários quando de repente Pearl lhe estendeu o Kronik com ar de interesse mas não ficou tão surpresa quanto Cristal ao ver Spencer sorrindo no jornal eles não estiveram aqui outro dia acho que fui eu que atendi a mesa deles Pearl estava pensativa sempre ficava fascinada com as socialites sobre cuja vida lia nos jornais acho que foi no sábado ela é meio cheia de si mas lembro que ele é muito simpático ficou louco com você devia ter visto como ele a olhava enquanto cantava Cristal sentiu as mãos transformarem-se em gelo os dedos trêmulos ao devolver o jornal já leram o suficiente o anúncio dizia que Spencer Hill de Nova York desposaria a filha do juiz Barkley Elizabeth e as duas famílias haviam celebrado o dia de ação de graças na cidade e oferecido uma festa para 400 pessoas na mansão da Broadway Hedda Hopper disse que a festa foi inacreditável com champanhe e caviar além de um buffet que faria o da Casa Branca parecer uma ninharia a Art Show e seu grupo haviam tocado para o jovem casal até as primeiras horas da manhã o casamento se realizaria em junho e o vestido da senhorita Barkley seria confeccionado por Priscila em Boston Cristal contemplava o prato sem poder acreditar ele não dissera nada sobre o noivado só afirmar estar apaixonado por ela e que voltaria a Califórnia mentira para ela e ao lembrar-se de tudo que ele dissera sentiu o coração partir-se acreditara nele já tinha ouvido falar nele antes indagou Pearl mastigando a comida com cuidado nos últimos tempos estava engordando mas ainda era uma excelente dançarina não Cristal sacudiu a cabeça e foi esvaziar seu prato que ainda estava cheio mas ela não sentia mais fome naquela noite cantou com todo seu coração tentando não pensar nele mas de nada adiantou só conseguia pensar nele e dois dias depois quando ele telefonou quase não atendeu mas a senhora castanha insistiu é interurbano gritou impressionada e as mãos de Cristal tremiam quando finalmente atendeu sim Cristal era a voz dele e ela fechou os olhos ouvindo não respondeu durante um longo momento e ele repetiu seu nome parecendo preocupado e triste sim aqui é Spencer parabéns ele sentiu o coração parar ao ouvi-la e de imediato percebeu o que acontecera os Barclay haviam mandado publicar o anúncio nos jornais da Califórnia quisera ele mesmo contar mas agora era tarde demais ela já sabia voltei a Nova York para desmanchar o noivado juro na noite em que voltei até falei com ela acho que vocês dois decidiram que você não queria realmente desmanchar não foi isso eu não sei como explicar não precisa ela queria ficar zangada com ele estava mas naquele momento ouvindo só conseguia sentir uma profunda tristeza perder a tanta gente que amava e agora ele era mais um perdido fora de sua vida para sempre como os outros mas dessa vez não poderia ser diferente não me deve nada Spencer o problema não é este cristal eu te amo que coisa terrível para dizer-lhe diante do anúncio do seu noivado não quero tornar as coisas mais difíceis só quero que saiba talvez nossas vidas estivessem distantes demais nunca conseguimos nos conhecer era uma desculpa pobre instintivamente sabia que poderiam ter continuado e como teriam combinado bem mas ele optara pela dura realidade em vez da ilusão suave tudo se complicou quando voltei para cá ela já lhe parecera tão irreal mas falando ao telefone ele sentiu renovada a ânsia de abraçá-la e senti-la junto de si na outra extremidade ela o ouvia chorando em silêncio queria odiá-lo mas não conseguia ela deve ser uma pessoa muito especial ele hesitou por um instante querendo dizer a verdade como ela era muito mais especial do que elisabeth contudo aquilo não era real não podia ser não podia permitir que fosse é muito diferente do que eu e você sentimos não tem a mesma magia então por que vai se casar ela não entendia estava tudo muito confuso para ser sincero não sei talvez porque seja muito complicado não casar isso não é motivo para se casar com alguém ele sabia disso e não teve resposta sei disso sei que parece loucura mas vou escrever para você só para saber como está eu posso telefonar? não suportava a ideia de perdê-la novamente de vista de novo não precisava saber que ela estava bem e socorrê-la se precisasse dele mas ela não quis as lágrimas corriam lentamente pelo rosto de cristal e ela sacudiu a cabeça não você vai se casar nunca tivemos nada mesmo foi só um sonho não quero mais ouvir falar em você só me faria lembrar o que nunca tivemos ela tinha razão mas deprimiu ainda mais saber que ela não queria qualquer contato com ele você me telefona se precisar de alguma coisa do que? por exemplo ela sorriu por entre as lágrimas que tal um contrato em Hollywood já fez um teste? claro ele sorriu por entre as próprias lágrimas para você qualquer coisa qualquer coisa exceto que ambos queriam mais do que a própria vida e ele estava estragando tudo porque decidir a que Elizabeth era o mais certo falando novamente com cristal já não tinha tanta certeza talvez ela estivesse certa não querendo que ele telefonasse sentia vontade de entrar no primeiro avião só para estar junto dela mas não podia fazer isto com as duas precisava tentar agir corretamente como Elizabeth devia isso a ela e não agiria assim com cristal acho que verei seu nome em neon qualquer dia desses ou comprarei seus discos e estava sendo sincero quem sabe um dia mas ela não pensava nisso agora só estava pensando nele em como sentiria sua falta fiquei feliz por ver você novamente mesmo desse jeito valeu a pena mesmo por uns poucos dias de sonho ao menos o vira e o abraçara e o tocara e ele dissera que a amava não sei como você pode dizer isso agora me sinto péssima principalmente porque viu a notícia nos jornais ela deu de ombros talvez agora não tivesse importância talvez nada importasse ele nunca fizer a parte de sua vida não passara de um sonho do início ao fim mas foi um belo sonho ela recomeçou a chorar lamentando não ser mais forte mas era tão doloroso dizer adeus sabendo que seria para sempre espero que você seja feliz eu também mas ele não parecia ter muita certeza prometa telefonar se precisar de mim estou falando sério cristal sabia que ela não tinha mais ninguém exceto os webster e eles não poderiam fazer muita coisa para ajudá-la está bem ela sorriu lutando contra as lágrimas eu sou durona você sabe é eu sei queria que você não precisasse ser você merece alguém legal que cuide de você queria acrescentar e eu queria ser essa pessoa mas seria demasiado cruel e inútil para os dois por fim percebendo que nada mais havia dizer ele falou adeus cristal eu te amo lágrimas assomaram-lhe aos olhos e mal conseguiu ouvir a resposta que ela sussurrou eu também te amo Spencer e desligou Spencer ficou com o telefone na mão ela se fora para sempre escreveu-lhe uma vez para contar como se sentia triste e o quanto ela significara para ele embora tenha sido difícil exprimir tudo isso em palavras mas a carta voltou fechada sem resposta não sabia se ela havia se mudado mas acreditava que não apenas ela tivera o bom senso de não começar algo que nenhum dos dois poderia concluir e ela sabia que precisava deixar a história dos dois para trás não seria fácil foi a coisa mais difícil que ela já precisara fazer afora deixar o rancho e o vale mas se forçou a tentar esquecê-lo não desejava nem mesmo cantar as músicas que cantara na noite em que ele voltara para vê-la tudo fazia lembrá-lo toda manhã todo dia toda noite toda canção todo pôr do sol todo momento pensava nele nos anos anteriores tivera apenas sonhos mas agora possuía muito mais e tudo tornava-se mais doloroso sabia a cor exata dos olhos dele o aroma de seus cabelos o toque de seus lábios e de suas mãos o som de sua voz ao sussurrar e agora precisava esquecer tudo isso tinha toda uma vida à sua frente e ninguém para amar entretanto possuía as dádivas do céu o que a senhora castanha a recordava constantemente e tinha Pearl para fazê-la lembrar que Hollywood também a esperava mas agora sem Spencer nada disso parecia importar 22 quanto a Spencer a vida acabou voltando ao normal pensava muito em Cristal mas decidir assumir um compromisso sério foi passar o Natal em Palm Beach com Elizabeth e começou a adaptar-se novamente pensava sempre em escrever para Cristal mas nunca voltou a descrever sabia que Cristal queria ser deixada em paz e sentia-se demasiado culpado Elizabeth fazia vista grossa tudo isso como se fosse uma gafe social e ela educada demais para mencioná-la o Natal foi agradável apesar de tudo e voltaram da Flórida relaxados e bronzeados restavam apenas seis meses para o casamento em geral Elizabeth mantinha-o ocupado com festas em Nova York e viagens a Washington para visitar os pais dela Spencer mal teve tempo para pensar no que quer que fosse naquela primavera mas com frequência a lembrança torturante de Cristal vinha-lhe a mente e tudo fazia para combatê-la não adiantava enlouquecer por ela estava agindo acertadamente dizia-se mesmo quase todos os dias a senhora Buckley foi a São Francisco no começo de maio para acertar os últimos detalhes o casamento seria na Catedral da Graça como Elizabeth queria e a recepção no hotel Saint Francis ela pensava em fazer a recepção em casa mas queria convidar mais de 700 pessoas por isso só havia espaço em um hotel haveria 14 páginas e 12 damas de honra o tipo de casamento sobre o qual Spencer já leira mas nunca assistira em junho foi com Elizabeth para São Francisco um dia depois dessa concluir a faculdade era o fim do terceiro ano e ela pedira transferência para Colúmbia no outono assim poderia se formar após o casamento foi a única condição estabelecida pelo pai antes de concordar com o casamento queria que Elizabeth se formasse e lamentava muito que não fosse invasar mas Elizabeth só queria estar com o marido no avião para a Califórnia estavam de excelente humor e Spencer esperava a série constante de festas quando chegassem ainda faltava uma semana para o casamento que seria realizada no dia 17 de junho e passariam a lua de mel no Havaí Elizabeth mal podia esperar e na semana anterior anunciara levemente que colocaria Spencer em quarentena antes do casamento ele não parou de implicar com ela por causa disso no avião dizendo que não era mais responsável por seus atos mas as oportunidades de ambos seriam mais limitadas do que antes o pai de Elizabeth reservar um quarto para ele no Bohemian Club bem como para os pais de fora da cidade entre eles George do escritório de Spencer esse ainda lembrava como George se mostrava seguro de que Spencer estava agindo certo em casar com Elizabeth e agora passara a achar o mesmo até recolocar os pés em São Francisco e súbito percebeu-se pensando em cristal dia e noite agora estava tão próximo e desejava desesperadamente vê-la contudo bebendo bem mais do que de hábito e mantendo sua decisão forçou-se a não procurá-la seria cruel para com ela e mergulhou de corpo e alma nos planos para o casamento e nas festas elaboradas oferecidas a eles diariamente foram festas em Atherton Woodside e há várias em São Francisco os Barclay ofereceram uma grande recepção pelo casamento no Pacific Union Club na noite anterior à cerimônia Spencer fora a sua despedida de solteiro na noite anterior organizada por Ian houveram uma série de striptease e muita champanhe e Spencer resistir ao ímpeto de ir ao Harris a caminho de casa e dizer a Cristal que ainda amava tentou explicar tudo a Ian de maneira incoerente mas então lembrou que não devia dizer nada a ele tudo bem meu filho sempre tomamos champanhe em taças de cristal colocaram na cama do seu quarto no clube e Spencer estava bem subjugada no dia seguinte no jantar de ensaio todos estavam lá e Elizabeth parecia radiante em seu vestido de cetim rosa nunca estivera tão bonita quando nos últimos dias a mãe comprar alguns lindos vestidos para ela em Washington e Nova York e ela deixara os cabelos crescerem um corte francês que deixavam a mostra os inacreditáveis brincos e diamantes que os pais lhe tinham dado como presente de núpcias a Spencer havia um presenteado com o relógio Patek Philip e uma cigarreira de platina incrustada com safiras e diamantes Spencer presenteou-os com uma caixa de ouro com um verso de um poema que ele sabia significar muito para o juiz Barclay e a Elizabeth deu um colar de rubis e brincos combinando os quais levariam anos pagando mas sabia como ela gostava de rubis e estava acostumada a ter apenas o melhor Spencer percebeu que ela merecia o presente ao sorrir-lhe naquela noite no Pacifican Union Club a cerimônia foi celebrada ao meio-dia do dia seguinte e os páginas deixaram o Bohemian Club em um comboio de limusines a noiva chegou à igreja em um Rolls Royce de 1937 de seu finado avô ainda em perfeito estado os Barclays só usavam em ocasiões especiais e Elizabeth estava radiosa enquanto duas empregadas e um mordomo ajudaram-na sentar no carro com o véu de 5 metros cuidadosamente drapejado o pai contemplou-a em admiração muda ela usava uma coroa de renda encrustada com diminutas pérolas e uma elegante tiara cuidadosamente desenhada pequeno céu francês caía sobre o rosto como névoa e o vestido de gola alta em renda expunha sua silhueta esbelta era um vestido inacreditável em um dia inacreditável um momento inesquecível enquanto os choferos conduzia a Catedral da Graça e as crianças na rua apontavam a noiva ela estava linda e o pai lutou para conter as lágrimas ao entrarem solenes na igreja aos acordes de Lohen Green as vozes infantis cantando como anjos junto com o coral Spencer viu-a aproximar-se e sentiu seu coração descompassado era o momento porque haviam esperado finalmente chegara estava feito ela sorriu por sobre o véu e ele percebeu que agir acertadamente ela estava adorável e em poucos instantes seria sua esposa para sempre desceram juntos o corredor seguidos pelas amas de honra e páginas sorrindo para os amigos a fila de cumprimentos estendia-se sem fim saíram da igreja a uma hora e a uma e meia chegaram a St. Francis os jornalistas já aguardavam foi a maior festa dos últimos anos em São Francisco multidões aglomeravam-se na rua assistindo as limusines chegarem evidentemente ela era muito importante entraram apressados no hotel dançaram comeram e beberam a tarde inteira mas de uma vez ocorreu a Spencer que aquela festa se assemelhava um pouco a uma recepção política pessoas chegaram de Washington e Nova York vários outros juízes da corte suprema haviam comparecido bem como os democratas mais importantes da Califórnia e haviam recebido um telegrama do próprio presidente Truman por fim às seis horas ela subiu para trocar de roupa e tirou o vestido que jamais voltaria a usar fitou com tristeza por um momento pensando nas horas intermináveis de prova na atenção dos detalhes e agora teria que deixá-lo de lado guardar-o para as filhas desceu um conjunto de seda branco e um belo chapéu de chanel e desceu os convidados atiraram pétalas de rosa nos noivos que saíam foram conduzidos no velho Rolls Royce até o aeroporto o voo para o Havaí sairia às oito horas resolvendo tomar um drink no restaurante Elizabeth fitou o marido e sorriu vitoriosa bem garoto conseguimos foi lindo querida ele se debruçou para beijá-la nunca esquecerei você naquele vestido odiei ter que tirá-lo foi tão estranho depois de todo trabalho e excitação por causa dele pensar que nunca mais voltaria a vesti-lo sentia-se terno e nostálgica e naquela noite dormiu com a cabeça do ombro de Spencer ele sorriu feliz certo de que a amava iriam ao Havaí e depois encontrariam os pais dela para uma semana no lago Tahoe antes do juiz Barclay voltar a Washington voltariam a Nova York e procurariam um apartamento ela ficaria no apartamento dele até encontrarem o que queriam ela queria morar em Park Avenue caro demais para o salário de Spencer mas Elizabeth insistira em contribuir receber um fundo ao completar 21 anos mas ele não sentia vontade em aceitar a ajuda da esposa ainda não haviam decidido nada por isso ela decidira morar no apartamento dele até acertarem tudo e não tiveram mesmo tempo de procurar algum apartamento enquanto estiver em Vassar ele sabia que tudo se resolveria enquanto ela dormia e eles rumavam para o Nolulu hospedaram-se no Alekulali em Waikiki e os dias passaram deliciosos deixavam-se ficar deitados na praia e voltavam ao quarto várias vezes ao dia para fazer amor o pai dela conseguira uma carteira de visitante para o clube de canoagem ao Trigger e telefonou um dia para saber como estavam apesar dos protestos da esposa esta achava que os recém-casados deviam ser deixados a sós mas o pai queria saber como estavam estava ansioso por vê-los no lago Tarroi voltaram no dia 23 de junho felizes e bronzeados o juiz Barclay mandara um carro esperá-los e Spencer dirigiu até o lago no mesmo dia em que Paul mostrou a cristal as fotografias do casamento publicadas nos jornais quisera mostrá-los a tempo o artigo falava do vestido de noiva inacreditável de Elizabeth e do véu de 5 metros cristal sentiu um nó no peito ao ler os detalhes e contemplou durante longo tempo a fotografia de Spencer segurando a mão de Elizabeth e sorrindo fazem um belo par não? Paul ainda lembrava que o casal havia ido ao restaurante no inverno anterior tinha boa memória para rostos e nomes e ainda recordava a notícia do noivado nos jornais na época do dia de ação de graças cristal não respondeu dobrou o jornal e devolveu a ela tentando esquecer que ainda o amava estava um dia melancólico e ela foi para casa mais cedo parecia doente disse a Harry que estava com a dor de cabeça terrível de qualquer modo naquela noite dispunham de artistas suficientes e muitos fregueses não haviam comparecido o Harris tornara-se uma boate bastante conhecida em grande parte graças a ela e a sua crescente reputação como cantora enquanto deitava-se naquela noite tentando esquecer as fotos que viram nos jornais Elizabeth e Spencer estavam sentados junto ao lago conversando os pais dela tinham ido deitar já era tarde mas sempre havia muito a dizer e conversaram sobre certas coisas que o pai dissera sobre a caça às bruxas macartistas Spencer discordara dele e muito considerava várias das acusações injustas e Elizabeth agora estava implicando com ele chamando-o de sonhador pesteira Elisabeth o comitê da câmara está acusando gente inocente de comunista isso é uma desgraça como pode ter tanta certeza de que são inocentes ela sorriu concordava inteiramente com o pai todo o país não pode ser vermelho pelo amor de Deus além do mais isso não é da conta de ninguém com agitação no extremo oriente como pode dizer isso o comunismo é a maior ameaça do mundo de hoje quer outra guerra não mas não estamos falando de guerra estamos falando do comportamento de nosso país o que aconteceu com a liberdade de escolha e a constituição detestava discutir política com ela gostava quando estavam fazendo amor ou de mãos dadas ou simplesmente sentados à luz do luar de qualquer modo discordo do seu pai haviam discutido o assunto durante horas e após o longo voo do Havaí e a viagem até o lago estava exausto vamos deitar continuo discordando de você ela soltou uma risada talvez não concorde mas ao menos você terá outra coisa em que pensar além de política ela sorriu e seguiu até a casa mas ele estava cansado demais para fazer amor além disso perturbar ao voltar a São Francisco o simples fato de estar ali fazia o lembrar de Cristal mas no dia seguinte ela esteve muito longe de seu pensamento foram esquiar no lago e jantaram com amigos dos Barclay e no dia subsequente todos ficaram chocados com as notícias da Coreia fora denominada ação política pelo governo mas para Spencer parecia uma guerra jovens foram convocados de imediato e a reserva chamada quando ouviu a notícia Spencer percebeu de pronto qual era o significado daquilo para ele e voltou-se para a esposa horrorizada ao ouvi-lo falar você fez o que? ela regalou os olhos castanhos sem dúvida e estava à beira das lágrimas pensei que não faria diferença e queria manter minha patente ele permanecera na reserva e agora estava sendo convocado em pouco tempo poderia estar a caminho da Coreia não pode desistir agora é tarde demais era mais tarde do que pensar o telegrama convocando-o para as forças armadas já o esperava em seu escritório Jorge Montegomere telefonou naquela tarde e Spencer contou a notícia a Elizabeth os olhos sombrios não tinha medo de ir era estranho mas queria ir por isso sentia muito por ela havia se casado há duas semanas apenas e já ia para a Coreia devia apresentar-se no Fort Ord em Monterey e tinha dois dias para estar lá Elizabeth estava em estado de choque e o juiz Barclay ficou sério ao saber da notícia quer que eu tente tirá-lo filho não senhor obrigado já servi no pacífico antes não seria certo fugir da responsabilidade ele não teria sentimentos corretos a esse respeito mas Elizabeth lutou com unhas e dentes naquela noite havia acabado de casar e não queria perdê-lo mas Spencer manteve-se firme estou certa de que logo estará acabado querida não é uma guerra é ação política é a mesma coisa gemeu ela porque não deixa o papai arranjar tudo para você estava furiosa com ele ele implorara ao pai que ajudasse mas ele só agiria se Spencer pedisse e na verdade admirava-o pelo que estava fazendo só lamentava pela filha mal saíra do vestido de novo e o marido já ia para a guerra parecia tremendamente injusto até mesmo para ele a única vantagem que conseguia perceber nisto tudo era que enquanto Spencer estivesse fora ela voltaria para passar que estava apenas um ano e a faculdade a manteria ocupada enquanto Spencer estivesse na Coreia deu os telefonemas necessários para passar no dia seguinte e ela ficou ainda mais aborrecida quando ele disse que providenciara tudo Elizabeth solucionou em seu quarto com a crueldade do destino em poucos dias tudo o que desejava deslizara por entre seus dedos casara com Spencer e agora ele ia para a guerra e ela voltaria à faculdade como se nada houvesse acontecido como se não tivesse havido casamento o pai não lhe permitiria nem sequer morar em Nova York no apartamento de Spencer Spencer não quero que você vá querida tenho que ir fizeram amor com ternura e ele desejou secretamente que ela não fosse sempre tão cuidadosa gostaria de deixá-la grávida teria algo para entretê-la e para esperar e daria a ele um significado ainda maior para a volta mas ela sempre usava diafragma e no período crucial do mês forçava a usar camisinha nunca corria riscos mas ele não ia discutir naquele momento já tinham problemas suficientes precisava apresentar-se em Fort Ord e ela voltaria a Washington com os pais onde permaneceria alguns dias posso ao menos ir com você para Monterrey eles não vão permitir que eu a veja não adianta volte para sua mãe e seu pai relaxe um pouco antes de retornar à faculdade e antes de se dar conta já estarei de volta e você sempre poderá ir a Nova York e passar o final de semana no apartamento parecia um pesadelo para Elizabeth e ele sentia bastante por um lado embora por outro lado estivesse ansioso para ir gostara da camaradagem da guerra sob certos aspectos e o ano anterior em sua mesa em Wall Street fora tedioso embora não confessasse a ninguém nem a ela admitira mas a ideia de ir à Coreia era excitante ela o levou de carro até Monterrey e após uma despedida longa e chorosa Elizabeth voltou para o lago para ficar com os pais dali a dois dias tomaria um avião para Washington nesse espaço de tempo Spencer já estava envolvida em um curso de retreinamento em combate nem teve oportunidade de telefonar para ela antes de partir Elizabeth chorou com amargura a partida do marido entre seus pais no avião para o leste a mãe deu-lhe um tapinha simpático na mão e estendeu-lhe um suprimento de lenços enquanto o pai dormia a maior parte do voo estava cansado e tinha muito trabalho a sua espera ao voltar para todos eles seria um verão bastante longo Elizabeth só esperava que a guerra na Coreia não fosse muito prolongada queria começar sua vida com o marido 23 Spencer permaneceu no Forte Orde durante sete semanas exercitando-se com obstáculos e manobras simuladas surpreendeu perceber que em cinco anos esquecera tanta coisa mas com o passar da semana sentiu-se novamente saudável em forma e seu corpo poderia lembrar mais do que sua mente todas as noites jogava-se exausto em seu beliche demasiado cansado para falar ou comer ou mesmo telefonar para sua esposa precisava fazer um esforço e telefonar de vez em quando para que ela não ficasse preocupada demais mas Elizabeth reclamava mais do que estava preocupada estava zangada por ele estar longe quando poderia estar em casa indo a festas não imaginar assim o começo do seu casamento mas quem poderia saber que a guerra na Coreia viria a mudar tudo estranhamente para ele foi um alívio o qual não pensara desejar quando casara com ela tinha certeza contudo agora quando telefonava às vezes sentia-se falando com uma estranha ela relatava-lhe as festas a que comparecia com os amigos dos pais e o jantar na Casa Branca com os Trumans aquele estava sendo um momento estranho para Elizabeth casada e ao mesmo tempo parecendo solteira foi a Virgínia hospedar-se com alguns amigos e na semana seguinte sua mãe a levaria de volta a Vassar estou morrendo de saudades querido ela pareceu ainda mais jovem do que antes e ele sorriu eu também logo voltarei para casa mas nenhum dos dois sabia quando poderia demorar meses ou anos e apenas tal ideia a deprimia não queria voltar para Vassar não queria que o marido fosse para longe e mais de uma vez reprovou-o por ter ficado na reserva mas agora era tarde demais o erro já foi acometido e ele estava de novo no exército deram-lhe duas semanas de licença antes de embarcar mas disseram-lhe que deveria permanecer no raio de trezentos quilômetros para o caso de decidirem embarcá-lo antes Spencer quase idiotou ter de contar isso a Elizabeth porque ela desejaria ir ao seu encontro e ele achava que não valeria a pena ela teria que voltar à escola dentro de poucos dias e seria pior ter que dizer adeus novamente e se o chamassem antes ela ficaria muito desapontada finalmente contou que estava de licença e ela concordou que de nada adiantaria ir ao seu encontro com o risco dele deixá-la a qualquer momento ela sugeriu que ele ficasse na casa de São Francisco e ele a sentiu com um olhar pensativo tem certeza de que seus pais não se incomodam não queria se impor mesmo com a casa desocupada não queria que pensasse que estava levando vantagem seja toro agora você é da família vou perguntar a mamãe se você quiser mas sei que ela não vai se importar e Priscila Barclay tomou o telefone prontamente falou com Spencer para que ficasse na casa havia o caseiro e uma senhora chinesa que trabalhavam para eles há anos os quais tomavam conta da casa dos Barclays em sua ausência sinta-se em casa ela lamentava muito a partida do genro sobretudo pela filha Elizabeth estava desalentada desde que deixar Spencer na Califórnia seria um alívio mandá-la de volta à escola ao menos lá ela teria em que pensar enquanto esperava a volta do marido da Coreia Spencer alugou um carro foi para a cidade e acomodou-se em um dos elegantes quartos de hóspedes dispunha de duas semanas só para si e nada para fazer era um alívio afastar-se dos homens com quem estivera convivendo e do mundo das botas de combate e das chapas de identidade estava preocupado com o que ouvira sobre a ação na Coreia parecia uma guerra feia e não estava muito ansioso em voltar ao Pacífico nove anos mais velho do que da primeira vez e com 31 anos não dispunha de tanta boa vontade em ser ousado e corajoso tinha muito o que viver e a morte heróica em uma terra estranha não o atraía muito contudo vez por outra era excitante sentir-se novamente livre telefonara para o escritório de advocacia em que trabalhava ao receber a notícia e todos os sócios veteranos foram simpáticos desejando-lhe boa sorte e dizendo esperá-lo na volta a fim de reassumir o seu trabalho quando a guerra terminasse mas ele teria que repensar tudo isso um dia por enquanto tinha uma brecha para respirar e não estava mais tão certo de querer voltar a Wall Street ainda se interessava bastante pelo mundo criminal e neste campo com certeza não teria oportunidade mas teria que conversar com Elizabeth sobre o assunto antes de tomar alguma decisão drástica e desconfiava que ela ia preferir que ele retornasse a mesma firma em Wall Street Spencer fez uma longa caminhada pela cidade na primeira tarde livre em São Francisco uma tarde quente de agosto e naquele mesmo dia Cristal completava 19 anos estava comemorando um restaurante com um bolo para os amigos e Harry deu-lhe a noite livre ela comprou uma garrafa de champanhe para abrir com a senhora castanha recentemente mudara para um dos quartos melhores quando o corretor de seguros foi convocado para a Coreia era um pouco maior e tinha uma janela que dava para o jardim diminuto de outra casa afora isso nada mudara estava indo bem no show do Harry's e os jornais haviam feito menções favoráveis a ela chegaram até a cantar em diversas festas a fantasia Boyd e Iroko tinham-na visitado duas vezes com a pequena Jane quando Iroko fora consultar o doutor Yoshikawa e o bebê nascera no mês anterior só que dessa vez não teve ninguém para ajudá-la o bebê nascera de nádegas e morrera antes que Boyd conseguisse alguém para ajudá-la fora até uma parteira de Calistoga e deixara Iroko sozinha com Jane por sorte a parteira concordara em ir Boyd não disse que sua esposa era japonesa e ela salvou a vida de Iroko mas esta permaneceu de cama durante um mês e Cristal prometera fazer-lhe uma visita só que temia voltar ao vale mesmo que para visitar a amiga era-lhe demasiado doloroso sabia que Tom ainda mantinha um caso com a irmã de Boyd mas em sua última carta Iroko disse que ele se alistara novamente para ir à Coreia Boyd também havia sido convocado mas há alguns anos sofria de asma e dessa vez recusaram-se a levá-lo felizmente teria sido muito difícil para Iroko ficar sozinha entre vizinhos ainda os cis cinco anos após a guerra as coisas permaneciam do mesmo jeito o ódio que sentiam por ela não diminuíra as recordações permaneciam e os corações estavam igualmente frios sobretudo agora com as hostilidades na Coreia para eles era tudo a mesma coisa coreano japonês a maioria não sabia a diferença Cristalva estava deitada na cama após deixar a senhora castanha sentia-se feliz depois de duas taças de champanhe pensando em sua vida ficou pensando onde Spencer estaria se voltar a alistar-se também não que isso importasse ele saída de sua vida não existia mais exceto em seu coração onde sempre estivera presente e não conseguia evitar de pensar se seu casamento era feliz procurava impedir-se de pensar nele mas não era muito fácil e com o champanhe ele voltava seus pensamentos permitiu-se pensar nele como uma espécie de presente de aniversário naquela noite fazia calor em seu quarto e ela decidiu dar um passeio por North Beach havia pessoas nos restaurantes de pé nas calçadas falando em italiano crianças corriam perseguindo-se escondendo-se das mães sob a brisa quente da noite e por um momento ela lembrou a própria infância Jared implicando com ela estava usando jeans e uma camisa velha e suas botas de cowboy os cabelos compridos presos em uma trança passeando até a esquina para comprar sorvete de casquinha feliz aniversário murmurou para si mesma e então voltou lentamente para a casa da senhora castanha sorvete pingava sujando tudo e ela lutou para não desperdiçar o que se restava parecendo uma criança inclinando-se para evitar os pingos do sorvete com suas botas de cowboy sorrindo para uma garotinha que a observava mas ela não viu o soldado alto e moreno assistindo tudo à distância sentira-se sozinha na casa solitária e caminhara quilômetros naquela noite pensando nela e em sua esposa e tentado pela primeira vez em muito tempo a rever cristal mas satisfizera-se passando pela casa onde sabia que ela outrora morara onde a vira após o dia de ação de graças pensara que ela estaria no trabalho e de fato ela deveria estar seu coração deu um salto assim que a vistou era como rever um sonho a garota de jeans e botas de cowboy de pé na calçada tomando um sorvete e por um instante hesitou em aproximar-se ela parecia uma menina então como se sentiu observada ela se voltou e sentiu-se gelar como sorvete que escorria por sua mão empestigou-se olhou fixamente e então voltou apressada para casa mas ele atingiu os degraus antes dela cristal espere não sabia o que ele diria mas agora era tarde demais sabia que precisava lhe falar spencer não ela voltou se fitou com toda a saudade que sentira e ele teve certeza que erraram em deixá-la sem dizer uma só palavra estendeu a mão e tocou a sua e cristal quis resistir mas não pôde cristal por favor implorou ele só sabia que precisava conversar com ela mesmo que apenas por um minuto apenas para olhá-la e abraçá-la e estar junto dela cristal fitou e ambos souberam que o sentimento ainda estava vivo exatamente como haviam deixado talvez até mais intenso ele não falou apenas puxou-a para si e abraçou-a e dessa vez ela não resistiu spencer soube como fora tolo em ouvir isabete e jorge e ele mesmo errará desposando a outra quando só queria cristal tentara fazer a coisa certa e apesar de tudo errará agora só queria aquela garota com seus cabelos platinados e os olhos cor de lavanda a garota que amava há quatro anos o que vamos fazer dispenser ela sussurrou sob o abraço não sei usufruir o que pudermos acho enquanto pudermos assemelhava-se a um vício reiniciado elisabeth fora esquecida ao olhar cristal por que você voltou ela se referia ao lugar onde morava e não apenas a São Francisco porque tinha que voltar queria vê-la de novo ou pelo menos o lugar onde a vi pela última vez e aí ela fitou com tristeza perdidas todas as forças e resistências restando apenas o amor que sentira desde a primeira vez agora você é casado ler a respeito do casamento nos jornais onde está sua esposa odiava a palavra e precisou esforçar-se para pronunciá-la agora era fácil pensar em como as coisas poderiam ser diferentes se ele não tivesse mantido o noivado ambos pensavam a mesma coisa enquanto se olhavam e Spencer tomou-lhe a mão ansiando beijá-la está em Nova York não queria dizer nem mesmo o nome dela não na presença de cristal estou embarcando para a Coreia daqui a alguns dias e tenho algum tempo livre eu meu Deus cristal não sei o que dizer sinto-me um desgraçado cometi um erro agora percebo que coisa horrível de se dizer após um casamento pensei em estar agindo certadamente disse isso a mim mesmo queria acreditar nisso mas agora que estou vendo minha cabeça está confusa toda a minha vida de cabeça para baixo eu devia ter fugido com você em novembro e mandado para o diabo a coisa certa e ser nobre tínhamos acabado de ficar noivos pensei oh meu Deus o que sei eu parecia angustiado mas por um instante os olhos de cristal lançaram faíscas furiosos ela falou-lhe com voz dura e ele não a censurou e onde eu fico nisso Spencer brincando com você quando está de licença quando tem o fim de semana livre quando consegue escapulir e eu e minha vida depois que você me deixa prometer a si mesma nunca mais vê-lo mesmo se tivesse oportunidade o que duvidava muito não adiantava prosseguir ele fizera sua escolha e ela não se esquecera disso mesmo que ele sim por isso devolver a carta sem abrir exatamente o que você tinha em mente agora ela estava de fato zangada o que a tornava mais atraente aos olhos de Spencer um pouco de diversão antes de partir bem esqueça vá para o inferno ou volte para ela é o que você vai mesmo fazer como da última vez ele afitou com tristeza não podia negar o que ela acabara de dizer embora quisesse queria prometer nunca mais voltar para Elizabeth mas agora estavam casados e Spencer não sabia o que fazer não podia lhe contar que o casamento estava acabado antes mesmo de começar mas era o que pensava e o que desejava queria ficar com o cristal para sempre não posso lhe fazer promessas não posso lhe dar nada agora exceto eu mesmo nesse instante e talvez não seja muito mas é tudo o que tenho isso e o amor que sinto por você o que você quer dizer com isso os olhos encheram-se de lágrimas ela afitou e falou com voz grave e rouca eu também te amo mas e daí o que isso nos traz no momento ele sorriu com tristeza não queria magoá-la e ponderou-se errar em vir mas simplesmente não puder evitar no momento posso lhe mandar cartas da Coreia se aceitar lê-las dessa vez ela se virou para que Spencer não a visse chorar ele era tão bonito e há tanto tempo o amava quando voltou a olhá-lo percebeu que do fundo do coração não se importava com o fato dele ser casado ele era seu naquele momento enquanto estivessem juntos e talvez olhem-se a pena aproveitar aquela oportunidade única e agarrá-la até ele partir para a Coreia Cristal abaixou a cabeça pensando no que ele disser e então lentamente voltou-se e fitou queria ter coragem para mandá-la embora mas não concluiu a frase eu irei se você quiser farei o que você quiser e vou sonhar com você o resto da vida é isso que você quer Cristal baixou os olhos para ela tocando seu rosto com dedos compridos e suaves falando baixinho ele amava teria feito qualquer coisa por ela era exatamente o tipo de amor que ele relatara a Elizabeth o amor que jamais haviam sentido e nunca sentiriam disto ele tinha certeza mas ela sacudia a cabeça os olhos fixos nos dele com adoração silenciosa não não é isso que quero foi honesta com ele sempre fora e Spencer mal lhe ouvia as palavras seu coração disparara talvez só tenhamos direito a isso alguns dias alguns momentos roubados não era muito mas era o que tinham e para ambos valia a pena talvez tenhamos mais do que isso algum dia mas não posso prometer nada ainda não posso não sei o que vai acontecer ele parecia preocupado mas queria ser honesto ela sorriu de forma estranha e tomou a mão de Spencer subindo lentamente os degraus da casa da senhora castanha eu sei ele se sentiu novamente como um garoto seguindo-a para o interior da casa ainda segurando sua mão e observando a massa de cabelos sedosos o corpo longo e esguio subindo as escadas à sua frente ela se voltou com o dedo nos lábios pedindo silêncio retirou a chave do bolso do jeans e ele entrou no quarto Cristal não queria que a senhora castanha os ouvisse nem sem dúvida ela faria uma cena não gostava que as moças trouxessem homens para o quarto nem que os homens trouxessem mulheres de quando em vez acontecia mas quando ela descobria o que em geral acontecia ela se colocava à espreita na porta da frente e registrava sua desaprovação tire o sapato sussurrou Cristal puxando suas botas de cowboy e revelando um par de meias vermelhas que haviam sido do irmão sorriu para Spencer e sentou-se na borda da cama novamente parecendo uma menina em certos momentos ele lembrava com facilidade da criança que ela fora então de súbito ela voltava ser a jovem desejável ele sentou-se ao seu lado sussurrando e ela sorriu timidamente quando ele tocou os cabelos e a beijou foi um beijo suave cheio de saudade e gratidão por ela aceitar o pouco que Spencer podia lhe oferecer te amo tanto ele sussurrou devagar você é tão linda tão boa ardia o desejo por ela e precisou de toda sua força para resistir ao ímpeto de rasgar-lhe as roupas mas quando mergulhou os dedos ágeis em sua blusa percebeu-a recuar por uma fração de segundo Spencer afastou-se pensando no que fizera mas ela o beijou com ardor e forçou-se a permitir que ele a explorasse ele a observou com atenção temendo assustá-la certo de que era virgem está com medo ela sacudiu a cabeça e fechou os olhos ele a deitou com carinho na cama e despiu-a lentamente só parou para acender o abajur e quando a viu esplêndida em sua nudez na cama estreita ele também tirou a roupa e ajudou a entrar sob as cobertas lembrou como ela era tímida quando menina e não quis deixá-la constrangida nem assustada ou magoá-la queria que tudo fosse perfeito para Cristal queria que aquele momento fosse um tesouro para sempre ela era ainda mais adorável do que imaginara e quando finalmente a penetrou ambos gemeram baixinho ela torceu-se em seus braços e ele a beijava sem parar abraçando-a e sussurrando o amor que sentia por ela ficaram deitados juntos por muito tempo e quando terminaram ele a manteve junto de si como se pudesse tornar-se um só corpo e uma só alma se abraçasse durante tempo suficiente e nada o separaria ela permaneceu deitada sonhadora em seus braços e ele franziu a testa ao ver uma lágrima correr-lhe pelo rosto Cristal você está bem? então sentindo uma pontada de culpa está arrependida? tinha tão pouco a oferecer-lhe não tinha o direito contudo sabia o quanto a amava mas ela sacudiu a cabeça e sorriu por entre as lágrimas sussurrando não estou arrependida eu te amo então o que houve? nada ela sacudiu a cabeça de novo mas por um instante a recordação de Tom envolveu-a mesmo sendo aquela experiência tão diferente conte-me ele apertou ainda mais e as lágrimas dela caíram por sobre seu peito nu ela as enxugou mas caíam cada vez mais rápido ele a envolveu em seus braços preocupado precisava tanto dele era tão vulnerável e tão jovem não tinha quem cuidasse dela exceto ele não era justo e logo ele teria que deixá-la não vou lhe deixar enquanto não me contar em que estava pensando estava pensando em como sou feliz ela sorriu por entre as lágrimas mas ele não acreditou você poderia me enganar jurava que você estava chorando adorava estar com ela amava a doce fragrância de sua pele e os cabelos sedosos amava tudo que era dela algo aconteceu com você não foi a voz dispensa era tão cheia de carinho que a fez chorar ainda mais ele desconfiara mas não ousara perguntar e a história dela perseguir Tom com a arma do pai não for esquecida e agora ela o fitou com os olhos triste e a sentiu quer contar? ela sacudiu a cabeça novamente criança não consigo foi tão terrível deve ter sido mas não importa agora meu amor seja o que for já passou e quem sabe se você falar o fardo se tornará menor ela fitou hesitante por um longo instante ponderando no que Spencer pensaria dela se contasse que Tom a estuprara por fim lentamente sabendo que podia confiar nele contou a horrível história ele permaneceu deitado imóvel abraçando-a e deixando que contasse tudo agarrada a ele e soluçando os olhos de Spencer faiscavam enquanto a ouvia mas sua voz foi carinhosa e ela se sentiu segura deitada em seus braços você devia ter matado Tom é uma pena não ter conseguido acho que eu teria acabado com ele se estivesse lá estava falando sério mas ela sacudiu a cabeça com veemência agora sabia mas fora tarde demais para Jarete eu errei se eu não tivesse se não suportou repetir a frase mesmo para Spencer se eu não tivesse feito isso ele não teria matado Jarete oh Spencer a culpa foi minha eu o matei não parava de soluçar nos braços dele que a beijava e abraçava não foi culpa sua nada disso foi um acidente foi culpa de Tom e não sua ele atirou o cristal não você ele estuprou e também não foi sua culpa a simples ideia deixava o louco Spencer crispou as mãos sem perceber diante das imagens que ela pintara o celeiro o rosto sobre ela a brutalidade dele e o assassinato do irmão cristal fitava Spencer com tristeza eu queria matá-lo queria feri-lo tanto quanto ele me feriu errei e Jarete morreu por isso ele pagara o preço e ela também perder o irmão o lar a família foi um preço alto demais pelos pecados de Tom e por um instante Spencer percebeu que se fosse cristal teria puxado o gatilho e era um atirador muito melhor do que ela agora você precisa esquecer não pode mudar os fatos só pode decidir não levar isso com você nunca poderei esquecer o que fiz matou meu irmão não é verdade ele se sentou e ela se aninhou junto a ele que passou um braço pelos ombros de cristal você não fez nada cristal compreende ela voltou a sacudir a cabeça e de pronto ele percebeu que jamais a convenceria ela carregaria a culpa por toda a vida e secretamente acreditava ter sido sua culpa o fato de Tom a estuprar por alguma razão inexplicável e por motivos óbvios ela sentia que mataram o irmão tal convicção mudara sua vida e Spencer não queria que os fatos a marcassem ainda mais você tem que olhar para a frente a partir de agora e pensar nas coisas boas que a esperam você tem seu canto e algum dia poderá fazer uma grande carreira e sorriu e agora você me tem por um minuto ou dia ou talvez a vida inteira ela sorriu e beijou suavemente no rosto ele retribuiu o beijo em seus lábios com renovada paixão enquanto trocavam um beijo ambos pensavam no que aconteceria no que o futuro lhe reservava se é que haveria algo além mas era cedo demais para pensar nisso tudo era novidade entre ambos muito depois já mais calma ela parou de chorar aninhada junto a ele acha mesmo que poderei fazer uma grande carreira parecia difícil de acreditar mas a ideia lhe agradava e ele mostrava-se convencido o que a deixou satisfeita acho sim estou falando sério sua voz é incrível algum dia você será uma grande estrela cristal acredito mesmo nisso não vejo como são francisco parecia a anos luz de distância de hollywood ainda assim ela acalentava seus sonhos e gostava do que estava fazendo dê tempo a si mesma mal começou a vida está apenas iniciando para você quando tiver minha idade as pessoas estarão fazendo fila nas ruas para vê-la ela soltou uma risada ao se imaginar assim e brincou com ele roçando seu ombro com os cabelos louros obrigada vovô respeito pelos mais velhos mas a mão que tocou a coxa de cristal exigia total atenção e um instante depois ela estava deitada em seus braços mais uma vez e tudo foi esquecido quando ela se deu de todo o coração só queria o que tinham até hollywood pareceu distante em comparação com o que tinha ao lado de spencer naquela noite dormiu nos braços dele respirando com suavidade o rosto semelhante ao de uma criança a cabeça no ombro dele spencer nunca se sentira tão feliz em toda a sua vida sabia que vivera para isto pela manhã deram uma longa caminhada e foram tomar café da manhã ela falava animada sobre o restaurante de harry's e como gostava de cantar ali era como sempre estivessem juntos spencer sorria e ouvia a menina tímida desaparecera e ao seu lado havia uma mulher com quem sempre sonhara pareciam recém-casados e ninguém imaginaria que ele era casado com outra cristal conversava com alegria ele ria e curvava-se para beijá-la estava fascinado com tudo que ela dizia para variar ela não falou de política nem das coisas que ele e Elizabeth discutiam era apenas a vida real e as coisas que importavam para os dois depois voltaram ao quarto e fizeram amor de novo e naquela tarde quando a levou ao trabalho ele percebeu aturdido o quanto sentia sua falta cada hora longe de cristal era lhe dolorosa voltou a casa dos barclays a fim de pegar algumas coisas e ficar com ela todo o tempo em que estivesse em São Francisco pensou rapidamente em Elizabeth enquanto arrumava sua sacola mas agora ela não parecia importante nada importava exceto Cristal para desencargo de consciência telefonou para Elizabeth naquela noite após deixar Cristal no trabalho acabou acordando-a embora fosse apenas dez e meia ela se disse entediada e pareceu triste ao perguntar quando ele iria para a Coreia ainda não recebi o aviso assim que souber telefono então disse a ela que estava hospedado em casa de amigos sentia-se muito sozinho na casa dos barclays ela sorriu e ele prometeu voltar a telefonar dali alguns dias se precisasse de algo ela poderia deixar um recado para ele na casa dos barclays de vez em quando ele telefonaria para saber se havia recados mas a voz dele estava fria embora ela não tenha parecido perceber meia hora mais tarde ele deixou a casa e Elizabeth desapareceu de seus pensamentos de maneira tão completa que parecia ter saído de sua vida era quase como se nunca houvesse casado mas ele se recusou a pensar a respeito assistindo Cristal cantar naquela noite sabendo que as músicas eram dedicadas a ele depois do trabalho voltaram a pé para a casa na Green Street nunca se sentira tão feliz e ela estava linda com seu vestido florido deixar os vestidos de cetim no trabalho só eram usados nos shows e ela parecia novamente jovem com os cabelos soltos ou rostos sem maquiagem voltado para ele com um sorriso tranquilo todas as suas tristezas pareciam ter se desvanecido desde que ele reaparecer em sua vida e o mundo de ambos limitava-se a eles apenas Spencer ela o fitou vai escrever para mim quando for embora claro que sim mas ambos sabiam que quando voltasse Spencer teria que enfrentar seu casamento e ainda não sabia o que ia fazer estava vivendo dia a dia e Cristal não perguntara mais nada ele não fez promessas que não poderia cumprir dessa vez não guardou segredos só pensava no que tinham que durante duas semanas foi perfeito para ambos 24 Spencer voltou para Monterrey no dia 3 de setembro e dois dias mais tarde tomaria o avião para Taegu via Tóquio antes de partir foi a São Francisco passar mais uma noite com Cristal Harry deu-lhe folga naquela noite e caminharam durante horas conversando de mãos dadas queriam que a noite jamais terminasse queriam lembrar cada momento juntos nenhum dos dois lamentava nada tudo saía da perfeição não está arrependida não é? ele sempre se preocupava com ela mas em questão de horas pouco poderia fazer por ela teria que ser forte enquanto ele estivesse longe e talvez para sempre depois mas não lhe faltava força ele só lamentava não haver ninguém para olhar por Cristal como gostaria não estou arrependida eu te amo demais para me arrepender de alguma coisa sorriu-lhe Cristal parecia estar em paz mas adulta após as duas semanas passadas com ele sentia-se à vontade com Spencer e as noites juntas haviam sido repletas de paixão mas vou sentir muita saudade de você então lhe lançou um olhar preocupado tome cuidado Spencer não deixe que nada lhe aconteça nada acontecerá tolinha estarei bem voltarei antes de você imaginar mas nenhum dos dois sabia o que ia acontecer quando ele voltasse da Coreia as respostas não pareciam fáceis e talvez jamais o fossem mas Spencer pensou que talvez distância das duas tudo ficasse mais claro sabia que acabaria tendo que tomar uma atitude não podia continuar assim indefinidamente entretanto não fizera promessas a Cristal sobre o futuro e ela não pedira nada só queria dele o que Spencer lhe dera nas duas semanas após encontrá-la na rua tomando um sorvete no dia do seu aniversário voltaram a quarto e fizeram amor pela última vez depois enquanto ele se vestia percebeu lágrimas nos olhos dela sofria ao vê-lo de uniforme mas desceu os degraus decidida quando ele se preparava para voltar a Monte Rei postando-se nos degraus de entrada descalço e de camisola entre telefono quando chegar lá ele sussurrou de novo durante duas semanas conseguir evitar a senhora castanha te amo as lágrimas fizeram-na engasgar com as palavras e ele a apertou com força desejando imprimir o corpo de Cristal em seu pensamento para sempre queria que ela lembrasse dele das duas semanas juntos caso nunca mais voltasse afinal de contas estava indo para a guerra e só Deus sabia o que aconteceria também te amo Cristal foi tudo o que conseguiu dizer descendo apressado os degraus e virando a esquina em direção ao carro estacionado ali um instante depois acenou e afastou-se e ela subiu em silêncio para o quarto tão vazio sem ele Spencer partia e ela sabia que talvez não o visse mais contudo sabia que jamais o esqueceria ele era demasiado precioso e presente em seu coração para deixá-lo agora não importa o que acontecesse ele telefonou quando chegou a Monte Rei chegara o último momento partiria na manhã seguinte às dez e meia depois telefonou para Elizabeth e precisou contentar-se em deixar um recado ela estava em aulas mas para ele foi um alívio evitara durante dias e só telefonara porque sabia ser sua obrigação era difícil fingir e ela o conhecia muito bem captava cada reflexão cada estado de espírito dissecava cada frase mas até o momento embora se sentisse péssimo conseguir enganá-la não foram que planejara mas todos os seus planos haviam ido por água abaixo assim que vira cristal precisava estar com ela enquanto ela permitisse e cada momento com ela fora precioso enquanto o avião voava para Camp Rickman no Havaí se afastando de Monte Rei Spencer via os últimos vestígios da costa oeste pela janela do avião e só conseguia pensar em cristal a garota de seus sonhos a mulher que amava além da razão no mesmo instante ela contemplava o céu sabendo que bem ao sul ele estava partindo para a guerra rezou por sua segurança e fechou os olhos lutando contra as lágrimas e voltou para casa indo em silêncio para o seu quarto que durante duas semanas compartilhara com Spencer de súbito pareceram apenas momentos tanta coisa não fora dita tantas coisas por fazer não houvera tempo ele quisera ir até o vale também mas cristal relutara ao mesmo tempo que queria ver Boyd e Iroco e Jane não desejava encontrar a mãe a irmã ou Tom não queria voltar para lá de novo e duas semanas depois quando Boyd telefonou do posto de gasolina para avisar que a avó de cristal morrera mesmo assim ela não quis regressar a avó Minerva seria enterrada no rancho junto do pai de cristal e de Jared morrera dormindo e Boyd ouvira dizer que a mãe de cristal estava muito triste mas essa endureceu o coração e agradeceu o aviso mas disse que não iria obrigada por me avisar outro capítulo fechado outra que se ia da família só restavam Beck e a mãe que estavam mortas para ela como vai Iroko já está de pé mas tem sido duro para ela você sabe ela chorara o bebê que havia perdido e durante dois meses nada consolara dessa vez o médico avisara que ela não teria mais filhos seria apenas Jane a pequena Jane Keiko o bebê que cristal ajudara a dar a luz com Boyd sua filhada por que não vem me visitar cristal não contou que vira Spencer era um segredo deles quem sabe qualquer hora dessas em seguida hesitante você sabe que Tom foi para a guerra não é foi para a Coreia há duas semanas acho que sua irmã está muito triste ao menos foi o que minha irmã contou acho uma tremenda sorte ela se livrar daquele desgraçado não conseguiu se conter e cristal ouviu os olhos gélidos agora odiava todos eles todos exceto Boyd Iroko e Jane sua vida com eles ficará para trás quem está administrando o rancho acho que sua mãe e Beck elas tem bastante gente capaz no rancho a não ser que todos sejam convocados seria como na época da guerra ao menos era o que parecia uma crueldade apenas cinco anos de intervalo menos pelo menos Boyd não teria que lutar ficava contente por Iroko você está bem cristal estou estou aqui cantando com todo meu coração acontecerá muito mais do que isso mas não queria contar a ninguém nem mesmo aos Webster por que não pensam em vir até aqui vamos tentar e cristal sinto muito por sua avó ela quase esquecer o motivo pelo qual ele telefonara e ele também mas o velho Peterson já fazia sinal para que Boyd voltasse ao trabalho e ele precisou desligar rapidamente obrigada Boyd mande meu carinho para Iroko e Jane e avise-me quando vierem em São Francisco vai deixar ele desligou e ela ficou sentada olhando vazio no corredor da casa da senhora castanha algo errado ela surgia como um fantasma sempre que ouvia algo que considerasse um telefonema interessante cristal voltou-se com um suspiro minha avó morreu que pena era muito idosa a senhora castanha parecia lamentar por cristal tão sozinha tão jovem bonita e decente quase 80 anos acho mas parecia ter 100 e nunca mais vira neta mas cristal não se permitiria pensar nisso agora era tarde demais para isso a avó Minerva se fora e ela tinha muito com o que se preocupar com Spencer na Coreia vai ao enterro a senhora castanha era curiosa cristal só sacudiu a cabeça acho que não você não se dá com a família não é nunca recebia telefonemas cartas exceto de uma pessoa chamada Webster e nunca saia para parte alguma a fora nas poucas semanas em que escondera o garoto em seu quarto mas a senhora castanha fingira não saber de nada porque gostava dela já disse meus pais morreram a senhora castanha se sentiu nunca acreditara muito naquilo mas os olhos de cristal nada revelavam quando a mulher os analisou ela era ainda mais velha que Minerva porém cheia de vida e não pretendia morrer tão cedo como vai seu amigo por um instante cristal não respondeu sabia que a senhora castanha estava se referindo a Spencer e tentou parecer neutra ao subir as escadas para o seu quarto está bem foi para algum lugar ela parou no topo das escadas e baixou os olhos tristes para ela os quais diziam tudo foi para a Coreia a velha sentiu e voltou para a cozinha onde ficou a janela pensar a respeito dele sabia que se hospedara no quarto de cristal mas estava sozinha há tanto tempo que deixou que ficassem o que não lhe era comum cristal não lhe dera problema ao longo daquele ano e ele parecia um bom rapaz uma pena ela estar dormindo com ele mas com uma moça como aquela sem pais e ninguém para olhá-la não era de surpreender mas aquele fora o único homem com quem vira cristal parecia um bom homem decente uma pena ter ido para a guerra esperava assim como cristal que ele sobrevivesse lá em cima em seu quarto cristal deitou-se na cama estreita que compartilhara com ele e chorou rezando para revê-lo para que ele vivesse e voltasse para ela talvez para sempre até o resto do que ele e voltasse para a guerra para a guerra e voltasse para a guerra em cima para a guerra